A Divina Comédia, Purgatório, de Dante Alighieri, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota introdutória. O Purgatório é formado pela grande montanha que se ergue do lado oposto a Jerusalém. Essa localização faz com que haja 12 horas de diferença entre o Purgatório e essa cidade sagrada. Se é manhã em Jerusalém, e é meio-dia no Purgatório. Se é meio-dia no hemisfério norte, e meia-noite no sul. Na sua base há uma praia onde as almas chegam e esperam para subir até o degrau destinado a elas. Elas vêm das margens do rio Tibre, nas quais são apanhadas um anjo barqueiro que as conduz até o sopé do Purgatório. Nessa montanha, ao contrário do inferno, as almas espiam sete pecados em ordem decrescente de malignidade, soberba, inveja, ira, preguiça, avareza e prodigalidade, gulho e luxúria. Como no inferno, há uma antessala, chamada de antepurgatório. Nela as almas aguardam o momento de passar pela porta do Purgatório, protegida a um anjo que determina o degrau em que elas devem ficar para espiar suas faltas. Nessa antessala ficam aqueles que se arrependeram tardiamente ou no limiar da vida, entre os quais estão os excomungados, os indolentes, os que foram assassinados violentamente e os governantes negligentes. Ficam ali o tempo que a providência destina a essas faltas. A alma de Catão, político romano que se suicidou negar-se a viver sob o governo de Júlio César, recebe as almas na praia do Purgatório. Simboliza o homem justo, defensor da República Romana, que preferiu morrer a viver sem liberdade. No primeiro degrau espiam seus pecados, sob imensas pedras, os orgulhosos ou soberbos. No segundo degrau estão os invejosos. No próximo, o terceiro degrau. Há uma fumaça espécie escura onde vagam os iracundos. A preguiça ocupará o quarto degrau, no qual os pecadores correm sem parar. No antepenúltimo degrau estão os avaros e os pródigos. A gula é o pecado do sexto degrau, onde se vê uma árvore cuja raiz está no alto e a copa embaixo. O sétimo e último degrau é destinado aos que pecaram pela luxúria, cujos faltosos estão envolvidos pelas chamas. Depois do último degrau se chega ao paraíso terrestre, onde estão os rios Letes e o Noé, cujas águas fazem, respectivamente, esquecer dos pecados e lembrar das boas ações. Ali também está Matelda, o grifo, o cortejo dos sábios, as sete damas que representam as virtudes cardeais e teologais, além de Beatriz, que irá até lá para encontrar Dante e conduzi-lo ao paraíso. I.5.M. Cantam depois de saírem do inferno, Virgílio e Dante chegam à praia do purgatório. Ali sentem o ar mais serene e veem o céu estrelado. Encontram o guardião daquele reino, Catão de Útica, político romano e personagem da farsalha, Dilucano. O romano os interpele e logo conhece que ambos vêm do reino dos mortos amando dos céus. Diante disso, Catão explica a eles o que devem fazer antes de subirem à montanha do purgatório. Que as velas da Nau de Melgen infunem-se, para singrar águas melhores, agora que deixam para trás Martão Cruel. Cantarei aquele segundo reino onde o espírito humano se purgue e torna-se digno de subir ao céu. E que a defunta poesia ressurja, ó divinas musas, pois ela é vossa. E que Calilpe venha para acompanhar meu canto com o som que as miseráveis pegas ouviram. E que clamam perdão. 103. A doce cor da safira oriental espalhava-se pelo ar sereno, desde as primeiras horas do dia. Meus olhos voltaram a deleitar-se com o que viam assim que saí da aura morta, que me deixaram os olhos e o peito contristados. Vênus, o belo planeta que conforta os amantes, trazia a alegria do oriente, cobrindo com seu véu a constelação de peixes, que lhe servia de escolta. Virei-me à direita e concentrei a mente no outro polo e seis quatro estrelas jamais vistas a não ser pelos primeiros homens. 104. O céu parecia em júbilo graças a essas luzinhas. Ó hemisfério boreal, viúvo sítio em que vivemos, onde se é privado de vê-las. Ao olhar ligeiramente para o outro polo, lá onde a ursa maior já tinha desaparecido, seis um velho, sozinho, cujo aspecto era digno de tanta reverência como a que o filho devota ao pai, tinha uma barba comprida e grisara como seus cabelos, os quais lhe caíam no peito dos dois lados. Os raios das quatro luzes santas adornavam seu rosto, que eu via como se o sol estivesse à minha freente. Quem sois vós que galgastes pelo leito do rio cego, escapando da prisão eterna? Disse ele, mexendo os fios brancos e honestos da barba e cabelo. Quem vos há guiado ou vos serviu de lanterna, fazendo-vos sair da noite profunda que deixa o vale infernal eternamente escuro. As leis do abismo foram quebradas, ou mudaram no céu as ordens, deixando vir os danados às minhas grotas. Meu guia, então, me agarrou e, com palavras e gestos, me fez ajoelhar e baixar a cabeça. Depois respondeu, traço a que não cheguei a mim. Senhora desceu do céu, e a pedido dela acompanhei e ajudei este aqui na travessa. E se queres que te explique mais sobre nossa condição, qual sua verdade e como ela é, não posso te negar. Este é que não viu ainda a noite última, vivo está, mas a sanidade quase lhe escapou de vez, caso eu não chegasse junto dele quando se perdeu. Então, como eu disse, fui enviado até ele para guiá-lo pelo reino dos mortos porque não havia outro caminho. Caminho este que me trouxe até aqui. Mostrei a ele todos os condenados e agora pretendo mostrar-lhe os espíritos que purgam seus pecados sob tua custódia. Dizer-te como trouxe até aqui demoraria muito, vendo alto a virtude que me ajuda a conduzi-lo para ver-te e ouvir-te. Deve agradar-te a chegada dele, pois ele busca a liberdade, tão a ti, como sabe bem quem a própria vida recusa em troca dela. Tu o sabes, porque não te foi desonrosa a morte íntica, onde deixaste a veste que no grande dia vestirás novamente. 105 As leis eternas não foram violadas porque este vive-me e nós não me prende, pois venho daquele círculo onde estão os olhos castos de tu, Márcia, que lhes ainda teu coração santo pede, que te considera tua ainda. Deixa-nos caminhar pelos teus sete reinos. 106 Que a ela darei notícias de ti quando eu retornar, e lá embaixo serás lembrado dignamente. Ele disse então, traço Márcia agradava-me tanto aos olhos enquanto estive entre os vivos que tão graciosamente a fiz voltar para mim. 117 Agora ela mora para lá do maldito rio, onde não posso ir mais, segundo a lei que a pôs longe de mim. Mas se a senhora te ordene e te rege, como disseste, não precisas me bajular, basta-te que ela me requeiras. Vai, então, e pega um junculis e singeste aí e depois lava-lhe o rosto, até o ponto de extinguir-lhe toda a sujeira, porque não conviria ter nos olhos alguma nó do infernal ao dirigir seu primeiro anjo, um dos que guardam a entrada do paraíso. 118 Naquela ilhota ali, em sua parte mais baixa, lá onde as ondas quebram, cresce o junco sobre o lamaçal, onde planta alguma com folhas ou tronco sobreviveria, pois não se inclinariam à batida das ondas e se quebrariam. Depois não retornei dali, pois o sol vos mostrará o caminho mais suave para subir o monte. Logo desapareceu, e me levantei sem falar e aproximei-me do meu guia, endereçando meus olhos a ele, que disse, traça o filho meu, segue meus passos, voltemos, ali disseremos até a praia lá embaixo. A alba avencia as sombras da manhã, que fugia à nossa frente, quando percebia longe as espumas marinhas tremularem. Andávamos um amplo deserto como alguém que caminha perdido e parece andar em vão. Quando chegamos ali onde a neblina ainda briga com o sol, onde uma brisa ainda a sustenta, meu mestre pôs suavemente sobre a plantinha as duas mãos abertas. Eu, atento ao que ele ia fazer, aproximei minhas faces dele, chorando. Com o junco, ele trouxe ao meu rosto a cor que o inferno havia escondido. Chegamos então ao leito deserto que jamais vi alguém em suas águas navegar e delas voltar. Aqui me singiu com o junco, tanto mais quanto outro desejava. Oh, que maravilha! Bem ali onde colher a humilde planta, outra nascia, subitamente. 102 U.S. Poetas, depois de caminharem bastante pelas areias do antepurgatório, avistam luzes brancas, ao longe, vindas do mar. Logo o Virgílio distingue no centro delas as asas de um anjo enviado Deus. O ser celeste comanda um barco onde estão inúmeras almas. Elas são depostas na praia e, assim que põemos pés na areia, perguntam aos poetas qual o caminho para a montanha. O Virgílio diz não saber também. Nesse meio tempo, Dante reconhece o seu velho amigo, Casella. O poeta florentino tenta, em vão, abraçá-lo e depois lhe pede que cante para ele. Casella atende ao pedido do amigo. Todas as almas se sentem embevecidas pelo canto até serem repreendidas. Escatão, que lhes lembra da obrigação de seguirem seu caminho. No horizonte, despontava o sol, cujo arco cobria Jerusalém em seu ponto mais alto, ao meio-dia, enquanto a noite avançava no rio Ganges, que está no lado oposto ao arco, sob a constelação da balança, que cessa de acompanhá-la quando supera a duração do dia. As faces brancas e vermelhas da bela aurora, depois de algum tempo, ficaram laranja. 107. Íamos ao longo da praia como as gentes que pensam no seu caminho com o coração enquanto seu corpo quer pausa. E eis que, neste alvorecer, em que Marte torna-se mais vermelho, rodeado um denso vapor, lá no poente, no ponto mais baixo, em cima do chão do mar, surge uma luz vindo muito rapidamente, mais veloz do que qualquer coisa jamais vista antes. No tempo de virar-se e olhar para o meu guia para perguntar-lhe algo, a luz tornou-se maior e mais luminosa para nós. Em seguida, de ambos os lados apareceu algo indefinido, branco, e abaixo mais outro. Meu mestre não se mover até avistar asas entre as luzes brancas. Então, quando viu nitidamente o barqueiro, gritou, traço rápido, rápido, de joelhos. Eis o mensageiro de Deus. As mãos, reverenciou com as mãos, já, já verás um anjo enviado dos seus oficialmente. Vê que ele ignora os aparatos humanos. Não quer remos, tampouco vê-las, a não ser suas asas, que o trazem de litorais tão distantes. Vê como elas são rígidas, movendo-se no céu com penas eternas, que não mudam como os pelos dos mortais. Depois abaixei-me, porque quanto mais o pássaro divino se aproximava mais claro ficava, tornando impossível olhá-lo. Ele vinha até a margem como uma barca leve e rápida, tanto que a água mal o tocava. Na popa estava o celestial barqueiro, cuja beatitude estava ali inscrita na face, e, sentados, e em centenas de espíritos. Em Exitu Israel de Egipto, cantavam todos juntos, a uma só voz, este trecho e todo o restante do Salmo. 108 depois fez o sinal da cruz, enquanto as almas se lançaram para fora do barco, tocando os pés na praia. Como veio, veloz, o anjo foi embora. A turba que permaneceu ali agia como selvagens naquele lugar, pois pareciam desconhecê-lo, olhando ao redor, como quem se depara com coisas novas. Todos os lados o sol iluminava o dia. Seus nobres raios caçavam no céu a constelação de Capricórnio, que aquela hora ia se pondo. Nesse momento, os recém-chegados levantaram a cabeça em nossa direção e nos disseram, Traço se souberdes, mostrai-nos o caminho até a montanha. Virgílio responde, Traço acreditais que somos velhos conhecedores deste lugar, mas somos peregrinos como vós. Acabamos de chegar, outra via, tão áspera e dura, que subir a montanha não será nada. As almas que se deram conta de que eu estava vivo, verem-me respirar, ficaram mortificadas. E tal como a multidão que acorre ao mensageiro que leva a Oliveira e finca o pé para ouvir suas novidades, assim aquelas almas afortunadas me encaravam, quase se esquecendo de irem purificar-se. Seis uma delas tomara frente para abraçar-me tão afetuosamente que fiz o mesmo em sua direção. Oh sombras ocas, exceto no aspecto, três vezes envolvi com os braços e três vezes meus braços bateram no meu peito. Creio que a surpresa estampou-se em meu rosto porque a sombra sorriu e recuou. Eu, a seguindo, lancei-me a ela de novo, mas ela suavemente disse para que eu parasse. Então reconheci quem era e rogui-lhe que se detivesse um pouco para falar-me. Então, respondeu-me, traço assim como eu te amei com meu velho corpo, te amo agora sem ele, isso me detenho. Mas que não paras, case-la, meu amigo, para poder voltar outra vez aqui. Faço esta viagem, disse o traço. Mas e tu, que estás aqui ainda depois de morto há tanto tempo? E ele a mim, traço ninguém me outrajou aqui. O anjo que ali leva quem quer e quando quer me negou várias vezes a passagem. A justa vontade o guia. Entretanto, há três meses ele liberou a entrada, meio de indulgências, sem nada nos opor. E ali, eu, que estava à margem do terreno, onde o rio Tibre se enforça, fui bondosamente recolhido, para aquela fosa agora ele bate as asas, pois ali sempre recolhe as almas que não caem rumo ao aqueronte. E eu, traço-se a nova lei sob a qual estás não te tolhe a memória ou a capacidade de executar o amoroso canto que consegui apaziguar todas as minhas dores no outro mundo. E se isso te agradar, consola agora a minha alma, que, junto com o corpo, chegou até aqui muito cansada. Amor que em minha mente fala, começou ele em tão tão docemente que tal doçura ainda soa dentro de mim. O meu mestre, eu e toda aquela gente que o acompanhava estávamos tão contentes que nada mais parecia perturbar-nos o espírito. Estávamos todos estáticos e atentos às notas musicais quando o honrado velho gritou, traço que é isso, almas lerdas, que negligência, que atitude é esta, correia a montanha para despojar-se do cascão que vos impede de ver a Deus. Tal como os pombos bicando que ireram joio, quietos, sem estufar o orgulhoso peito, assustam-se quando algo lhes aparece e isso rapidamente abandonam tudo a fim de protegerem-se de mal maior. Assim seiza aquele rebanho recém-chegado deixar para trás o canto e ir em direção à encosta da montanha como o homem que foge sem saber dos riscos que corre. Nossa partida tampouco foi menos atribulada. 113 Enquanto as almas correm para a montanha do purgatório, Dante se aproxima de Vergílio, que diminui o passo, e ultrapassa. O florentino de repente se assusta quando não vê a sombra de Vergílio à sua frente. Olha para trás e, aliviado, vê o poeta latino. Este lhe explica que os seres celestes são varados pelas luzes. Isso não produzem sombras. Ao chegarem ao pé da montanha, eles pedem ajuda às almas para encontrarem uma trilha a fim de subir em costa. Ali estão as sombras dos excomungados que se arrependeram de seus pecados só na hora da morte. Entre elas está o rei Manfredo, da Sicília, com quem Dante conversa. Embora a súbita fuga as dispersasse pela planície, as almas se dirigiram ao monte onde a justiça tudo o anima. Eu me juntei à minha fiel companhia, sem a qual como eu seguiria adiante. Quem me ajudaria a subir a montanha? Vergílio parecia sentir remorso. Honrada e clara consciência, mesmo uma pequena falhaia ali amarga. Quando seus pés deixaram de lado a pressa que enfreia que esse toda a dignidade, minha mente, que estava presa a esse fato, arejou-se e, em busca de outras coisas, levantei a cabeça em direção à colina em que se ergue do mar, como nenhuma outra, em direção ao céu. O sol, que atrás de nós estava vermelho como fogo, não reproduzia diante de mim a sombra daquele que vinha em meu apoio. Voltei-me para trás com medo de ter sido abandonado. Quando eu não sei, quem me conforta? Só, diante de mim na terra escura. Traço que ainda desconfias. Começou a me dizer traço. Não acreditas que estou contigo e que eu te guio. O sol vai declinando agora lá, onde está sepultado o corpo dentro do qual eu fazia sombra. Meus ossos estão em Nápoles trazidos de brindes e, onde fui tolhido da vida. Agora, diante de mim não há sombra. Não te surpreendas mais isso, pois entre os seres celestes nenhum interrompe os raios do outro, mas sofreiam os tormentos do fogo e do gelo como sofreiam seus corpos. Assim a virtude dispõe, mas como faz isso não nos revela tampouco deseja fazê-lo. Louco é quem espera que nossa razão possa transpor o infinito caminho da substância formada a três pessoas. Contenta-te, humano, com o que, por que, se pudesses ver tudo, não haveria que Maria ter parido. E isso desejaram sem êxito tais homens, que o desejo deus sentirão eternamente no limbo como castigo. Entre eles estão Platão e Aristóteles e muitos outros. Baixou a cabeça e mais não disse. E aturdido ficou. Nesse meio tempo chegamos ao pé da montanha, onde encontramos uma rocha tão inclinada que tentar galgá-la com nossas pernas seria inútil. Entre Lérice e Túrbia, na costa da Ligúria, a rota mais ingrime e agreste, perto dessa nossa frente, era ampla e agradável. Ora, quem sabe do outro lado a colina seja menos abrupta, disse o meu mestre firmando o passo-traço. E possa subir nela quem não tem asas. Enquanto ele com a cabeça abaixo examinava o caminho, e eu olhava para o alto, ao redor da rocha, da esquerda surgiu um grupo de almas, vindo em nossa direção, com um passo tão lento que pareciam paradas. Olha, mestre, eu disse traço, eis ali quem pode nos ajudar, se tu te só não poderes. Ele olhou então, sereno, e respondeu, traço vamos até lá porque andam muito devagar. E mantenhas a esperança, filho querido. Ainda estavam longe, depois de andarmos muito, à distância de uma pedra arremessada um bom lançador, quando se apertaram todas juntas às duras paredes da escarpa e ali pararam, como alguém tomado pela dúvida. Ó bem acabados, ó espíritos eleitos, começou Virgílio traço, pela paz que creio vós todos esperais, dizei-nos onde a montanha jaz acessível de modo que seja possível subi-la, porque perder tempo, para quem conhece bem o seu valor, desagrada muito mais. Como ovelhas do que saem do ouviu, uma, duas, três, enquanto outras, mais tímidas, esperam, virando olhos e focinhos para o chão, e o que a primeira faz as outras fazem. Se ela para, outras a emitam, quietas, sem se perguntarem que, assim se esmoverem-se os que estavam à testa daquela manada afortunada, cujos rostos eram humildes e o caminhar digno. Quando os que vinham à frente viram a luz do sol interrompida no chão, à minha direita, onde se estendia a minha sombra até a gruta junto à rocha, se detiveram e deram um passo para trás, e os que vinham atrás, sem saber a razão, fizeram a mesma coisa. Sem me perguntares, vos digo que este corpo que vedes é humano, isso interrompe a luz do sol. Não vos admirai, no entanto, mas credi que procura subir essa parede com a ajuda virtuosa dos céus, assim disse o mestre. E aquela gente digna, traço voltai, disseram em coro, e entrai na fila, atrás de nós traço, fazendo sinal com o dorso das mãos. E um deles começou. Quem quer que sejas, continua andando e volta o rosto para mim e tenta recordar em tua mente se já me viste lá no outro mundo. Virei-me e o encarei, era loiro, belo e de aspecto gentil, mas uma ferida lhe dividia as sobrancelhas. Quando humildemente neguei lhe conhecê-lo, ele disse, traço agora olha, mostrando-me uma chaga no meio do peito. Depois, sorrindo, disse. Sou Manfredo, neto da Imperatriz Constança, razão que te peço que, quando retornares, procure a minha bela filha, mãe dos reis da Sicília e de Aragão, e diga a verdade a ela, caso lhe tenham dito outra coisa. Depois que a minha vida foi rompida dois golpes mortais, eu me voltei, chorando, aquele que a todos perdoa. Meus pecados foram horríveis, mas a bondade infinita tem braços tão grandes que toma para si aquilo que se dirige a ela. Se o bispo de Cozenza, que veio atrás de mim a pedido de Clemente IV, tivesse compreendido bem essa face de Deus, meus ossos ainda estariam perto da ponte de Benevento, sob a proteção de pesadas pedras. Hoje, banhos a chuva, e o vento os agita fora dos limites do reino de Nápoles, à beira do Rio Verde, para onde ele os levou sem vela, sem respeito. A excomunhão não faz perder a alma, não a impede de voltar ao bem, ao eterno amor, enquanto houver um fio de esperança. Todavia, como vivi enquanto mais desobediência à Igreja, convém que eu fique aqui ao pé desta escarpa, trinta vezes o tempo que permaneci excomungado, caso boas e piedosas orações não encurtem esse decreto. Vê então se podes felicitar-me revelando a minha boa constância como me viu aqui. A que sofreio, pois com a ajuda daqueles que estão lá, entre os vivos, muito se avança neste lugar. 109 graus se usando 4 sem um sol alto, os poetas começam a subida. Dante se espanta de ver o sol à sua esquerda e Virgílio explica-lhe a razão disto. No purgatório estão no hemisfério oposto ao do mundo dos vivos. Cansado, Dante quer saber o quanto ainda subirão e quão dura será a subida. Virgílio diz a ele que quanto mais alto estiverem menos sofreio e dá-se a caminhada. Num terraço onde pararam para descansar, conversam com Belacqua, alma que deve esperar ali antes de iniciar a subida. Quando o deleite ou a dor verdadeira são compreendidos uma de nossas faculdades, a alma em uma destas se concentra, e de nenhuma outra potência mais se vale, e isso revela o erro de quem crê que haja mais de uma alma em nós. Então, quando se ouve ou se vê algo muito intenso, a isso a alma se volta e o tempo escoa sem que o homem o perceba. Uma faculdade da alma é que escuta e a outra é a que absorve inteiramente. Quando essa está ligada, da outra se desliga. Disso tive a experiência verdadeira ouvindo e admirando aquele espírito, pois nem havia me dado conta de que o sol já havia subido 50 graus nesse meio tempo. Foi então que em uníssono nos gritaram aquelas almas. Traço tendes aqui a resposta a vossa pergunta. — Maior era o buraco que eu seis no arbuço camponês vedar com um forcado de estrepes quando a uva amadurece do que aquele caminho onde subimos. Meu guia à frente e eu atrás, sozinhos, assim que aquele bando de sombras partiu. Vai-se a San Leo, desce-se em Noli, chega-se ao alto de Bismantova até o cume usando os pés. Mas aqui convém ao homem voar. Com asas ágeis e desejo em forma de plumas, e eu atrás conduzi do Virgílio, que me dava esperanças e iluminava-me. Subimos entre a rocha escarpada e todos os lados me apertavam suas paredes, as quais galgávamos com os pés e o socorro das mãos. Depois que chegamos no plano superior da rocha, num platô descoberto, eu disse, — Traço mestre, que caminho faremos? E ele a mim, — Traço não dê nenhum passo incerto, segue-me e avancemos até aparecer alguma escoltas sábia. O cimo era tão alto que nossa visão não o alcançava, e a encosta era muito íngreme, tinha meio quadrante de inclinação. Estava cansado, quando comecei a falar, — Traço ó doce pai, vira-te e vê como fico para trás caso não pares. Ele disse, — Traço meu filho, arrasta-te mais um pouco, só até ali, apontando-me um degrau pouco acima, que circunda esse lado da montanha. Tanto me estimularam essas palavras que prossegui, quase engatinhando, até junto a ele, de modo que o platô que ele indicara já estava sob meus pés. Sentamos-nos os dois ali voltados para o levante onde havíamos subido e ficamos contentes só de olhar esse caminho já percorrido. Em seguida miramos as praias lá embaixo e depois, para cima, em direção ao sol, admirados de ver os seus raios, vindos da esquerda, ferirem nossos olhos. 110 Virgílio, percebendo que eu estava bem admirado de sol se pôr entre nós e o aquilão 111, me disse. Se Castor e Pollux 112 estivessem agora ao lado do sol, que tanto no hemisfério de cima quanto no de baixo conduz a luz, tu verias o zodíaco avermelhado e mais próximo do ursa maior, desde que ele seguisse pelo seu velho caminho. Como queres entender isso com a razão? Imagina-se-on e a montanha do purgatório sob o mesmo horizonte, mas em hemisférios opostos, nos quais o sol segue a sua jornada, a mesma em que Faetontes 113 descarrilou o carro do pai. Isso mostra que o mesmo caminho é cumprido nos dois polos. Isso teu intelecto entende, se estás bem esperto. Caro mestre, disse o traço, jamais seis com mais clareza isso que agora distingo, justo quando o meu engenho parecia ausente, que o centro do círculo do motor superior, chamado propriamente de Equador, fique entre o sol e o inverno, o que explica a distância que o vemos daqui e ser a mesma que vê os hebreus que estão em Jerusalém, no hemisfério oposto. Mas, se puderes me dizer, gostaria de saber o quanto havemos de subir ainda pela montanha, cujo topo meus olhos não alcançam. E ele, traço a esta montanha de tal modo peculiar que no início é mais opressivo subi-la do que o será mais acima. E então, quando ela te parecer bem suave, de modo que teu andar pareça bem leve, como quando se navega a favor da corrente, chegarás ao fim desta vereda, onde e quando poderás repousar. Mas não digo, e o que eu disse tenho como verdadeiro. Mal acabara de falar. Perto de nós sou uma voz. Talvez, antes de seguir, precisei sentar um pouco. Ao ouvirmos a voz, nos viramos e vimos à esquerda uma pedra enorme, que nenhum de nós havia notado antes. Atrás da rocha havia pessoas à sombra, de um modo bem negligente. Um deles, que me parecia bem cansado, sentava-se abraçando os joelhos, entre os quais pendia o rosto voltado para baixo. Ó meu doce senhor, disse o traço, observa aquele ali que se mostra tão desmazelado, como se a preguiça fosse sua irmã. Então a alma virou-se em nossa direção e levantou a cabeça, colocando o rosto cima das coxas, e nos disse, traço ora, sob tu, então, que és tão valente. Reconheci-o então e, mesmo sentindo ainda a falta de ar que a pressa de há pouco me agoniara, andei até ele. Assim que cheguei perto, ele ergueu com muito gusto a cabeça e disse, traço entendendo, agora que o sol leva no ombro esquerdo o carro de Apolo. Seus gestos indolentes e as breves palavras puseram-me nos lábios um fio de riso, e em seguida eu disse, traço beláqua, a mim não doem as palavras tuas, mas diz, que estás sentado aqui. Esperas teu guia ou retomaste teus antigos hábitos? E ele, traço ó irmão, subir para quê? Se o anjo de Deus não me deixaria adentrar os martírios do purgatório antes que eu fique aqui, no antepurgatório, o mesmo tempo que o céu girou a minha volta no mundo dos vivos, pois só nos últimos suspiros é que me arrependi de meus pecados. Se nem mesmo as preces me ajudam, nem que venham de um coração elevado, que vive em graça, só posso esperar, pois no céu não serão ouvidas. A essa altura o poeta mantuando a minha frente subia, dizendo-me, vem já, vê, o meridiano já é tocado pelo som enquanto a noite cobre já o oceano e o céu de Marrocos. No hemisfério oposto.105S poetas continuam a subir. Dante se distrai com as sombras atrás de si e isso é advertido Virgílio. Este diz para continuar andando mesmo que elas venham conversar com ele. Logo elas se aproximam, e três delas conversam diretamente com o poeta italiano. São as almas que foram assassinadas, mas que ainda tiveram tempo de se arrependerem. São elas, Jacopo Delcaceiro, Buonconte de Montefeltro e Pia de Ptolomei. Todos narram a forma pela qual foram mortos, além de pedirem a Dante que fale deles quando retornar ao mundo dos vivos. Já havia me distanciado daquela sombra e seguia os passos do meu guia quando atrás de mim, apontando-me o dedo. Uma delas gritou, traço verde, parece que a luz do sol não penetra aquele que vai atrás, que caminha como um vivo. Voltei-me e olhei para onde vinham aquelas palavras e seis as sombras olharem para mim e para a luz que eu interrompia. O mestre me disse, então, que te distraz assim a ponto de afreiochares teus passos. E que te importa o que murmura essa gente. Segue-me e deixe-os falar. Faz como a torre que, firme, não cai jamais, nem quando lhe sopram os ventos em seu topo. Porque o homem que deixa um pensamento seguir-se a outro afastase do seu alvo, pois a força de um contra o outro resta inútil. O que podia dizer é não ser sigute. E isso onde se, enquanto fui tomado pela cor rumbra que faz o homem ser digno de perdão. Nesse meio tempo, na diagonal, vinham atrás de nós mais sombras cantando o miserere, verso e verso, quando se deram conta de que meu corpo impediu os raios de sua ultrapassá-lo, alternaram o canto para um ó, longo e rouco. E dois deles, no papel de mensageiros, correram ao nosso encontro e perguntaram-nos, traço e dizem-nos sobre vossa condição. E o meu mestre, traço e diz até aqueles que vos enviaram até aqui e dizem que o corpo deste aqui é de carne. Sim, se parastes para ver a sombra dele, como imagino, essa é a minha resposta. Um raio, e ele vos será grato. Não seis estrelas cadentes cruzarem tão rapidamente o céu, nem as nuvens de agosto relampejarem no sol poente tão rápidas, como velozes aquelas sombras voltaram de onde vieram. E ali reunidas, junto com os mensageiros, voltaram-se todas, em filas, em nossa direção. Esta gente toda virá até nós, disse o poeta traço, mas não pares, segue e os escuta enquanto caminhas. Oh há uma feliz que anda com os membros com os quais nasceu, vinham gritando traço, anda mais devagar. Olha se já nos viste alguma vez. E, se viste, fala de nós lá no outro mundo. Mas que continuas a andar, que não paras, fomos todos assassinados e pecadores até o último minuto de nossas vidas. Então uma luz celestial nos acolheu. De modo que, arrependidos e compassivos, saímos da vida confortados Deus, e desejo de vê-lo nos agonia. E eu, traço apesar de olhar bem os vossos rostos não reconheço nenhum, mas se quereis que eu faça alguma coisa, espíritos bem-nascidos, dizei, que o farei em nome da paz força da qual meu guia, de reino em reino, a que me leva e traz. Um deles começou, então, a falar, todos confiamos em tua ajuda sem precisar jurá-lo, desde que nada impeça o teu querer. Peço-te, então, eu que à frente dos outros falo, caso vejas de novo a região que fica entre a Romã e o reino de Carlos de Anjou 114, que rougues aos habitantes de Fano que orem em mim para que eu possa, o quanto antes, purgar-me de minhas graves ofensas. Nasci em Fano, mas as profundas feridas de onde saiu o sangue que me influía foram feitas em pádua, no berço da família Antenori, justo onde acreditava sentir-me mais seguro. Mas foi aquele da cidade de este, Azu 8, que as mandou fazer, pela ira que me tinha muito maior do que se admitiria. E se eu tivesse fugido para Mira antes de ser apanhado em Oriago, ainda estaria lá, no mundo onde se respira. Corri então para o palude, mas tantos juncos quanto a lama do pântano me derrubaram e seis do sangue das minhas veias formaram o lago na terra. Outra alma disse, em seguida, traço-se o desejo que te trouxe até aqui e se cumprir. Tempredade me ajuda. Fui de Montefeltro, sob o um conte. Giovanni e outros descuidaram-se de mim. Isso sigo de cabeça baixa entre os outros. E eu a ele, traço que força ou que ventura te levou para fora de Campaldino, pois ninguém sabe onde está tua sepultura. Oh, respondeu ele traço, ao pé do casentino corre um riacho que se chama Arquiano, que nasce junto à ermida, nos apeninos. Ali onde esse nome se perde, cheguei com uma ferida na garganta, para onde fugia a pé e sangrando pelo caminho. Ali perdi a vista, e minha voz parou no nome de Maria. Lá caí, onde só minha carne ficou. Direi a verdade e tu a dirás entre os vivos. O anjo de Deus me apanhou, enquanto o diabo gritava, ei, anjo, que me privas do que é meu. Tô lhes minha parte consagrada ao eterno por uma mera lagrimazinha? Mas tratarei da outra parte, do corpo, de outro jeito. Sabes bem como no ar se recolhe o vapor úmido que, assim que se resfrelha, em chuva volta a terra. Pois então o mal, cujo intelecto só o mal quer, moveu fumaça e vento com a força que a natureza lhe deu. Então a planície de Campaldino, quando o dia acabou, foi coberta um nevoeiro, e o céu fechou. O ar, impregnado de umidade, em água se converteu. A chuva caiu e fossas se romperam onde a terra não absorveu. E como é comum aos grandes rios, ele precipitou-se no arno, tão veloz que nada pôde contê-lo. Meu corpo freio foi arrastado até a foz do arqueano e arremessado no rio arno, onde desfez a cruz que meus braços haviam formado em meu peito, na hora em que a dor e a morte me venceram. Depois de lama e pedras meu corpo foi coberto e ali se singiu. Ei, depois, quando retornares ao mundo e te veres descansado dessa longa jornada, disse o terceiro espírito logo depois do segundo traço. Recorda-te de mim. Sou Pia. Siena me fez. Desfez-me Marema. Bem sabes aquele que antes me deu aliança e me desposou com uma gema. 115 graus Seus Anto Seisues poetas, ainda no antepurgatório, encontram almas que foram assassinadas de forma violenta. Dante menciona alguns deles até encontrar a alma do mantoano sordelo. Conterrâneo de Virgílio, ambos se abraçam, emocionados. Em seguida, o poeta florentino começa sua invectiva contra Itália e Florença. Quando termina o jogo de dados, o perdedor se afasta melancólico, repete os lances na mente, triste, para evitar perder novamente. Com o ganhador, vai toda a gente. Vai à frente e o resto atrás. Do lado, todos dirigindo-lhe a atenção. Ele não para e a todos ouve e estende a mão, defendendo-se desse modo da multidão. Assim eu ia, como esse jogador, entre aquela turba compacta. Olhando hora para um, hora para outro, desfazia-me deles à medida que lhes fazia promessas. Ali estava o aretino 116, que pelos braços ferozes de Guinde Itaco conheceu a morte, e aquele outro que se afogou no rio Arno perseguido inimigos. 117 Ali Federigo Novello, suplicante, estendeu-me as mãos, e também aquele pisano que fez o bom Marzuco parecer forte. Seis o conde-orso e também a alma de Pierre da Labroxia, que foi separada do corpo causa do rancor e da inveja e não pela culpa, como seria o mais certo. E que se cuide a dama de Brabante para não ir se juntar ao pior rebanho. 118 Quando me seis livre de todas essas sombras, as quais imploravam que rogassem elas para que adiantassem sua purificação, comecei, traço mestre, minha luz, não escreveste que não se pode pedir para alterar as leis divinas. E não é o que essa gente está pedindo aqui? Seria, então, vã a esperança deles, ou eu não teria entendido bem o que disseste. E ele, traço meu terço é claro e a esperança deles não está errada, desde que se veja isso com a mente sã. O juízo divino não se abala pelo fato de caridade, o fogo do amor, desfazer aqui, meio da oração, mal que antes se fez. Disse, sim, onde tratei desse ponto, que não se emendava pela prece a culpa quando se está distante de Deus. Mas não se decida sobre dúvida tão elevada agora, enquanto aquela luz que está entre o intelecto e a verdade não o fizer. Não sei se compreendeste, essa luz é Beatriz, tu a verás lá em cima, no cúme desta montanha, sorridente e feliz. Então, eu disse, vamos, então, meu senhor, mais rápido, porque já não me canso como antes e, olha, a sombra já avança sobre nosso caminho. Ele respondeu, traço andaremos o quanto podemos antes de a noite chegar, mas as coisas acontecem aqui de forma diversa da que supões. Antes de chegares lá em cima, verás novamente isso que vai se ocultando na colina, os raios que aqui teu corpo não interrompe. Mas vê ali uma alma que, sozinha, olha para nós. Ela nos ensinará o caminho mais rápido para chegarmos no cimo da montanha. Fomos em direção a ela. Oh a uma lombarda, como estavas antiva e orgulhosa, enquanto nos olhava um tempo de modo honrado e ensimesmado. Nada nos dizia, mas deixava-nos aproximarmos dela, que nos espiava como um leão quando repousa. Virgílio chegou perto dela, pedindo-lhe que nos mostrasse o melhor trecho para subirmos. Mas ela não respondeu a sua pergunta. Em vez disso, nos indagou sobre nossa terra natal e nossa vida. Então, mal meu generoso guia começou a falar-lhe, Mântua. A sombra, antes recolhida, ergueu-se, dizendo, traço o mantoano, sou sordelo, da tua mantoa, e ambos se abraçaram. Ah, servitalha, doloroso albergue, nave sem o timoneiro em meio à borrasca, não é senhora de tuas províncias, mas de um bordel. Ao ouvir a doce palavra que nomeia sua terra, aquela alma gentil rapidamente fez festa ao seu concidadão que chegara ante sala do purgatório. Mas lá, agora, em teu solo, Itália, guerreiam teus habitantes, que se roem uns aos outros, cercados pelo mesmo muro e as mesmas fossas. Procura, miserável, na linha do litoral que mageia teus mares, e olha também para teu seio, e ache em alguma parte alguém que desfreia-te de paz. De que te vale o freio e o posto justiniano se a cela está vazia? Sem ele, a vergonha seria menor. Aí, gente devota a 119, que deveria dar a César o César dessa cela a 120. Se entendi bem o que Deus lhe destinou. Olha como esta fera torna-se acelerada a não ser corretamente governada depois que a tua gente pegou as rédeas. Ó germano Alberto, em vez de abandonares esta Itália bravia e selvagem deverias montar seus arções. Então, que o juízo mais justo caia das estrelas sobre o sangue dos teus, de forma tão nova e excepcional, que o teu sucessor age com mais tenência. Pois tu e teu pai tolerastes, causa da cupidez dos homens da Germânia, que o jardim do Império, a Itália, fosse devastado. Vem ver os Montecchi e os Capelete, os Monaldi e Filipechi, aqueles muito tristes, estes com muita culpa. Vem, crudelíssima, vem, e vê a aflição de teus cavaleiros, e curos de suas culpas, e verás então como a vila de Santa Fiora está escura. Vem ver a tua Roma, que, viúva e solitária, chore de noite e clama, meu César, que não me acompanhas. Vem ver quanto a gente ali se ama, e se nenhuma predade de nós te comove, envergonha-te pelo menos de tua fama. E se me é lícito, sumo Júpiter, que vos crucificastes nós na Terra, pergunto se deixastes de olhar nós. Estás, em, preparando no abismo da tua mente algum bem que está longe de nossa compreensão? Como as cidades da Itália estão repletas de tiranos, um camponês qualquer se torna um inimigo de César, um Marcelo, encabeçando um partido. Florença minha, podes até estar contente esta digressão não te tocar, graças ao teu povo industrioso. Muitos têm consciência e têm a justiça no coração, a qual tarda porque não quer agir imprudentemente, mas os florentinos têm a justiça da boca para fora. Muitos recusam os cargos públicos, mas o teu povo solícito responde sem ser chamado a isso e grita, eu assumo. Sente-te agora feliz, porque tu estás rica, em paz e com juízo. Se digo a verdade, os fatos o dizem mais ainda. Atenas e Lacedemônia, que fizeram as antigas leis e foram tão civilizadas, em comparação a ti progrediram muito pouco, cujos procedimentos são tão elaborados que não chegam ao meio de novembro aqueles feitos em outubro. Quantas vezes, desde que eu me lembre, leis, moedas, ofícios e costumes mudaste, renovando os seus membros ou expulsá-los. E se bem te recordas e vês bem, verás que é semelhante àquela enferma que não encontra repouso nas plumas, que só consegue algum conforto revirando-se de um lado para um outro na cama. Ponto 107 Sordelo Abraça Virgílio mais de três vezes e depois ouve o poeta latino falar sobre o limbo, lugar destinado a ele no inferno. Virgílio pede ao conterrâneo que lhe indique um caminho para chegar até a porta do purgatório. Sordelo alerta que o sol está se pondo, hora em que não se pode subir ao cume da montanha. Ele propõe aos poetas irem repousar e os leva até o vale onde há uma vegetação extasiante e onde ficam as almas dos negligentes. O canto encerra com Sordelo indicando e nomeando alguns desses pecadores arrependidos. Depois que Sordelo e Virgílio trocaram honrados e alegres cumprimentos três ou quatro vezes, o primeiro recuou e perguntou, Traço quem sois vós? Meu guia respondeu, Traço antes de as almas dignas que sobem até Deus se dirigirem a este monte. Meus ossos foram sepultados, Otaviano. Sou Virgílio, e pelo pecado de não ter fé, e só isso, perdi o céu. Como alguém que vê repentinamente diante de si algo espantoso, crendo e não crendo ao mesmo tempo, Sordelo disse, Traço Senhor, o Senhor é. E depois, recuperando-se da surpresa, relaxando as linhas do rosto, voltou-se nova e humildemente na direção do poeta e o abraçou, reverenciando-o. Ó glória do latim, disse Traço, que nos mostrou o que nossa língua podia, e eternizou a terra onde nasci. Diz-me, a que se deve este encontro? A graça dos céus ou a mérito meu? Se sou digno de ouvir tuas palavras, diz-me se vens do inferno e de que círculo? Virgílio respondeu, Vim caminhando todos os círculos do doloroso reino e cheguei até aqui em virtude do céu, que é o que me move, e causa dele é que venho. Não ter feito algo, mas não tê-lo feito, perdi a chance de ver o sublime sol que tanto desejas ver. Lá embaixo, no lugar onde estou, não é de martírios, mas de trevas, onde os lamentos não soam como lamúrias, mas como suspiros. Ali fico junto com as crianças que foram tolhidas precocemente pela morte antes de serem batizadas. Lá estou entre aqueles que não usaram as três virtudes santas, a fé, a esperança e a caridade. Sem vício, assim como eu, conheceram as demais virtudes e as seguiram retamente, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas, se souberes e poderes, dá-nos alguma indicação para chegarmos mais rapidamente ao ponto onde o purgatório começa. Ele respondeu, traço lugar certo não há, mas posso ir e vir aqui e servir-te de guia. Mas vê, declino de e não é permitido subir a montanha à noite. Isso é bom repousar agora. À frente há algumas almas, à direita, estão longe, mas, se consentires, te levarei até elas e com prazer as conhecerás. Mas como isso se dá? Perguntou meu mestre. Quem quisesse subir à noite seria impedido alguém ou não o faria porque não conseguiria fazê-lo. O bom sordelo com o dedo riscou o chão, dizendo, traço vez, nem mesmo esta linha não serias capaz de ultrapassar depois de o sol se pôr. Não haverá outro obstáculo a não ser este, o da treva noturna, que a vontade nos tolhe-se só. Até se poderia descer e perambular pela praia, enquanto o horizonte não traz novamente o dia. Então, o meu senhor, parecendo admirado, disse, traço leva-nos até lá. Então, onde disseste que se pode pousar agradavelmente? Havíamos nos afastado um pouco de onde estávamos quando me dei conta de que o monte tinha recortês, entre os quais formavam-se vales. Vamos ali, disse a sombra traço, andemos para onde os flancos do monte formam um vão, onde esperaremos o dia chegar. Em Grêmio Plano ao mesmo tempo, a trilha que fomos margeavo vale justamente onde ele é menos profundo. Ali nos deparamos com o ouro e a prata mais puros, com a púrpura e o branco, com o azul, com o ébano luminoso e sereno, e com o verde luminoso semelhante a freagumentos de esmeralda. Assim a vegetação e as flores naquele prado se pintavam, onde as cores venciam a todos, como o maior vence o mais freaco. A natureza não havia apenas colorido a paisagem, mas também a povoara de mil odores, que geravam o sol desconhecido e indistinto. Seis almas sentadas na relva e nas flores cantando o salve. Rainha, as só consegui enxergar quando nos aproximamos dela. Sordelo, que àquela altura voltara-se em nossa direção, começou a falar, traço antes que o sol que ainda resta se recolha. É bom guiar-vos entre aqueles que aqui aguardam. Deste ponto onde estamos é melhor para conhecermos os gestos e os rostos de todos que no fundo do vale se aninham. Aquele que está sentado no lugar mais alto e tem o rosto de quem se nega a fazer o que devia e que não move os lábios como outros é o imperador Rodolfo, que podia curar as chagas que feriram a Itália, assim como os outros tentaram, em vão, fazê-lo. O outro, cujo semblante vemos confortar Rodolfo, reinou na terra onde nasce o rio Molta, que deságua no Elba, cujas águas lançam-se no mar. Seu nome é Otakar, que foi mais valoroso em Coeiros que seu filho Venceslau fora já barbudo, o qual viveu na luxúria e no ócio. E aquele, cujo apelido se deve a seu nariz, Nazeto, que conversa com aquele outro de aspecto mais bondoso. 121, morreu fugindo, desonrando isso a bandeira da freiança. 122 Olhai como esmurro o peito. Vê de como o outro suspira e faz da palma da mão um leito. São pai e sogro do mal da freiança. Cuja lembrança da vida viciada e baixa que tiveram de certo os atormenta. Aquele ali mais corpulento e que canta em coro com o outro ali, de nariz másculo, tinha grande valor. 123 Se o sucedesse no trono jovem que senta atrás dele, o seu valor derramaria para este, o que não se poderia dizer dos outros herdeiros, Jaime e Freire de Rico, que foram reis, mas sem possuírem a melhor parte do seu legado. Várias vezes ressurge pelos ramos a probidade humana, e isto quis quem a dá lá em cima. Isso assim o chamamos. Dirijo minhas palavras não só ao de nariz viril como também ao outro, Pedro, que canta com ele, de cujas ausências Puglia e Provença se condõe hoje. Isso porque a planta é inferior à sua semente. Assim como Constança se orgulha do marido, mais do que Beatriz e Margarida. Veio o rei sincero sentado ali sozinho, Henrique, da Inglaterra, do qual nasceram melhores ramos. Aquele que se senta no ponto mais baixo, olhando para cima, é Guilherme 124, pelo qual Alexandria, Monferrato e Canaveses choraram pela guerra que as arruinaram. 108 Ainda no pôr do sol, os poetas ouvem as almas cantarem a compieta. Logo em seguida, veem dois anjos portando espadas de fogo descerem até o vale e se postarem em pontos altos e opostos com a finalidade de proteger da serpente as almas que ali estão. Quando ela aparece, é rechaçada a eles. Dante encontra Nino Visconte, conhecido seu, e revela ainda estar vivo, o que deixa Nino e Sordelo admirados. Aproveitando a ocasião, Corrado Malaspina, ali presente, pede a Dante que converse com a filha para que ela ore ele. Em seguida, Malaspina prediz a boa recepção que Dante terá em sua terra. Já era a hora em que retorna ao internecido coração dos navegantes a lembrança do dia em que disseram adeus aos caros amigos, em que o amor toca o novo peregrino e ouve-se o badalhar dos sinos à distância e o dia parece chorar como se morresse. Foi quando comecei a ouvir e avistar uma das almas que se levantara e assinava para que a ouvissem. Ela juntou as mãos e as elevou, dirigindo os olhos para o oriente, como se dissesse a Deus, Deus, acima de todas as coisas. De seus lábios saiu tão devotamente o Tilo Cisante 125 e com notas tão doces que me fez devagar. As outras almas a seguiram devota e docemente, cantando o hino e olhando para as esferas celestes. Aguça bem os olhos aqui, leitor, para compreenderes a verdade, pois o véu é tão diáfano que não é difícil penetrá-lo. Seis aquele exército gentil calar-se e depois olhar para o alto, pálidos ilhanos, como que esperando algo. Seis ainda surgirem do alto e descerem dois anjos com duas espadas flamejantes, desvestidas das pontas. Suas vestes eram verdes como abrotos e esvoaçavam movidas pelo vento de suas asas. Um deles se postou um pouco acima de nós enquanto o outro desceu na ponta oposta, de modo a conter as almas entre si. Via-se bem a cabeleira loira deles, mas nosso olhar se perdia nos seus rostos graças à virtude que deles resplendia. Ambos vêm do colo de Maria, disse Sordelo, para vigiar o vale, causa da serpente que virá em breve. Eu, que não sabia que trilha ela surgiria, recuei com calafrelhos, aproximei-me das costas seguras de meu guia. Sordelo disse ainda, traço, desçamos agora e fiquemos entre as nobres almas para falarmos com elas, as quais ficaram muito gratas em nos ver. Havia dado só três passos, creio, e já encontrei-me lá embaixo. Seis então uma alma que olhava para mim, tentando me reconhecer. Aquela hora o ar escurecia, mas não tanto a ponto impedir de discernir o que entre meus olhos e os dele estava obscuro. A verdade se fez para mim e para ele também. Gente o Nino, o juiz, como fiquei feliz ao vê-lo ali, e não entre os danados do inferno. Não nos descuidamos de um cumprimento sequer quando nos vimos e depois ele perguntou, traço, quando chegaste aqui, ao pé da montanha, através das águas distantes? Respondi, traço, cheguei esta manhã vindo das tristes fossas, e ainda estou na primeira vida e andando pela outra, a vida eterna. Ao ouvirem o que eu dissera, ele e Sordelo recuaram espantados. Sordelo então se voltou em direção a Virgílio, enquanto Nino virou-se para uma alma perto dele e gritou, Levanta, Conrado, vem ver um abençoado Deus. Depois, voltando-se para mim, essa alma disse, traço pela graça especial que Deus concede e que de nós esconde sua razão, a qual jamais entenderemos, quando estiveres para lá das grandes ondas, em tua terra, diz a minha filha Giovana que reze em mim lá onde as almas inocentes são ouvidas. Não creio que sua mãe me ame mais, depois que desposou-se novamente, o que a fará, miserável, lamentar-se bastante ainda. Mas isso se compreende, porque o fogo do amor de uma mulher dura pouco, se ele não é alimentado pelo toque ou pelo olhar. Não lhe fará a sepultura mais bela ou víbora que os milaneses soltam no campo, como o galo de galura faria, sendo a insígnia de minha família. Enquanto falava estampava nas faces aquele digno desdém, ao mesmo tempo que lhe queimava o coração. Ávidos, meus olhos apontavam para o céu, ali onde as estrelas movem-se mais lentamente, como fazem os raios de uma roda mais próximos de seu eixo. Meu guia disse então, Traço filho, o que estás olhando? E eu, Traço para aquelas três estrelas que iluminam todo o polo. E ele, Traço as quatro estrelas que viste a que esta manhã se puseram, enquanto estas subiram onde estavam aquelas. Enquanto lhe falava, Sordelo chegou atrás dele e disse, Vede ali o nosso inimigo, e apontou o dedo para onde queria que olhássemos. Naquela parte onde a valeta não tinha proteção havia uma serpente, talvez a mesma que dera a freuta amarga a Eva. Entre a relva e as flores vinha a serpimar, mexendo de um lado para outro a cabeça e lambendo o dorso como um animal a se coçar. Não posso dizer como os anjos celestes moveram-se, Mas seis isso muito bem. Ao ouvir as verdes asas fenderem o ar, a serpente fugiu, e os anjos deram meia volta, retornando a seus postos, permanecendo ali do mesmo modo que estavam antes. Durante toda a ação dos anjos, a sombra que estava sentada quando foi chamada Nino, Juiz, não tirou os olhos de mim. Que a lanterna que leivas no alto possa encontrar no teu pensamento tanta cera quanto é preciso para enxergares a suprema luz, começou ela. Se conheces a verdade certa sobre Val de Magra e Cercanias, diz-lhe a mim, que fui um dos grandes de lá. Chamava-me Conrado Malaspina, não o velho, mas o descendente dele. Aos meus, levei o amor que aqui se purifica. Oh, disse eu a ele traço, jamais andei tua região, mas onde em toda Europa teu nome não é conhecido. A fama de tua casa, que honra e exalta tanto os teus senhores quanto teus habitantes, faz seres conhecido mesmo aqueles que jamais pisaram os pés ali. E juro, pela minha chegada lá em cima, que tua gente honrada não perdeu a gentileza nem a coragem. Ela é tão privilegiada pelos costumes e pela natureza que, mesmo com o rei de Roma corrompendo o mundo, segue pela reta via desprezando o mau caminho. E ele, traço ora, então, que o senhor não retorne sete vezes ao leito que o carneiro com todas as quatro patas cobre. Tempo que essa opinião cortês fique pregada no meio da tua cabeça com maior força que quaisquer outros sermões, se o curso divino não se alterar. 109 Enquanto o sol nasce no polo oposto ao do purgatório, Dante adormece. Ele sonha com uma águia, que o agarre e o leva para o céu. Ele desperta e se encontra num lugar diferente acompanhado apenas de Virgílio. O mantoano lhe conta que, enquanto dormia, Lúcia desceu do paraíso até eles e o pegou, levando-o até a porta do purgatório. Ali vê os degraus e a porta de entrada e o anjo que a guarda. Este pergunta a eles a que vieram. Virgílio explica e Dante sob os degraus e, humildemente, pede-lhe permissão para entrar. O anjo, depois de gravar o sete P na testa de Dante, concede, e este ouve um canto doce vindo do purgatório. Aurora, amante do antigo Titão 126, mais branca e aficando no balcão do Oriente, recém largada dos braços de seu doce amigo, com a cabeça iluminada pelas joias colocadas no céu pela constelação de Escorpião, animal freio que nos ataca com a cauda, enquanto a noite onde estávamos havia dado dois passos para o alto e o terceiro já declinava suas asas. 127 Nesse momento eu, que levava comigo algo de Adão, fui vencido pelo sono e sobre a relva me deitei, ali onde os outros cinco já estavam sentados. Na hora em que Andorinha 128 começa a soltar os tristes lamentos, perto da manhã, quem sabe lembrasse de seus primeiros infortúnios, hora em que nossa mente peregrina está mais presa à carne e menos voltada ao pensamento, mais propensa, então, as visões divinas, seis em sonho, no céu, uma águia com asas douradas, abertas e tensas, voando velozmente em minha direção. Senti-me no mesmo lugar onde esteve Ganymedes, quando foi levado Júpiter, metamorfoseado em águia, ao sumo consistório. 129 Pensava comigo mesmo, talvez essa ave não costume aqui, mas em outro lugar, apanhar com garras suas presas e levá-las para céu, mas em seguida pareceu-me que, depois de voar em círculos no céu, desceria rápida como um relâmpago e me apanharia alçando-me ao céu até onde o fogo ardia. Imaginei então que, lá, eu e ela queimássemos de tal forma no incêndio que conveio que o sono se rompesse. Não foi diferente o que ocorreu comigo daquilo que houve com aqueles quando recobrou os sentidos, abriu os olhos e, mirando ao redor, não reconheceu onde estava. Ele tinha sido levado a Ciro, dormindo, secretamente pela mãe, que ludibriou seu tutor, o centauro Quirom. Mais tarde os gregos ali o encontraram, levando-o de volta para a Troia. Assim despertei como quem vê o sono escapar do rosto e fica ao mesmo tempo mortificado e gelado pelo susto que levou. Ao meu lado, só estava meu aconchego, o mestre. O sol já aparecerá fazia duas horas, e virei meu rosto em direção ao mar. Não tenhas medo, disse o meu senhor Traço, Fica tranquilo, porque nós estamos num bom lugar. Não te intimides mais, ao contrário, anima-te e revigora tuas forças. Estás agora no purgatório. Vê ali em volta dele um terraço. Vê a entrada mais adiante. Há pouco, durante a alvorada que anuncia o dia, quando tua alma dormia dentro de ti, sobre as flores que adornam o prado lá embaixo, veio uma senhora e disse, Sou Lúcia, deixa-me apanhar este que dorme. Assim será mais fácil prosseguir sua jornada. Sordelo e os demais almas gentis ficaram para trás. Ela apanhou-te quando o dia já estava claro, trouxe-te até aqui em cima. Eu vim no seu encalço. Ela colocou-te aqui, mas antes me mostrou através dos seus belos olhos aquela entrada aberta. Depois disso, tanto ela quanto o teu sono se foram. Como o homem que se livra da dúvida e que perde o medo e se conforta depois que descobre a verdade, assim me seis naquele instante. E como o mestre me viu assim, aliviado, partiu em direção à porta. Eu o segui. Leitor, vê bem como eleva o meu assunto e, então, não te espante, se com mais arte eu procure alcançá-lo. Nós nos apressamos e já estávamos ali onde antes parecia haver uma fenda que partia parede, mas onde de fato havia uma porta e três degraus, cada um de uma cor. Além dos degraus, havia um porteiro, imóvel. Pouco a pouco consegui abrir meus olhos, pois sua face me ofuscava, e seis que estava sentado sobre o degrau soberano, segurava uma espada na mão, que refletia de tal forma os raios em nossa direção que eu buscava enxergar, em vão, várias vezes seu rosto. Então ele começou a dizer. Dizei daí, o que quereis? Onde está a vossa escolta? Cuidado, para que vossa subida não seja motivo de sofrimento e dor. Senhora do céu está de acordo com o nosso passo, respondeu o mestre traço. Há pouco nos disse. Andai lá, ali está a porta. Gentil, o porteiro continuou, traço que os vossos passos ela os conduza bem. Vinde, então, subiu os degraus. Fomos até lá, então, o primeiro piso da escada era branco, de mármore tão polido e acendrado que me seis nele tal qual eu mesmo sou. O segundo, retinto e bem escuro, era feito de uma pedra rústica e queimada, repleta de ranhuras. O terceiro, bem compacto, parecia pórfiros, tão flamejante como o sangue que jorra de uma veia. Sobre ele estava o anjo com as duas plantas do pés firmadas, sentado sobre uma soleira que parecia feita de diamante. Meu guia levou-me pelos degraus de bom grado, dizendo, traço o pé de humildemente que lhe descerre-lhe a entrada. Me ajoelhei aos santos pés, roguei-lhe misericórdia e que lhe abrisse, mas antes bati no peito três vezes. Com a ponta da espada escreveu sete p na minha testa e disse, traço lá vai estas marcas quando estiverdes lá dentro. Da sua veste cinza, cor de terra seca, sacou duas chaves, uma de ouro, outra de prata. Primeiro com a branca e depois com a amarela fez a porta abrir, o que me deixou bem feliz. Quando uma destas chaves falha, quando não é possível girá-la, disse-nos ele traço, esta porta não abre, uma é mais valiosa, mas a outra requer mais arte e engenho para abri-la, porque é ela que desembarassa os nós, os pecados. Quem me deu foi Pedro, que me disse que quando as gentes se prostram aos meus pés é melhor errar e abri-la do que tê-la fechada. E os gonzos soaram alto quando a porta se mexeu, muito mais alto e forte do que os da rocha tarpeia quando o bom metê-lo escapou dela, e a viu ser dilapidada. 130 parei, atento, quando o primeiro som do Tideum laudamos ouvi, num coro misto e doce. Uma imagem veio minha mente então, a de ouvir uma canção em que se entende a letra ora sim, ora não. 110 de Antivergílio chegam ao primeiro degrau do purgatório. Nele, espiam aqueles que cometeram o pecado da soberba. Nas paredes onde passam estão esculpidas a anunciação, a dança de Davi diante da arca e o ato de clemência do imperador Trajano. São tão reais que Dante julga ouvir e sentir o odor das imagens entalhadas na rocha. Mais à frente encontra as almas, que carregam enormes rochas sobre a cabeça. Logo passamos pelo umbral da porta que poucas almas ultrapassam, já que a maioria vê como certa via incerta. Percebi que se fechara pelo som que ouvia atrás de mim. Se eu tivesse olhado para trás essa minha falta seria desculpável. Subimos uma rocha fendida cujas paredes eram como onda do mar, que vai e vem. Aqui, começou o meu guia. Convém usar um pouco da arte de apoiar-se ora aqui, ora ali, na saliência da parede que se projeta mais próxima. Isso fez com que andássemos lentamente. Pouco antes de a lua, em quarto crescente, atingir seu leto para deitar-se novamente. Nós saímos desse estreito. Quando nos vimos livres e desembaraçados no alto, em um patamar onde o monte recua, sentia-me bem cansado. Além disso, não tínhamos certeza onde prosseguir. Então, ficamos lá naquele ponto, mais solitário que as trilhas no deserto. A extensão que ia da borda extrema, cujo limite é o abismo, até o pé da escarpa onde se subia até ali não media mais que o corpo de três homens. Pelo menos era o que meus olhos alcançavam tanto à esquerda, quanto à direita, em relação à largura daquele degrau. Mal havíamos andado. Percebi que a encosta interna do degrau que rodeava o terraço, cuja altura e inclinação eram menores que as do anterior, era de mármore branco e adornado em talhes que não só fariam inveja a policleto como também a própria natureza. O anjo que desceu a terra com o decreto da paz muito tempo esperada, o mesmo anjo que liberou o céu de seu prolongado veto parecia-nos tão verdadeiro entalhado aqui, nessas pedras. Seus moldos pareciam tão suaves e reais que a impressão é de que poderia falar. Jurava até ouvi-lo dizer ave. Ali também se via aquela que virou a chave com que se freiam que ou o supremo amor 131, onde estava impressa esta sentença, e tinha sila de 132, muito claramente como a figura que se grave em cera. Não detenha tua mente neste lugar apenas, disse o doce mestre, que me tocara no lado esquerdo, onde fica o coração. Desviei o olhar, então, e seis atrás de Maria, à direita de onde estava o mestre, outra história esculpida na rocha. Passei Virgílio e aproximei-me para que ficasse mais próxima de meus olhos. Seis entalhados no próprio mármore, o carro e o boi puxando a arca santa, aquela que faz temer quem age fora da ordem. Mais adiante avistava-se muita gente, repartida em sete coros. Aos meus dois sentidos um dizia não e outro sim. Canta. Tal coisa igualmente se deu com a fumaça dos incensos que ali se representava. Os olhos e o nariz divergiam. O primeiro dizia sim ao odor do incenso. O segundo, não. 133. Davi, o humilde salmista, vinha dançando à frente do abençoado vaso. E ali, nesse caso, ele era menos e mais que um rei. Do lado oposto, representado em uma janela de um grande palácio, Micon admirava a cena, despeitado e triste. Movi os pés de onde eu estava para admirar mais perto outra história que atrás de Micon clareava-se. Dessa vez era narrada a alta glória do príncipe romano, cujo valor levou Gregório a dar-lhe a grande vitória. Falo do imperador Trajane e de uma vivazinha que lhe fez frear o cavalo, tomada de lágrimas e dor. Em volta dele havia uma multidão de cavaleiros e altas insígnias romanas, com as arias douradas, tremulavam com o vento. A miserável, em meio a todos, parecia dizer Senhor, vinga meu filho, morto, quem me aflija, e ele a responder. Espere eu retornar, e ela, meu Senhor, como alguém cuja dor preme, e se o Senhor não voltar, e ele, quem me suceder, o fará a mim, e ela. Como confiar neste outro a quem te fios, se tu mesmo esqueces o que prometes? E ele, agora calma-te, convém que eu cumpra o meu dever antes que eu parta, assim a justiça quer e a piedade me retém. Aquele que jamais vê coisas novas, produziu essa conversa para os olhos, nova para nós, porque isso não se encontra em nosso mundo. Enquanto me deleitava em olhar as imagens de exemplos, tão humildes só possíveis de serem fabricadas, mas Deus, poeta murmurava, traço elas aqui, o passo delas é lento, murmurava o poeta traço, mas são elas que nos enviarão aos degraus mais altos. Meus olhos, que estavam contentes ver novidades pelas quais ansiamos, voltaram-se rápidos para a direção dele. Não quero, leitor, que tu te afastes da boa intenção de ouvir como Deus deseja que se paguem as dívidas. Não te a tenhas, leitor, a forma do martírio, pensa que, no pior dos casos, isso não irá além do dia de juízo final. Comecei então. Mestre, isso que vejo mover-se em nossa direção não parece ser pessoa, mas não sei ao certo se a vista me engana. E ele, traço a grave condição do seu castigo as leva a arrastarem-se vergadas, olhando para o chão, algo de que a primeira vista duvidei. Mas olhe atentamente e distingue bem o que há debaixo daquelas pedras, assim compreenderás o castigo que as abate. Ó soberbos cristãos, pobres miseráveis, em cuja mente enferma confiastes, sem perceber que andavam para trás quando imaginavam caminhar para frente. Não entendestes que somos vermes que nasceram para chegar a Angélica Borboleta que voa em defesa rumo à justiça. Que vossa alma existe em boiar no alto se sois como um inseto imperfeito, tal como um verme, cuja formação é incompleta. Para se sustentar em cornigas ou teto se usa como misula uma figura humana tocando o joelho ao peito, uma figura irreal que faz nascer uma aflição real em quem a vê. Foi assim que me senti quando olhei aquelas almas com mais cuidado. Seis também que umas estavam mais contraídas que outras de acordo com o peso que levavam as costas. Entre elas, a mais resignada, em prantos, parecia dizer, mas, não posso. 111 U.S. Poetas ouvem os condenados risarem o Pai Nosso. Dante conversa com um deles, Humberto de Glialdo Brandexi, e reconhece um famoso iluminurista, Oderizid Agobiu. Este relata sua culpa. Orgulho, tomou seus os trabalhos de Freyanko e Bolognesi. Fim, relata Dante a redução do pecado de Provenzan Soviani, que pouco livrou-se de ficar no antepurgatório. Ó Pai Nosso que estás nos céus, que circunscrito não estás, a não ser pelo amor que do alto vem. Louvado seja o teu nome e o teu valor toda criatura, assim como é digno render graças ao teu doce vapor. Venha em nós a paz do teu reino, porque a ela não alcançamos nós mesmos nem com todo o nosso engenho. Como tua vontade e os anjos teus sacrificam o titi, cantando Hosana, assim os homens também devem fazer. Dá-nos hoje o pão de cada dia, sem o qual recua quem, neste áspero deserto, ansiair mais adiante. E assim como nós perdoamos a quem nos fez sofrer, tu, benevolente, nos perdoas sem sequer olhar se o merecemos. Não testes nossa virtude, que facilmente se deixa abater, com o velho adversário, o diabo, mas libera-nos dele, que nos incita ao mal. Esta última oração, caro Senhor, não a fazemos nós, que dela não precisamos, mas aqueles que ficaram lá atrás, entre os vivos. Daquelas sombras rezando vinham nos bons augúrios. Elas andavam sob um peso semelhante ao que se sente em um pesadelo. Giravam ali, cada uma angustiada a seu modo, pelo primeiro terraço, purgando a caligem do mundo. Se no purgatório as almas oram pelo nosso bem, não se pode interceder elas no nosso mundo quem tem a graça de Deus, a fim de ajudá-las a lavar as nódoas que carregam aqui para que, mais limpas e leves, possam ir rumo às rotas estreladas. Almas, que a justiça e a piedade permitam ir diz aonde desejais, libertando vossas asas para poder deselevar-se, mostrar qual o caminho mais curto para chegar à subida e se a outra passagem, menos íngreme, que possais nos indicar. Pois este que me acompanha, ainda que contra a sua vontade, sofrei para subir, pois ainda leva consigo o peso da carne de Adão. Não percebi de quem vieram as palavras que se seguiram as de Virgílio, mas as compreendi bem. Traço vinde conosco pelo lado direito e encontrareis a via pela qual um homem vivo pode subir. Se não fosse impedido pela rocha, que doma a minha orgulhosa serviço, que me obriga a voltar a visão para baixo, eu poderia ver este que ainda vive e cujo nome não se disse, e saber se o conheço e levá-lo a se apredar desta minha cela. Italiano fui, e meu pai foi um grande Toscano, Gugliel Maldobrandesco. Não sei se esse nome vos é familiar. O sangue antigo e os nobres feitos de meus grandes antepassados tornaram-me tão arrogante que, sem pensar na terra natal, desdenhei a todos a tal ponto que morri e isso, como todos sabem em Siena, e até as crianças em Campagnático. Sou o Humberto, e a soberba não danou só a mim, mas também aos meus parentes, que foram arrastados a esse mesmo mal. Isso devo suportar aqui este peso até que Deus esteja satisfeito, e aqui, entre os mortos, faço o que não fiz entre os vivos. Para escutá-lo inclinei o rosto para baixo e outro espírito, não este que falava conosco, se contorceu debaixo do peso que o retinha e me viu. Reconheceu-me e chamava-me com os olhos exauridos e fixos em mim, que andava ao lado deles, inclinado. Oh, eu lhe disse traço, não és oderezi? A glória de Agobil e glória daquela arte conhecida em Paris como Iluminura. Irmão, disse ele traço, brilham mais os papéis pintados Freyanko Bolognesi, a glória toda dele, a minha menor. Vê, não fui tão cortês assim enquanto vivi, causa do grande desejo de excelência que unciava meu coração. De tal soberba aqui se paga o preço, aliás, talvez não estivesse aqui se, quando podia pecar, não tivesse me voltado a Deus. Oh, inútil glória das obras humanas, como dura nada o verde no cimo das árvores, até chegarem os tempos difíceis. Vê de Simabue, que acreditava ocupar todo o campo da pintura e agora vê sua fama obscurecer a sombra da Digioto. Assim Guido tolheu outro Guido na glória da língua e talvez nessa outro que arranque ambos do ninho. 134 O rumor mundano não é mais que um sopro de vento que hora vem e hora vai, e muda o nome só porque muda de lado. Terias de fato mais fama se velho vos separastes de vossa carne do que se morresses antes de babuciar papai Dindim? Esse tempo para a eternidade não passa de um piscar de olhos se comparado ao círculo celeste, que gira mais lento. O nome daquele que caminha tão lentamente à minha frente ressoou em toda a Toscana, mas agora mal é ouvido em Siena. Lá, foi senhor quando Florença destruiu, que naquele tempo era arrogante como hoje é puta. A fama é como a relva que vem e vai e que só o desbota depois que sai da terra a serba. E eu a ele. Tua palavra verdadeira leva-me humildade ao coração e do grande tumor, o orgulho, me protege. Mas quem é aquele sobre quem falavas há pouco? É Provenzan Sovani, respondeu Traço, que está aqui porque foi presunçoso quando quis ter toda a Siena em suas mãos. Vai andando assim, curvado, sem descanso, depois de morto, pagando na mesma moeda o tanto que foi orgulhoso entre os vivos. E eu? Se aquele espírito que espera lá embaixo, antes do purgatório, ali está porque se arrependeu na hora extrema e aqui não pode subir antes que passe lá o mesmo tempo que viveu. Salvo se for ajudado pias orações, como foi liberada a vinda de Provenzan até aqui. Quando vivia no cume da glória, disse Traço, de moto o próprio plantou-se no meio da praça de Sene e pôs de lado toda a vergonha, a fim de livrar um amigo do castigo que cumpria na prisão do rei Carlos de Anjo, pondo-se a mendigar. Mas não direi, e sei que minhas palavras são obscuras, mas pouco tempo passará para teus concidadãos agirem de tal modo que poderás tu mesmo explicá-las. 135 Esta obra o livrou dos limites do antepurgatório. 112.5 Ergílio chama a atenção de Dante, que deixa de conversar com o Derizide e Agobil e acelera o passo. O poeta mantuano chama-lhe a atenção para o chão onde pisa. Ali estão retratados vários exemplos de orgulhosos punidos. Lúcifer, Briareu, Nerode, Níob, Saul, Aracne, Roboão, entre outros. Antes de passar para o próximo degrau, o anjo apaga um dos pés da testa de Dante, o que o faz sentir-se mais leve. Parei-lhe-oia, como bois que vão jungidos sob a mesma canga, com aquela alma carregada, até onde me permitiu o doce pedagogo. Mas quando ele disse, traço deixo e segue adiante, pois aqui quem é bom com as velas e os remos empurra, o quanto pode, seu próprio barco. Pus-me em pé, ereto, e segui satisfeito os passos do meu mestre, e ambos nos vimos cada vez mais leves. E ele me disse, traço olha para baixo, te sentirás bem, para tornar mais tranquilo o caminho, vê o leito em que teus pés pisam. Assim como nos túmulos da terra colocam-se a efígie do sepultado a fim de preservar-lhe a memória, onde chora-se sua morte e força da lembrança que só aos pios alcança. Ali os seis imagens tais, muito melhores causa da arte que as fez, figuradas pelo chão do monte que degraus avança. Seis, de um lado, aquele que foi criado de forma mais nobre que qualquer outra criatura despencando do céu como um raio. Seis do outro lado briar ou jazer, fulminado pelo raio celestial, tombado no chão, freio como o gelo. Seis timbreus 136, palas e Marte, ainda armados, em volta do pai, olhando os membros dos gigantes apartados. Seis neuroaturdido ao pé da sua grande obra 137, a olhar as gentes que em Senara foram tão soberbas quanto ele. Ó Niobe, com que olhos tristes eu te sês desenhada no chão, entre os teus catorze filhos mortos. Ó Saul, em cima da própria espada apareças aqui, morto em Jeboé, monte em que não mais se viu chuva nem orvalhada. Ó louca Aracne, te seja meia-aranha, triste e embaraçada nos fiapos da obra que muito mal te fizeste. Ó roboão, a tua imagem aqui já não parece tão ameaçadora, mas sim assustada, montada num carro sem ninguém a seu encalço. O duro pavimento ainda mostrava como Alquimel fez sua mãe pagar caro pelo desventurado colar. 138 mostrava como os filhos se lançaram sobre Senaquerib dentro do templo e como ali o deixaram, morto. 139 mostrava a ruína e o cruel estrago que fez Tamires quando disse a Ciro, exeste sangue, então de sangue te farto. 139 mostrava a desabalada fuga dos assírios, depois que Olofernes foi morto, e mais os despojos do seu corpo martirizado. Vi os destroços e as cinzas de Troia. Ó Elyon, como viu e baixara tua imagem ali. Que mestre, pintor e escultor, usou o pincel e o cinzel que extraíram esses claros escuros e traços que deixariam admirados engenho mais sutil. Mortos eram mortos, vivos pareciam vivos. Quem viu essas cenas de verdade não as conheceu melhor do que eu, que as pisei e as seis com o tronco curvado. Ó soberbos, filhos de Eva, jamais caminhastes olhando para baixo, e assim não vistes o mau caminho que percorrês. Já tínhamos dado a volta no monte, e o sol já caminhar acelere para o horizonte sem que meu espírito percebesse, tão absorto estava em outras coisas, quando aquele que sempre está atento começou. Levanta a cabeça, não há mais tempo para contemplação. Vê ali um anjo vindo rápido em nossa direção. Vê como já retorna a sexta hora, o meio-dia. Mostra-te reverente em meio de teus gestos para agradá-lo de modo que nos envie para mais um degrau acima. Lembra que o aqui agora jamais retorna. Já me habituar a ouvi-lo advertir-me acerca do tempo, sendo sempre muito claro esse respeito. A bela criatura vinha até nós, de branco, e sua face cintilava como a estrela matutina. De braços e asas abertos, disse, traço vinde, aqui é perto dos degraus pelos quais facilmente se soube. Poucos respondem a esse convite. Ó humanos, embora nascidos para voar, que caem a um sopro qualquer de vento. Ele nos levou até o ponto onde havia um corte na rocha e ali roçou as asas em meu rosto cento e quarenta, prometendo-me em seguida uma segura caminhada, como pela direita, para subir o monte onde está a igreja que domina a bem conduzida Florença. Sobre a ponte de Rubiaconte, se atenua a subida da abrupta ladeira pelas escadas que se fizeram nem que os cadernos e as medidas não mentiam. Assim se abranda a rampa que através da qual se chega ao próximo degrau. Embora que ali se encoste na parede que a contorna. Ao chegarmos, vozes cantavam de tal modo beatipal perespiritu. Cento e quarenta e um que nenhuma palavra conseguiria expressá-las fielmente. Aí, como são diferentes essas passagens das fossas do inferno? A que ao se entrar ouvem-se cantos, lá escutavam-se lamentos atrozes. Subindo pelos degraus santos, já me sentia bem mais leve que antes. Disse então, mestre, que peso foi-me tirado, já que nenhum cansaço sinto nesta caminhada. Ele respondeu, traço quando os pés que ainda permanecem em teu rosto forem todos apagados, como este agora, teus pés vencerão mais facilmente o caminho, durante o qual sentirás mais prazer que cansaço. Então, fiz como aquele que caminha com algo na cabeça sem saber bem o que tem nela, mas que a vista dos gestos alheios passa a suspeitar, e com as mãos no lugar da visão encontra o que procura. Com os dedos da mão direita livres encontrei só seis letras das sete que o anjo portador da chave me gravara na testa. Enquanto isso, sorrindo, o mestre olhava para mim. Em ponto 113 E os poetas chegam ao segundo degrau, onde os invejosos purgam suas penas. Pelo ar eles ouvem palavras piedosas, que depois descobrem ver dos castigados, como forma de punição. Mais adiante vê um segundo castigo que passam as almas que foram invejosas na terra. Tem os olhos costurados com fios de ferro. Dante pergunta algum italiano e acaba conversando com Sápia, de Siena, que lhe conta seu pecado e como chegou àquele patamar do purgatório graças à reza de Pierpetinaio. Estávamos no alto da escada onde pela segunda vez se estreita a montanha, no qual, à medida que se sobe, desfaz-se o mal. Aqui um terraço contorna o morro como no anterior, a diferença de ser mais fechado o arco que faz. Ali não havia alma nem imagens expostas no piso rochoso, nem nas paredes, que eram lisas e de cor lívida. Se formos esperar alguém para saber que caminho tomar, especulava o poeta a traço, temo que esperaremos muito. Em seguida, deteve seu olhar no sol, e tomando o lado direito como centro, contorceu o corpo para a esquerda. Oh doce lume em que confio, entre este novo caminho conduzido ti, continuava a dizer traço. Guia-me a que se queres que adentre mais ainda este reino, tu aqueces o mundo e sobre ele despejas tua luz. Se outra razão não te impede, que teus raios nos guiem sempre. O que contamos na terra a uma milha era o tanto que já havíamos caminhado em pouco tempo pelo segundo degrau. Em nossa direção vinham vozes de espíritos que não víamos e cujas falas eram um convite ao amor e à caridade. A primeira voz que passou voando disse bem alto, vi no 1.90-142 e passando atrás de nós continuou a repeti-lo. E antes que deixássemos de ouvi-la, outra passou gritando sonorestes. E também não parou. Oh pai, eu disse traço, que vozes são estas? E, assim que perguntei, uma terceira voz disse. Amai a quem vos tenho ofendido. E o bom mestre disse. Traço neste círculo castiga-se o pecado da inveja. E isso as peias da chibata são palavras de amor. Com o fito de detê-lo, o freio desse pecado é o som contrário. Creio que ouvirás antes que chegueis a passagem do perdão 143, ao pé do terceiro degrau. Mas mira os olhos no alto, bem fixos, e verás gente sentada, à frente, encostada na parede de roxas. Assim, com olhos mais abertos, olhei adiante seis sombras vestidas com mantos da mesma cor das pedras. Depois de andarmos mais um tanto, ouviam-se os gritos. Maria, orai nós, Miguel, Pedro e todos os santos. Não creio que haja um homem vagando pela terra que seja tão duro que não se condua com o que seis logo à frente. Assim que cheguei perto deles, onde podia vê-los com nitidez, não pude reprimir a dor, e chorei. Pareciam cobertos um silício vil. Um sustentava o outro pelas costas e todos estavam assim apoiados naquela ribanceira. Como os cegos que esmolam a frente das igrejas, apoiando a cabeça uns nos outros. Para que atinjam mais rápido a predade alheia. Não só pelas palavras, mas também pela visão. O que bom efeito também tem. E assim como a luz do sol não chega aos cegos, a luz do céu não se mostra as sombras aqui, de onde falo agora. Isso porque um fio de ferro transpassa-lhes os cílios, cozendo-os, assim como se faz com o falcão para domesticá-lo. Sentia-me outrajando aqueles espíritos enquanto andava, pois eu os via sem ser visto eles. Isso, dirigi-me ao meu sábio conselheiro. Ele sabia que embora mudo eu gostaria de perguntá-lo. Isso não me esperou. Traço fala com eles. Mas se breve e arguto. Virgílio estava do lado do degrau onde se pode cair, pois não há nenhum reparo rodeando o abismo. Do outro, estavam as sombras devotas, as quais tinham o rosto banhado de lágrimas causa da horrível costura que lhe cerrava os olhos. Virei-me na direção delas e disse. Ó gente certa de ver a luz divina, que é a única coisa que vosso desejo almeja. E que logo essa graça resolve essa mácula de vossa consciência, deixando-a fluir límpida pelo rio da mente. Dizem-me, pelo que serei muito grato, se há aqui entre vós alguma alma italiana, pois talvez seja bom para ela que eu a reconheça. Ó irmã meu, todas as almas aqui são cidadãs da cidade verdadeira. Mas tu quiseste dizer de uma que tivesse vivido na Itália, como peregrina. Essa reposta me pareceu vir de alguém que estava mais à frente. Isso me adiantei em sua direção para que ela pudesse me ouvir melhor. Entre elas seis uma sombra que parecia esperar, dando mostras de querer falar, como se dissesse como. Erguendo o queixo de modo a se destacar entre as demais sombras. Espírito, disse eu traço. Doma teu desejo de subir-se esto aquele que me respondeu. Conta-me tua história, seja dizendo onde nasceu ou falando teu nome. Fui de Siena, respondeu traço. E com estes outros purifico aqui a vida perversa, lamentando até que aquele nos conceda a vê-lo. Sápia não foi, embora fosse chamada de sápia. E fui muito mais feliz vendo o dano alheio do que pela própria sorte. E para que creias que não estou te enganando. Ouve como foi, como te digo, louca, já pelos meus últimos anos de vida. Meus concidadãos estavam perto de Cole 144 em guerra campal com seus adversários, os florentinos. Enquanto eu pedia a Deus aquilo que já estava predestinado. Os seneses foram derrotados ali, e me alegrava ver-os fugirem com o rosto amargo, sendo caçados pelos algozes. De tal modo que voltei ousadamente o rosto para o céu, gritando a Deus. Agora não te temo mais, como fez o meuro diante da breve bonança. 145 no fim da vida, muito tarde, quis conciliar-me com Deus. E minha penitência que só foi atenuada porque em minha memória Pierre Pettenay orou piedosamente. Mas quem és tu, que andas perguntando sobre nossa condição? E tens os olhos livres, como penso, e ainda respiras enquanto falas. 155 no fim da vida. Peçareiro de ouvir um sinal que Deus te ama. Respondeu ela a traço. E isso tua prece muito me serve. E peço-te aquilo que mais desejas. Se puseres os pés de novo na Toscana, que junto aos meus minha fama repares. Tu os verás entre a gente que perderá a esperança em Talamone. Assim como as que a perderam atrás de Diana. E como os almirantes que a perderam muito mais. 146 graus. Seu Cius Anto XIV de Ante conversa com as almas do segundo degrau. Onde estão os invejosos? Elas lhe descrevem as cidades do Vale do Arno. Desde a sua nascente até a Foz. Fazem previsões sobre o futuro de Florença. Terra do poeta. Falam também da corrupção na Romanha. E no fim do canto. Os poetas ainda ouvem vozes de outros exemplos de invejosos. Como Abel e Aglauro. Quem é esse aí que circula? Vivo. Em nosso monte abrindo e fechando os olhos como bem entende. Não sei quem é. Só sei que não está sozinho. Pergunta tu. Que estás mais próximo dele. Mas cedo ou se para ele te escutar. Assim conversavam sobre mim aquelas duas almas 147. Apoiadas uma na outra. A minha direita. Depois. Uma delas. Antes de falar comigo. Ergueu-se e disse. Traço o alma que vai rumo ao céu e é ligada ainda ao próprio corpo. Caridade. Consola me diz e de onde vens. Quem és? Tu que és admiravam essa graça jamais vista aqui. E eu. Traço pela metade da Toscana. Se espraia um riozinho que nasce em Falterona e segue mais de cem milhas até parar no mar. A margem dele nasci. E dizer-te quem sou seria falar em vão. Porque meu nome não diz nada ainda a muita gente. Se com meu intelecto entubem o que disseste. Respondeu aquele que falara primeiro o traço. Falas do rio Arno. E a outra alma lhe disse. Que ele esconde o nome desse rio como se falasse de algo desonroso. E a outra sombra respondeu assim. Traço não sei. Mas desonroso mesmo é o nome do vale onde esse rio corre. Que serviria de pasto a circe desde sua nascente. Que fica bem no alto. Ponto onde os apeninos se separaram do pelouro. Até a foz. Onde se restaura a água que o sol enxuga do mar. Lugar onde a virtude é inimiga dos seus moradores. Que a põem para correr como uma víbora. Seja desventura do lugar ou estimulados maus hábitos. Entre porcos sujos. Mais afeitos a comer em bolotas do que comida de gente. Assim esse rio começa a descer sua estreita calha. Logo encontra os aretinos. Montanha abaixo. Rosnando mais do que podem. E mais a frente torce o focinho. Mudando a rota. A medida que cai. Engrossa o leito. E quanto mais engrossa essa maldita fossa. Mais se encontram cães virando lobos. Descendo mais. Agora em ondas escuras e turbulentas. Depara-se com raposas freialdulentas. Das que não caem em armadilha alguma. Não. Não paro de falar. Esse outro aí deve me ouvir. Pois isso que o meu espírito manifesta lhe fará bem. Vejo teu neto 148 tornar-se caçador daqueles lobos que estão à margem do horrendo rio. Espantando a todos. Vende-lhes a carne ainda vivos. Depois manda-os abater como animais velhos. Mata muitos assim. Privando-se de toda a honra. Sanguinolento. Sai da triste selva. Deixando-a de tal modo que nem em mil anos ela voltará a ser o que era. Como o anúncio de danos dolorosos o rosto de quem os escuta se contrai. Vendo de toda parte o perigo chegar. Assim seis a outra alma. Que estava ouvindo. Perturbar-se e entristecer-se depois de ter escutado o que escutou. A fala de um e o rosto triste da outra deixaram-me com vontade de saber seus nomes. E perguntei-lhes então com bastante cuidado. Então, o primeiro espírito que falara respondeu. Traço queres que eu faça para ti justamente o que não fizeste para mim. Mas já que Deus quis que te a graça transparecesse. Não serei avaro contigo. Saiba então que fui guia do Deu Duca. Meu sangue de tal forma ardia de inveja a ponto de empalhe de ser-me todo ao ver alguém feliz. Coli o que semei. Oh humanidade. Que pões o coração onde os teus nada terão. Este é Rineri. Glória da casa dos Calboli. Onde ninguém herdou seu valor. E não só os de seu sangue foram privados do bem e da verdade. Mas toda a gente entre o rio Pó e o monte. Entre o marino e o rio Reno. Dentro desses limites. Na Romanha. Há muitas serpentes venenosas. E demorará muito para se semear qualquer coisa ali. Onde estão o bom Lésio e a Rigo Mainardi. Pierre Traversário e Guido de Carpigna. Ó povo da Romanha. Virastes bastados. Quando na Bolonha nascerá novamente um fabro de Lambétase. E em Faenza. Um Bernardin de Fosco. Ramo gentil de humilde Gramínea. Não te admire esse choro. Toscano. Quando o recordo. Com Guido da Prata. De o Golino Dazo. Que viverá conosco. De Federico Tignoso e sua obrigada. Da casa Traversara e da família dos Anastagi. As quais não tiveram herdeiros. De suas damas e dos varões. Cujos esforços e o osso que inspiravam. O amor cortês no coração. Agora sopram em homens tão maus. Obra-te em ouro. Que não foges. Como os outros de sua família fizeram. Para escapar de tanta vileza. Bem faz Bagna Cavalo. Que não tem mais filhos. E mal faz que as trocaram. E cono pior ainda. De encher de filhos esses condados. Bem farão os Pagani. Que verão seu demônio desaparecer. Mas nem isso se o patrimônio se purificará. Ó o Golino de Fantolin. Teu nome está assegurado. Pois não se encontrará ninguém mais degenerado que tu. Mas vai. Toscano. Vai embora. Pois agora tenho mais vontade de chorar do que falar. Tanto essa conversa me entristeceu. Sabíamos que aquelas almas caridosas ouviam nos caminhar. Assim. Nada nos falar. Confiávamos no caminho que fazíamos. Ficamos sós mais adiante. E uma voz chegou até nós como um relâmpago que fende o ar. O primeiro que me encontrar me matará. 149. E escapou como um trovão que esmaece assim que a nuvem se dispersa. Tão logo esse alarido cessou. Outra voz soou tão freagorosa quanto a anterior. Traço soa Glauro. Aquele que foi transformado em pedra. E então, para aproximar-me do poeta, virei à direita, detendo-me. Parte do ar já se aquietara quando ele me disse. Traço este é o freio que o homem deveria ter dentro de si como meta. Mas ele sempre apanha a isca julgada pelo antigo adversário, o demônio. E de nada lhe valem o freio ou o castigo. Mas o céu chama e gira a sua volta, mostrando-lhe as suas eternas belezas. E seu olhar só mira a terra onde quem tudo de ser nos castiga. 15.115. Se aí o dia os poetas são convidados pelo anjo a subir mais um degrau. O terceiro. Onde os que praticaram a ira purga uma. Dante aproveita para pedir a Virgílio que lhe explique o significado das palavras de Guido Del Duca. Sombra com quem conversara no terraço anterior. Em seguida, Dante entra num estado de torpor durante o qual tem visões de episódios protagonizados iracundos. Saído do torpor, conversa com Virgílio até chegar a noite. Que vem acompanhada de uma fumaça dense e escura. A esfera celeste rodara desde o princípio do dia. Tal como uma criança brincando. Enquanto esgotava-se a terceira hora. Perto do pôr do sol no purgatório e da meia-noite no hemisfério boreal. Quando os raios feriram-nos na altura do nariz. Já que havíamos dado a volta na montanha e ficado de frente para o crepúsculo. Senti no rosto um fulgor muito mais forte que o do sol e maravilhei-me diante daquilo que desconhecia. Ergui as mãos até os olhos para protegê-los a fim de diminuir sua intensidade. Como quando da água ou do espelho salta um raio que sob tanto quanto desce o outro raio. No sentido contrário. Do qual parte igualmente como de um fio de prumo. Como mostram experiência e arte. Assim me pareceu refletir essa luz que me golpeara e da qual tive que desviar rapidamente a vista. O que é isso, doce pai, do qual meu rosto não pode se proteger? Disse eu. E que parece vir ao nosso encontro. Não te espantes se a família celeste ainda te fascina. Me respondeu. É o anjo que vem nos convidar a subir. Logo perceberás que ver essas coisas não te incomodará mais. Ao contrário. Será prazeroso assim que tua natureza adaptar-se a isso. Depois chegamos perto do anjo abençoado que disse. Alegre. Entrai aqui. Pois neste lugar a escada é menos íngreme. Subimos e ali mesmo já ouvimos o beatir misericórdia. E mais adiante o goza. Tu que vences. Subíamos sozinhos eu e meu mestre. Andando. Pensei em tirar proveito das suas palavras e dirigí-me a ele. Perguntando. Traço o que quis dizer o espírito da Romanha 150. Com as palavras proibido e parentes. E ele para mim. Traço ele conheceu bem os danos que a inveja. O seu maior pecado. Lhe trouxe. Então não te espante se ele repreende a todos ali. A inveja enche o peito de suspiros. Pois as pessoas lamentam dividir os desejos com os outros. Mas se o amor pela esfera suprema guiasse seu desejo para o alto. Não haveria que temer. Pois quanto mais se diz nosso ali. Mais bem cada um possui mais caridade e arde naquele claustro. Então. Eu disse. Traço estaria mais satisfeito e com menos dúvidas se tivesse me calado. Como pode ser que um bem distribuído entre mais pessoas deixe as mais ricas se poucas apenas o possuiriam. E ele. Traço porque tu fixas a mente nas coisas terrenas e. Em vez de colheres a verdadeira luz. Colhes as trevas. O bem infinito e inefável flui para o amor. Assim como os raios passam pelos corpos iluminados. Lá em cima. Não só se dá como se encontra o ardor. E. Quanto mais a caridade se estende. Mais sobre ela aumenta o valor eterno. E quanto mais gente lá em cima se enamora. Mais amor ali há. E mais se amam. Como num espelho. Um refletindo o outro. E se a minha explicação não te sacia. Verás Beatriz. Que plenamente irá saciar tuas dúvidas. Busca então que sejam logo apagadas. Como já foram duas. As cinco marcas que singem os penitentes. No momento em que eu queria dizer tu me saciaste. Vi-me no terceiro degrau. Onde as luzes fizeram-me calar. Pareceu-me chegar ali num átimo. Onde. Como uma visão estática. Divisei uma multidão num templo. E uma mulher adentrá-lo. E com doce tom maternal. Dizer. Meu filho. Que fizeste isto conosco. Eis como estamos desconsolados. Eu e teu pai. Que te procurávamos. 151. E como depois disso se calou. A visão desapareceu. Então apareceu outra mulher a dizer. Com as lágrimas que a dor destila. Quando lhe nasce um grande despeito. Traço-se és o senhor de Atenas. Cujo nome resultou de tantas disputas entre os deuses 152. E onde a ciência tudo ilumina. Vinga aqueles braços ousados que abraçaram nossa filha. Ó pisístrato. O senhor. Que parecia magnânimo e clemente. Respondeu-lhe de modo sensato. Traço que a faremos então com aqueles que nos desejam o mal. Se condenamos quem nos ama. Em seguida seis gente inflamada de ódio. Com pedras nas mãos. Assassinaram um rapazinho. Gritando alto. Mata. Mata. E o via inclinar-se. Causa da morte que já lhe tomava. Para o chão. Mas elevando sempre os olhos para o céu. Orando para o supremo senhor. Em meio àquela guerra. Para que ele perdoasse os seus perseguidores. Com aquele aspecto que manifesta a compaixão. 153. Quando a minha alma voltou a ver as coisas de fora. Como elas verdadeiramente são. Reconheci os meus erros. Meu guia. Que me via agir como alguém que recém despertara do sono. Disse. O que tens. Que não consegues te manter em pé direito. Mas mesmo assim andaste mais de meia légua com os olhos fechados e as pernas bambas. Como que dobradas pelo vinho ou sono. Disse-lhe. Ó meu doce pai. Se me escutares. Te direi sobre o que seis quando minhas pernas pareciam amarradas. E ele. Traço. Se tu tivesse as sem máscaras no rosto. Não me esconderias os teus pensamentos. Mais sutis que fossem. Isso que vistes se deu. Porque não abriste teu coração às ondas da paz que são jorradas da eterna fonte. Não perguntei o que tens. Como faria aquele que olha só olhar corpo que lhe jaz à frente. Mas perguntei para fortalecer-te os pés. Como convém estimular os preguiçosos. Que lentos demoram para retomar a vigília. Andávamos na hora em que o sol morria. Olhando em frente o quanto podíamos contra os raios crepusculares e chamejantes. E pouco a pouco vimos a noite escura se aproximar. Como uma fumaça escura da qual não se podia desviar. Isso nos toleu a visão e o ar puro. 1.116 Dante caminha com as mãos nos ombros de Virgílio. O degrau dos pecadores da ira está tomado uma fumaça preta e espessa. Mesmo assim, Dante consegue conversar com uma alma. Trata-se de Marco, o lombardo, que fala sobre a corrupção de seu tempo. Em particular, da confusão entre os poderes terrenos espirituais. Que, deixando de ser governados separadamente, acabam gerar muita desordem e confusão. A conversa acaba quando os poetas chegam aos limites daquele círculo e aproxima-se o anjo que os levará para a próxima sessão do purgatório. Nem a escuridão de inferno, nem a noite privada de estrelas. Sob miserável céu, coberto de nuvens pretas, pôs sobre meu rosto véu tão espesso como aquela fumaça que nos cobria. Áspera como se tivesse pelos. Era penoso manter os olhos abertos. Minha escolta, então, aproximou-se e me ofereceu o ombro para eu ir adiante. Assim como o cego caminha atrás de seu guia para não se perder ou topar em algo que o machuque ou mesmo o mate. Assim eu caminhava em meio ao aracrimundo, escutando meu condutor, que dizia. Cuida para não te perderes de mim. Ouvia vozes que pareciam orar paz e misericórdia ao Cordeiro de Deus, aquele que nos livra dos pecados. Começavam com Agnus Dei, entoando numa só voz, parecendo estar todos em harmonia. São de espíritos, mestre, essas vozes que ouço. Disse eu, e ele, traço sim, percebeste bem? São espíritos que vão desatando os nós da ira. E, tu que fendes nossa fumaça e falas como se repartisses o tempo ainda pelo calendário mundano. Palavras que ouvimos no ar. O que fez o mestre me dizer? Traço responde e depois pergunta onde encontramos a subida. E eu, então, ó criatura que se purifica para tornar-se mais bela para aquele que te criou, seria maravilhoso ouvir-te, se puderes me seguir. Eu te seguirei quanto puder, respondeu traço. E se a fumaça impede que nos vejamos, o som de nossas vozes nos deixará juntos nesta ação. Então comecei. Cheguei até aqui caminhando pelo inferno com esse corpo que a morte pouco a pouco dissolve, e agora caminho para o alto. E já que Deus concedeu-me esta graça, de conhecer o seu reino, de modo inusitado 154, não me escondas quem foste antes de morrer. Diz-me se estou no rumo certo para o quarto degrau, sendo tuas palavras a nossa escolta. Sou Marco, o Lombardo, conheci bem o mundo e amei os bons valores para os quais ninguém aponta o arco. Para subir, segue em frente. Desse modo respondeu e acrescentou. Peço-te que ores mim quando estiveres lá em cima. E eu a ele. Juro que procurarei fazer o que me pedes, mas não consigo conter uma dúvida, da qual preciso entender para livrar-me dela. Se antes era simples, agora se tornou duas vezes mais complexa a causa do que falaste, pois sobre ela já tinha ouvido no outro lugar aqui. 155. O mundo está completamente deserto de virtudes, como tu falaste, e grávido e coberto de malícia. Mas rogo que me digas a razão disso, para que eu entenda melhor e possa explicá-la aos outros, pois uns dizem que a causa disso está no céu, outros na terra. Ele suspirou alto e a dor que o singiu manifestou num sonoro ui. E, em seguida, falou, traço irmão, o mundo é cego e tu, que vens exatamente dele, sabes bem disso. Vós, os homens, viveis atribuindo ao céu a razão de todas as coisas, dizendo que tudo vem do alto, como se tudo se movesse somente pela necessidade. Se assim fosse, não haveria mais o livre-arbítrio. E se não houvesse a justiça, não haveria felicidade causa do bem, nem luto causa do mal. Quem inicia tudo é o céu e o movimento de suas esferas, mas ele deu a luz aos homens para distinguirem o bem do mal e a liberdade de escolher entre os dois. No começo essa luta do livre-arbítrio com o céu é cansativa, mas depois vence a tudo, se de virtude se alimenta. A liberdade sujeita-se à força maior e à natureza melhor, que criam a razão humana, que, sua vez, não depende do céu. Isso, se o homem se perde no mundo presente, é sua causa de escolha, pois é ele quem o procura, como te demonstrarei agora. A alma surge da mão dele, que ama antes que ela exista, que como uma criança chora e ri igual a um bebê, pois tem uma alma simples que nada sabe salvo que, movida pelo Criador, volta a ser alegre para o que a deleita. Primeiro aprecia os pequenos bens, terrenos, persegue-os e assim se engana-se freio ou guias não lhe conduzem retamente o seu amor. Convém haver leis que coloquem os freios e convém também que haja autoridade que distinga a torre na verdadeira cidade. As leis existem, mas quem pode aplicá-las? Ninguém, porque o pastor que guia o rebanho não pode regê-lo, pois não tem as unhas fendidas. 156 Porque a gente que o papa guia tende apenas a ver os bens terrenos, que são os que ela aprecia, e nada pede além deles. Podes ver então que é má conduta a razão de um mundo ser culpado, e não ser a sua natureza corrupta. Certo fez Roma, que tinha dois reis, que faziam ver os dois caminhos, o terreno e o divino. Mas um apagou a força do outro e uniu a espada o báculo pastoral. Não convém que os dois andem juntos, pois assim um não teme o outro. Se não cres em mim, observa a espiga, cujo freio tu se conhece já na semente. Na região traçada pelos rios Adjipó, na Lombardia, costumava-se encontrar virtude e cortesia antes que Frederico II começasse a lutar. Agora pode passar com segurança ali qualquer um que se envergonha de encontrar homens bons e virtuosos. Mas há ali ainda três velhos que reprovam os novos tempos, e só aguardam a hora em que Deus os levará para o outro mundo. São eles Conrado da Palazzo, o bom Gerardo e Guido da Castel, que é mais conhecido e chamado pelos frianceses de modesto Lombardo. Digo então que se a igreja de Roma pode abarcar e confundir em si dois poderes, o terreno e o divino, cai na lama e torna-se mais se é o poder que usurpa. Ó caro Marco, disse o traço, são tão bons teus argumentos que agora entendo que os filhos de Levi não herdaram nada. Mas quem é esse Gerardo, que deste como exemplo daqueles da geração antiga que reprovavam o selvagem século que testemunhavam? Ou não compreendo tuas palavras ou queres com elas incitar-me a falar mais? Respondeu traço, pois és toscano, o que logo percebi. Assim, como podes não conhecer nada sobre Gerardo? Não conheço outro sobrenome, cujo sobrenome deu a filha Gaia. Deus esteja convosco, e convosco não sigo mais. Vê o brilho que irradia e branqueia a fumaça. É o anjo que está aqui. É melhor partir antes que ele me veja. Então, virou-se e não quis me ouvir mais. 117 Ele vive da fumaça. Dante tem visões. Ele contempla exemplos de homens e mulheres punidos causa de sua ira. Vê Procne, mulher transformada em roxinol, Lavinia, cuja mãe se suicidou, e outros. Em seguida Dante pergunta a Virgílio que pecado é purgado no quarto degrau. O poeta latino então começa a discorrer sobre a preguiça ou assédia. Falando sobre a natureza do amor e do livre-arbítrio, temas que ocuparão o canto seguinte também. Leitor, te recordas quando nos Alpes foste surpreendido pelo nevoeiro, e enxergaste tanto quanto uma toupeira, e como, quando os vapores úmidos e espessos começavam a se dispersar, a esfera solar debilmente penetrava eles. Imagine então como eu revi o sol, no instante em que ele se punha. Assim, emparelhando meus passos aos do mestre, saí dessa nuvem para os raios que já declinavam e não tocavam mais nas margens ao pé da montanha. Ó imaginação, que nos rouba as coisas que estão além de nós, capaz de nos aliar mesmo ao som de mil trompas, quem te move se os sentidos não te socorrem? Move-te a luz que no céu se forma a si mesmo eu pelo desejo que embaixo se a reconheça. Na minha imaginação aparece então a figura daquela que se transformou em roxinol. E aqui minha mente recolhe-se tão dentro de si que nada que viesse de fora perceberia. Em seguida irrompeu na minha fantasia um homem, desdenhoso e cruel, crucificado, cuja morte se dava a ver. Em volta dela estavam o grande Açoeiro e sua esposa, Esther, e o justo Mardokeu, que foi íntegro tanto ao falar quanto ao agir. A imagem se rompeu sozinha, como uma bolha cuja água que a compõe se desfaz, e surgiu à minha frente uma menina, chorando muito e dizendo. Ó rainha, que deixaste a ira te aniquilar, suicidaste para não perder Lavina e acabaste perder-me de vez. Sou a que chora, aqui, mãe, a tua desgraça antes que o outro encontrasse a dele. 157 Como alguém que é despertado do sono repentinamente causa da luz que lhe bate na face e só pouco a pouco vai acordando de vez. Assim se deu com a minha imaginação, que desapareceu logo que uma luz muito mais forte que a normal bateu no meu rosto. Enquanto girava para ver de onde ela vinha, ouvi uma voz, soube-se aqui, que de qualquer outro fim me desviou. Além de despertar-me imediatamente à vontade de ver quem falava, que não arrefeceria enquanto não topasse com o que almejava. Mas igual ao sol que nossa visão agride e isso vela-nos a sua imagem. Assim minha virtude ali me faltava. Este é o Espírito Divino, que mostra o caminho que leva para cima sem que lhe peçamos nada e a sua luz impede que o vejamos. Age conosco como o homem age consigo mesmo. Porque aquele que espera que o chamem quando vê o mal à sua frente já está se negando a ajudar e com isso não age bem. Agora aceitemos esse convite e tratemos de subir antes que escureça, quando não poderemos ir adiante. Assim falou o meu guia. Então, junto com ele dirigi-me para o próximo degrau e, antes que lhe tocasse os pés, senti um vento no rosto como um roçar de asas. Dizendo. Beate pacifici, quem está livre da mal-senada ira. 158 já iam sobre nós os últimos raios do sol seguidos da noite, quando de todos os lados surgiam estrelas. Aí, força minha, que te desvaneças. Dizia para mim mesmo, pois senti acessar o poder de minhas pernas. Já estávamos onde acabar a escada, onde tudo era firme, sentindo-nos como a nave que chega à praia. Aguardei um pouco para ver se ouvi alguma coisa neste novo degrau. O quarto. Depois voltei-me para meu mestre e disse. Traço meu doce pai. Diz qual pecado se purga aqui neste patamar. Se os pés param agora, não para a tua palavra. E ele. O amor do bem que faltou aqui se restaura ferrando remos. O que redime o mal de os ter batido devagar. 159. Mas, para que entendas isso mais amplamente. Volta teu pensamento para mim e colherás bons freutos desse nosso repouso. Então, começou o mestre. Sabes bem que nem criador, nem criatura, meu filho, é sem amor, seja ele natural ou desejado pelo espírito. O natural nunca erra, mas o outro pode errar, seja escolher mal seu alvo ou excesso ou falta de vigor. Não é causa de pecado algum, enquanto ele se volta ao sumo bem e os bens terrenos com a justa medida. Mas quando se volta para o mal, ou quando não com menos cuidado se volta ao bem, a criatura age contra o criador. Então, convém entender que o amor é a semente de toda a virtude e de todo o ato que mereça punição. Uma vez que o amor jamais pode desviar o rosto de seu objeto dileto, não se pode odiar a si próprio. E porque não se pode admitir o homem separado do sumo bem, ninguém pode odiá-lo. Resta, então, se raciocina o bem. O mal querer é o próximo, o qual nasce do vosso barro de três modos. O primeiro é quem espera ter vantagem com a supressão de seu vizinho, desejando tão somente isto, ser grande e meios baixos. Segundo é quem teme perder o poder, a graça, a honra e a fama para os outros, e assim desejando o mal alheio. Último, quem se ressente da injúria alheia a ponto de desejar vingá-la e fazer mal ao outro. 160. Lá embaixo, no inferno, lamentam-se estas três formas do amor, a soberba, a inveja e a ira. Agora quero que tu entendas que outra coisa ocorre aqui, neste degrau, é sobre um amor que se dirige ao bem, mas corrompidamente. Cada um forma uma ideia do bem, que deseja e o acalma, e luta a ele. Se lento amor te arrasta e não te deixa conquistar o bem que desejas, é justamente neste círculo que deves espiar esse mal. Há outro bem que não faz o homem feliz, pois não sendo boa a essência, também não são o freio tu e a raiz. 161. Com quem é esse amor se abandona, chora sobre nós, nos três degraus acima e sobre a forma pela qual se repartem. Em três, calarei, para que tu mesmo vejas. 118. Deante pede que Virgílio continue explicando-lhe a natureza do amor. O poeta fala disso e do livre-arbítrio, meio do qual o homem escolhe agir mal ou bem. Depois a lua aparece, e os poetas veem os condenados pela preguiça movendo-se rapidamente pelo quarto terraço do purgatório. Conversam com um abade de Verônio e ouvem os preguiçosos gritarem exemplos de castigos contra a preguiça. Dante começa devagar e adormece. Assim que acabou seu discurso, o grande mestre olhou-me com atenção para saber se eu estava satisfeito. Eu, que ainda não saciara minha sede e queria mais, fora permanecia calado mas dentro dizia para mim mesmo, talvez essas minhas perguntas o deixem cansado. Mas esse verdadeiro pai se deu conta de minha timidez, que impedia-me de falar, e encorajou-me a continuar. Então, perguntei. Mestre, agora vejo melhor com tua luz, com a qual consigo discernir claramente tanto o que argumentas quanto o que descreves. Mas peço-te, meu doce e caro pai, que fales do amor, que conduz tanto a boa quanto a má ação. Ele disse, então, volta os penetrantes olhos de teu intelecto para mim e vê como é evidente o erro que cometem aqueles cegos que se deixam guiar outros. 162 A alma, criada com uma disposição natural para amar, move-se em vista de toda coisa que lhe agrada, assim que é despertada pelo prazer. A capacidade humana de apreender está do ser uma imagem, que se torna clara dentro do homem, fazendo com que seu ânimo se dirija a ela. E se ele se inclina para ela, essa inclinação é o amor. Essa é uma disposição natural que no homem se une obra da coisa amada. Pois assim como a natureza do fogo o leva a mover-se para alto, onde sua matéria conserva-se mais, da mesma forma se dá com o espírito, que, tomado pelo amor, passa a desejar a coisa amada e só descansa quando ela o satisfizer. Agora podes perceber o quanto a verdade se esconde a gentes que defendem que toda forma de amor é boa em si mesma. Talvez porque a coisa amada sempre pareça boa, mas nem sempre é boa a imagem gravada na cera, só porque esta é boa. Então respondi. Minha atenção segue bem o teu discurso, que revelou-me o que é o amor. Mas isso deixou-me com muito mais dúvidas. Se o amor nos vem de fora e se a alma não pode agir de outra forma a não ser assim, não é culpa dela. Então, encaminhar-se pelo bom ou mau caminho. E o mestre, traço quanto posso dizer-te aqui a da ordem da razão, quanto a obra de fé, espera Beatriz. A quem sobre isso poderás ouvir mais adiante. Toda forma substancial, embora distinta do corpo, é unida a ele, tem uma virtude específica em si, que não é percebida se ela não age, pois só é percebida pelos seus efeitos. Assim como a força vital de uma planta se aparece no verde de suas copas. Assim, o homem não sabe de onde vem seu conhecimento das coisas primeiras. Tampouco o amor pelos primeiros bens, que estão nele como está nas abelhas o instinto de fazer o mel. Esse primeiro desejo, então, não merece elogio ou reprovação. Uma vez que todas as outras vontades se reúnem em torno dessa, é inata no homem a razão, a qual deve vigiar todas as decisões humanas. É da presença da razão que vem o mérito de julgar, meio do qual se acolhe ou veta-se o bom ou o mau amor. Aqueles que pensaram profundamente sobre isso se deram conta dessa liberdade inata, cuja doutrina ligaram ao mundo. Então, admitindo que todo amor que se acende no homem surge necessidade, é ele o soberano que tem a faculdade de reter ou não esse amor. É isso que Beatriz entende como a nobre virtude do livre-arbítrio, e trata então de reter isso em tua mente quando ela falar-te disso. A lua, quase à meia-noite, como um grande latão ardente fazia errarearem as estrelas no céu. Ela ia na direção contrária que costuma ir sobre as vias incendiadas pelo sol na em que os romanos o veem se pôr entre a sardem e a córsiga. E aquela alma gentil que fez Pietoles ser a região mantoana mais famosa aliviara-se da carga de minhas perguntas. Porque eu, cuja mente ficara mais esclarecida e segura com as respostas que me dera, estava com muito sono. Mas esse estado de sonolência foi rompido repentinamente uma gente que, vindo trás, corria em nossa direção. Tal como uma multidão de tebanos acorreu furiosa às margens dos rios Esmeno e Esopo para homenagear o deus Baco. Seis naquele degrau uma multidão que ali galopava fustigada pelo bem-querer e o justo amor. Assim chegaram rapidamente até nós. E à frente duas almas gritavam bem alto, traço apressada. Maria correu até a montanha para visitar Santa Elizabeth e César, a fim de subjugar ilerda. Se tio Marcelo correu para Espanha e outros mais atrás gritavam, traço rápido, rápido. Não percamos tempo um frear com amor, pois só o empenho pelo bem nos traz a graça. Oh gente cujo fervor agora talvez recompense a negligência e a hesitação que em vida não o fizeram agir bem. Este que vive, e é certo que não linto a vocês, quer subir mais, assim que o sol voltar a brilhar. Isso nos digam onde está a passagem mais próxima. Essas foram as palavras do meu guia logo respondidas uma daquelas almas, que disse, traço vem atrás de nós que encontrarás a abertura. Temos tanta vontade de nos mover que não podemos parar. Isso perdoa-nos caso nossa justa expiação te ofenda. Fui abate em São Zeno, em Verona, sob o império do Bom Barbarossa, do qual os milaneses ainda falam com pesar. Ali, alguém, já com o pé na cova, em breve irá lamentar o poder nefesto que exerceu naquele mosteiro ao indicar seu filho para ser o abate, que era defeituoso e não só física como mentalmente. 163 Não sei se ele disse mais ou se calou, pois já havia se distanciado bastante de nós, mas compreendi o que ele disse e relembrá-lo me agrada. Então aquele que sempre me socorre disse, vire-se para cá, e vê ainda aqueles dois espíritos que ficaram para trás ralharem contra a preguiça. Indo atrás da multidão, os dois diziam, primeiro vão aqueles que viram o mar vermelho abrir-se e morreram sem ver o rio Jordão, só visto pelos seus filhos. Atrás deles vão aqueles que se cansaram e pararam de seguir o filho de Anquises, deixando-se levar uma vida sem glória. Depois que não foi possível ver mais aquelas sombras de tão longe que estavam, veio-me um novo pensamento, do qual vieram mais e diversos, sobre os quais divaguei até que meus olhos se fecharam e do pensamento passei ao sonho. 119.119 de Ante sonha com uma mulher gaga, vesgui coxa, uma sereia que o seduz com seu canto, simboliza a incontinência. Ela é afastada uma outra mulher, santa. Ele acorda e segue o caminho com Vergílio, a procura a passagem que os levará para o quinto degrau. Encontram o anjo que lhes aponta a fenda e apaga o quarto pé da testa de Dante. Alcançam, então, o giro onde penam os avaros e os pródigos. A justiça divina os faz ficar deitados, de barriga para baixo. Dante conversa com o Papa Adriano V, um dos condenados. Na hora em que o calor da manhã não consegue esquentar o freio da lua, vencido pela terra o Saturno 164, momento em que os geomantes vêm antes da aurora as constelações de peixe e aquário, conhecida as maior fortuna. No Oriente, sonhei com uma mulher gaga, vesga, coxa, maneta e pálida. Tal como o sol restaura os membros entorpecidos pela noite freilha, ao receber meu olhar sua língua soltara-se, seu corpo endireitarás e sua face estúpida, levada pelo amor, recompusera-se, ganhando cor, desandara a falar e logo pusera-se a cantar de tal modo que só com muito custo seria possível não escutá-la. Ela cantava. Sou, eu sou a doce sereia que encanta os marinheiros em alto mar, que se enchem de prazer com a melodia que lhes ofereço. Desviei Ulisses do seu caminho com meu canto, e aquele que se habitua a ele muito raramente consegue partir, dado o gozo que sente. 165 mal fechar a boca quando chegou uma mulher, santa e ligeira, que ao meu lado humilhou a outra. Ó Virgílio, Virgílio, quem é esta? Eu dizia ardentemente, e ele vinha com os olhos fixos na mulher honesta. A outra, enquanto isso, diante dele pegara os panos que a vestiam e os levantava mostrando a barriga, o que me fez despertar, dado o mau cheiro que se desprendia dela. Esfreguei os olhos e o bom mestre disse-me, chamei-te pelo menos três vezes. Levanta e vem, encontremos a fenda pela qual tu deves passar. Ergui-me, e o terraço estava tomado pelo sol, que já batia em nossas costas. Seguindo, minha mente ia pesada a causa dos pensamentos que carregava, que faz a gente dobrar-se como o arco de uma ponte, quando ouvi uma voz bem suave, como jamais se ouve no reino dos vivos. Vinde, a passagem é aqui, com as asas abertas, semelhantes às de um cisne, voou para o alto aquele que falar e indicou-nos a passagem entre as duas paredes do maciço e montanhoso. Moveu as penas, ventilando-nos e apagando o quarto pé da minha testa. Que lugente 166, felizes os que choram, pois haverão de se consolar e se tornar senhores de sua alma. Então meu guia dirigiu-se a mim, assim que nos distanciamos do anjo, traço que tens, que caminhas assim, olhando para o chão. E eu, traço vou sobrecarregado pela visão que tive. Não consigo me desprender dela, ela não sai do meu pensamento. Virgílio disse, Então, traço viste aquela antiga feiticeira causa da qual os condenados choram nos degraus acima a 167. Viste como o homem se desvencilha dela. E que Stotibast corre agora, sem deixar de olhar para o alto onde giram e nos chamam eternamente as esferas celestes. Ao atravessar a fenda que dava caminho para o giro acima, agi como o falcão, que primeiro mira os pés e se volta em seguida em direção ao chamado de seu adestrador e depois, guiado pela fome, se projeta em direção à presa. Quando cheguei ao terraço do quinto círculo, seis todos os cantos pessoas no chão, de bruços, chorando, ouvia os dizer a desítio pavimento anima-me a 168. Em meio a fortes suspiros, que a muito custo deixavam-nos entender suas palavras. Ó escolhidos de Deus, cujos sofrimentos a justiça e a esperança a tornam menos duros, mostrem-nos a direção dos próximos degraus. Dirigiu-se Virgílio às almas deitadas no chão. Uma delas respondeu, Traço-se estais livres de jazer neste chão e quereis encontrar o mais rápido possível um caminho. Caminhai deixando sempre a direito o lado de fora. Essas palavras soaram bem perto de nós e pude distinguir o dono delas em meio às outras almas. Virei-me e encarei o meu Senhor, que consentiu com um leve aceno o que eu lhe pedia só com os trejeitos do meu rosto. Então, assim que pude agir de acordo com o meu entendimento, aproximei-me daquela criatura cujas palavras me chamaram a atenção e disse-lhe sem demora. Espírito em que amadureço o pranto sem o qual não se pode voltar a Deus, suspende um pouco, mim, a tua expiação. Quem foste que tens as costas voltadas para cima, diz-me e, se quiseres, intervenho em teu favor lá de onde vim. E ele, logo saberás que nossas costas estão voltadas para o céu. Mas antes Ciesco Diego fui sucessor Petri 169, ou seja, fui papa. Entre Cestri e Chiavari, desce um belo rio que deu nome à minha família. Pouco mais de um mês pude provar como pesa um grande manto para quem o olha da lama, e como perto dele as demais coisas parecem plumas. A minha conversão, aí de mim, foi tardia. Assim que tornei-me bispo de Roma, descobri como a vida mundana é falaciosa. Seis que o coração ali não se apaziguaria, nem poderia ascender mais, e meu amor se ascendeu para a vida eterna. Até esse ponto minha alma era miserável e afastada de Deus, completamente avara. Razão, como podes perceber, de eu ser punido aqui. Isto que vejo é o que a avareza faz a alma convertida purgar, e não há neste monte mais amarga. Assim como nossos olhos não se voltaram para céu quando éramos vivos, vidrados que estavam nas coisas terrenas, a que seguem voltados para o chão, de acordo com a justiça do céu. Como a avareza consome todo nosso amor pelo bem, o que faz todas as nossas ações serem vãs, a justiça nos tem assim bem ligados uns aos outros, presos pelos pés e pelas mãos. E assim ficaremos, imóveis e deitados, enquanto justo o Senhor achar melhor. Eu me ajoelhará e tive vontade de falar, mas, quando ia começar, ele pressentiu só com os ouvidos minha reverência e disse, traço que te ajoelhaste, e eu, traço vossa dignidade, remoel-me a ideia de ficar em pé, em direita as pernas e levanta, irmão, respondeu traço, não te enganes, como tu e todos os outros sou servo de uma só potestade. Se compreendeste a santa palavra do Evangelho que diz Neck no Bente 170, podes entender que falo isso. Vai agora, não quero que permaneças mais aqui, pois a tua presença impede-me de chorar, com o que amadureço minha expiação, como tu mesmo disseste. Tem uma sobrinha entre os vivos que se chama Alaja, de bom temperamento, se a minha família não fez dela mais um mau exemplo. Ela é a única que tem entre os meus lá. Esse poeta se segue pelo estreito caminho do quinto degrau. Dante repudia a loba, símbolo da avareza. Depois começam a ouvir freiases que evocam exemplos edificantes de humildade e pobreza. Encontram Hugo Capeto, rei francês, que conversa com eles. Este condena a própria descendência e descreve as ações de filhos que reinaram na freiança. Conta também que à noite os condenados gritam exemplos de avarentos notórios, como Pigma, Leão e Midas, entre outros. Antes de terminar o canto, sentem a montanha tremer ao mesmo tempo que ouvem em unísono entoar o gloria em seu cis. Não se combate o bem querer com o querer menor. Assim, contra a minha vontade e para agradar-lhe, tirei da água a esponja ainda não encharcada. Comecei a andar, e meu guia conduziu-me pelos espaços livres ao longo da rocha, tal como se vai entre as ameias de um forte, porque ali as almas que vertem pelos olhos, gota a gota, o mal que graça pelo mundo ocupam quase de ponta a ponta a região entre o abismo e a escarpa do degrau. Maldita sejas tu, velha loba, que mais que todas as outras bestas fez das almas tua presa, com tua fome insaciável e cúpida. Ó céu, cujas voltas fazem mudar as coisas aqui embaixo, quando virá aquele que dizimará essa fera. Andávamos lentamente, encurtando os passos. Eu observava atentamente uma sombra chorar e lamentar-se compassivamente, quando de repente ouvi, traço doce Maria. Chamava-se em diante de nós, chorando como uma mulher que está parindo e prosseguia, traço foste tão pobre como se pode ver pelo estábulo onde depuseste o santo que em teu ventre levavas. Em seguida, ouvi, traço ó bom Fabrício, consul romano, preferiste ser pobre e virtuoso a ser rico e desonesto. Agradavam-me tanto essas palavras que adiantei meus passos para conhecer de perto aquele espírito de quem pareciam vir. Ele falava ainda da generosidade de São Nicolau com as donzelas, evitando que perdessem sua dignidade antes de desposarem-se. Então eu disse, traço ó alma que profere palavras tão belas, diz-me quem foste que só louvas atos dignos de ser relembrados. E tuas palavras não deixarão de ser recompensadas, caso eu retorne para cumprir o breve caminho que voa Celere para seu fim. E ele? Eu te direi mas não pelo conforto que pode vir-me do mundo de lá, mas porque muita graça jorrará sobre ti antes que venhas a morrer. Fui a raiz da planta má que oprime toda a cristandade. Isso raramente se colhem bons freiotos dela. Mas se Donai, Lili, Gandhi e Brugias pudessem, se vingariam imediatamente. O que rogo aquele que tudo julga? Chamava-me Hugo Capeto. E de mim nasceram Felipe e Luiz, que governaram a freiança mais recentemente. Meu pai era um açougueiro de Paris e, quando os reis da antiga dinastia desapareceram, com exceção de um que vestira o hábito cinza, vi-me com as redas do reino nas mãos. Com tantas posses e rodeado de tantos amigos, pude colocar a coroa vacante na cabeça de meu filho Roberto, do qual começou uma sagrada dinastia. Enquanto o grande Dote Provençal ainda não havia envergonhado meus descendentes, eles valiam pouco mas não faziam mal a ninguém. Neste momento eles começaram com força e freial de sua rapina e, em seguida, expiação, tomaram Ponteu, a Normandia e também a Gasconha. E ainda para expiarem suas atrocidades, Carlos de Anjô foi a Itália e lá decapitou Corradino e depois mandou Tomás de Aquino para o reino do céu 171, também penitência. Num tempo não muito distante, vejo que chegará a Itália um ou outro Carlos 172, vindo da freiança, que dará a conhecer melhor a sua maldade e a dos seus parentes. Sai sem armas da freiança, ou melhor, só com a lança usada a Judas, e com sua ponta desvisseira ao ventre de Florença. Com isso não ganhará reinos, ao contrário, só levará a vergonha e o pecado, que mais graves são quanto menos os achar danosos. O outro já saiu da nave em que estava preso e o vejo vender a filha e negociá-la como um corsário negocia as escravas. 173 Ó avareza, o que ainda podes fazer ao sangue meu, tu que não poupaste nem a carne de minha carne, para que pareça menor o mau futuro e passado, vejo em Alagna entrar o portador da flor de lisa e capturar o vigário de Cristo. Vejo o ser escarnecido novamente, vejo renovar em seu ácido e o fel e vejo o assassinado entre ladrões que seguem vivos. Vejo Felipe, o belo, que não sacia sua crueldade. Sem decreto, esse novo Pilatos, como um pirata, prende e subjulgue os templários. Ó Senhor, quando me regozijarei com a vingança que, escondida, torna a doce a ira que guardas em segredo, aquilo que eu dizia em louvação à esposa do Espírito Santo. 174, e que fez-te dirigir-te a mim para obter alguma explicação, é como o responsório de todas nossas preces enquanto dura o dia. Mas, quando anoitece, fazemos tudo ao contrário. É a hora em que recordamos Pigmalhão, cuja avidez pelo ouro fez traidor, ladrão e parrecida, e o avarumidas, que encontrou a miséria depois da dádiva insaciável da qual convém que se escarneça sempre. Cada um de nós também se lembra do louco Alcã, que surrupiou parte do espólio de Jericó, e que isso ainda a ira de Josué aparece e morde-lhe. 175, Então acusamos Safia e seu marido e também louvamos o coicidado em Eleodoro. 176, Em todo monte circula o nome infame de Polinestro, assassino de Polidoro, e, fim, gritamos, crasso, diz-nos, tu que o sabes, que sabor o ouro tem. 177, Às vezes um de nós fala mais alto, outro fala mais baixo, segundo a força dos sentimentos que impulsiona cada um. Ora caminhamos a passos mais longos ou era mais curtos. Assim, eu não estava só quando pregávamos havia pouco, de dia, ou bem, embora não tenhas ouvido, perto de mim, a voz de ninguém. Já estávamos longe dele àquela altura e estudávamos como avançar pelo caminho tanto quanto isso nos era possível quando sentia a montanha tremer. Um freio me tomou o corpo todo como só acontece com alguém que a morte está prestes a desencaminhar. Nem a ilha de Delos sacudiu assim antes de Latuna ir lá fazer o ninho para parir os dois olhos do céu. 178, Em seguida, sou de todos os lados um grito, que fez o mestre virar-se para mim e dizer, não te tobeis enquanto te conduzo. Gloriei em seu Cisdeus. 179 era o que diziam, como aos poucos eu ia compreendendo. Paramos e suspendamos todos nossos gestos, como os pastores 180 que pela primeira vez ouviram aquele canto, que só cessou quando o tremor havia passado. Só então retomamos nosso caminho sagrado, olhando as sombras que giziam no chão e retomavam seu plantocostumeiro. Se minha memória não falha, nunca a ignorância fez desejar tanto saber a causa daquele tremor como naquela hora. Mesmo ruminando essa dúvida não ousava perguntar ao mestre, que seguia apressado, e nem comigo mesmo conseguia chegar a uma resposta. Assim, eu ia, temeroso e pensativo. 100 XX E o tremor ocorre quando uma alma do purgatório espia sua e está pronta para ascender ao céu. Quem explica isso a eles é Estácio, poeta romano, autor da Tebaida. Ao revelar quem é, narra a sua admiração Vergílio sem saber que este o escutava. Dante revela a identidade do autor da Eneida para ele. Estácio ajoelha-se, mas logo Vergílio pede-lhe para levantar-se, dizendo-lhe que ali ambos são meras sombras. Atormentava-me a sede de saber, que jamais sacia, a não ser com a graça, como aquela que a garotinha samaritana rogou a Jesus. Mas com pressa afligia-me vencer a louca via na qual caminhava atrás do meu mestre, e na qual doia-me ver a justa que as sombras sofreiam ali. Eis então que surge atrás de nós, repentinamente, uma sombra, tal como Cristo apareceu depois de sua ressurreição, como escreveu Lucas, para dois discípulos na estrada de Maús. Como olhávamos para baixo para não pisarmos na multidão que ali jazia, não percebemos sua presença até que nos saudasse, dizendo, Ó meus irmãos, que a paz esteja convosco. 181 Então nos viramos rapidamente, e Vergílio retribuiu-lhe a saudação com a mesma corteza e depois disse, Que o Beato Conselho te recebe em paz na corte sagrada, a mesma que me relega o eterno exílio. Como, disse ele, enquanto apressávamos o passo, se não sois dignos de subir, quem vos guiou até aqui? E o meu sábio, traço-se observares bem o sinal que meu companheiro leva na testa, traçado o pelo anjo, verás então como ele convém a este reino Beato. Proto, aquela que fia dia e noite a linha da vida, ainda não terminou a meada que o mantém vivo. Assim, essa alma, que a irmã minha e tua, não podia seguir sozinha aqui, pois ela não reconhece as coisas como nós as reconhecemos. Portanto, fui chamado onde estava, na seção em que a garganta do inferno é mais larga, para mostrar-lhe este lugar até onde eu puder e sobrelevá-lo. Mas diz-me, se puderes, que Montes sacudiu daquele modo e que todas as almas daqui puseram-se a gritar, até mesmo aquelas que penam lá embaixo, na praia. Perguntando assim, ecoou o meu desejo, cuja sede aliviou só pela esperança de senti-la saciada. Então a sombra começou, traço tudo o que acontece ao que se deve às leis da Sagrada Montanha e não a desordem nenhuma também. Ela está livre de toda mudança, só atinge o que vem do céu e não o que vem de fora dele. Isso acima dos três curtos degraus da entrada do purgatório não chove, não neva, nem cagranizo, garula ou orvalho, não aparecem nem grandes nem pequenas nuvens, nem há relâmpagos, nem mesmo se mostra que a filha de Tomantes 182, o arco-íris, que no outro mundo muda toda hora de lugar. Nem mesmo o vapor consegue subir além do topo dos três degraus de que falei acima, onde o anjo, vigário de Pedro, está postado. Muito ou pouco abaixo deles talvez o monte trema, causa do vento que se oculta na terra, mas aqui no alto isso nunca provocou qualquer alteração. O monte treme aqui outra razão. Treme quando uma alma se sente purificada e move-se em direção ao céu, e sua ascensão é acompanhada dos gritos de glória. Basta a vontade como prova da purificação. E a alma, livre para mudar de ordem, é surpreendida e desse querer se regozija. Embora ela já desejasse isso antes, uma força impedia, imposta pela justiça divina. Assim, a alma continuava a espiar o próprio pecado e seguir em seu tormento até esse dia. Eu, que já estou aqui há mais de 500 anos, só agora senti essa vontade libertadora de entrar em outra casa. Isso sentiste o tremor e ouviste de todo o monte a louvação dos espíritos pios ao Senhor, que logo me enviará para cima. Assim disse ele sobre o que eu gostaria de saber. Isso saciou minha sede a tal ponto que não saberia dizer como foi grande o prazer em saciá-la. Então o sábio guia disse-lhe. Agora vejo a rede com a qual se é enredado e como se desenreda dela, o que faz tudo tremer aqui e provocar essa alegria em todos. Gostaria de saber quem foste que jazos aqui, neste degrau, tantos séculos. E o espírito respondeu, traço no tempo em que o bom Tito, com a ajuda de Deus, vingou as chagas pelas quais saiu o sangue de Jesus vendido Judas. Meu nome já era conhecido e honrado. Eu era famoso, mas desprovido de fé ainda. O meu canto era tão doce que Roma me acolheu, embora eu tivesse nascido em Tolosa. Em Roma se ingiram-me com a coroa de Merto. O povo de lá ainda me chama de Estácio. Cantei a guerra de Tebas e depois os feitos do grande Aquiles, os quais não terminei de celebrar porque a morte levou-me antes. 183 O ardor dos meus versos foi semeado fagulhas da divina chama da qual se iluminam milhares de outros poetas. Estou falando da Eneida, que, enquanto escrevia meus poemas, foi minha mãe e nutriz, sem a qual meus versos não valeriam coisa alguma. E para ter vivido no tempo de Virgílio, consentiria ficar mais um ano neste exílio, antes de subir ao paraíso. Depois de ouvir essas palavras, Virgílio virou-se em minha direção sem dizer nada. Mas seu olhar mandava-me calar. Mas nem tudo que a vontade quer ela consegue. O riso e o pranto seguem a paixão quando são estimulados e obedecem naqueles que são mais verdadeiros. Sorri, Então, para Estácio, isso o fez permanecer calado um instante. Encarou-me à espera de que eu falasse mais e logo dirigiu-se a mim novamente. Traço que esta tua dura viagem chega a bom termo, mas que a pouco tua face abriu-se num sorriso para mim. Neste ponto fiquei prisioneiro de duas vontades, entre calar e falar. Então suspirei, e meu mestre, entendendo o que se passava, disse, Traço não tenhas medo de falar, mas fala e diz-lhe o que lhe pede com tanta vontade. Então eu disse, Talvez te espante o fato de eu sorrir, ó antiga alma, mas ficarás mais espantado agora. Este que me guia em direção ao alto do monte é justamente aquele vergílio do qual derivaste teu cantar sobre os homens e os deuses. Se pensaste que eu ri a outro motivo, deixa para lá e crê nestas palavras que acabo de te dizer. Estácio se inclinara para abraçar os pés do meu mestre, quando este lhe disse, Traço irmão, Não faças isso, tu és sombra e a sombra o que vês também. Erguendo-se, ele disse, Traço ó, podes compreender quanto me abraza o amor que sinto-te, num instante em que esqueço ser sombra e penso ser sólido. Ponto 122 Deante, Virgílio e Estácio chegam ao sexto giro do purgatório, onde se espia o pecado da gula. Virgílio toma a palavra e pergunta a Estácio como ele foi parar entre os avaros. O autor da Tebaida lhe explica então que esteve ali causa do pecado oposto, a prodigalidade. Conta ainda que só conseguiu escapar das penas infernais causa da obra de Virgílio. Em seguida Estácio pergunta onde estão Terêncio e outros poetas latinos. Virgílio relata-lhe que estão no limbo junto com vários outros nomes da antiguidade greco-romana. No fim do canto veio uma árvore caída no caminho e ouvem vozes vindo do mir da sua copa. O anjo que nos levou até o sexto degrau já ficara para trás, apagando da minha testa mais um pé. Antes abençoar aquele que tem sede de justiça encerrou sua fala dizendo-se, 184. Sentia-me mais leve caminhando nesta trilha. Sem me cansar, seguia Virgílio e Estácio, que subiam rapidamente a montanha. Então, o manto ano disse, traço o amor aceso pela virtude e sempre incendeia outro, pois sua chama se projeta para fora. Quando Juvenal desceu até nós no limbo, soube de tua estima a mim, e meu afeto te foi tal como jamais se viu entre pessoas estranhas, o que faz essa escalada mais breve. Mas diz-me e perdoa-me, caro amigo, se eu deixar me levar sem freios e como amigo diz-me como pôde acolher em teu espírito a vareza, em meio à sabedoria que adquiriste com tanto estudo e a qual tiveste em profusão? Ao ouvir essas palavras Estácio esboçou um leve sorriso, que logo desapareceu de seu rosto quando começou a responder. Cada palavra tua para mim é um sinal de amor. Com efeito, muitas vezes as coisas esconderem sua verdadeira causa nos levam a formular maus juízos. A tua pergunta de certo foi gerada a me veres no círculo dos avaros. Isso concluíste ter sido este o meu pecado na outra vida. Mas saiba, a avareza esteve sempre muito longe de mim. Espiei aqui milhares de luas o pecado contrário, a prodigalidade. Se eu não tivesse compreendido teus versos, a que não obrigas tu os corações dos mortais? Ó maldita fome de ouro! 185. Em que clamaste contra a corrupção humana? Estaria no inferno rolando pedras eternamente? Então me dei conta de que, assim como o pássaro abre as asas para exibir-se, abrir as mãos é um mal que me levará a gastar demasiadamente. E assim me arrependi deste de outros pecados. Quantos destes ressurgiram com os cabelos tosados, pela ignorância desse pecado, do qual não se arrependeram nem podem se arrepender, vivos ou mortos. Saiba que as culpas que se defreiam tão em exata oposição se espiam juntas. Isso se estou entre os avaros é justamente para purgar-me do pecado contrário. Disse então o poeta das bucólicas. Ah, quando cantaste as guerras cruéis que provocaram duplamente a tristeza de Jocasta, meio do trato que Cleo fez contigo, não parece que professaste a fé cristã, sem a qual fazer o bem não basta. Se estou certo, que sou o candeia tirou-te das trevas a ponto de dirigir-te depois rumo à barca de Pedro. Então ele, traço em primeiro lugar, tu me enviaste em direção ao Parnaso para beber da tua fonte e foste o primeiro a aproximar-me de Deus e a iluminar-me. Fizeste como aquele que anda à noite empunhando uma velha iluminando o caminho, não para si mesmo, mas para quem lhe vem atrás. Seguidores que se tornaram sábios depois que disseste, o século se renova, voltam à justiça e os primeiros tempos e uma nova progênia desce dos céus. 186 Tua causa tornei-me poeta e cristão, mas para que vejas melhor isso que desenho, vou estender-te a mão, colorindo-o. O mundo já estava completamente impregnado da verdadeira crença, semeada pelos mensageiros do reino eterno, e a tua palavra soava harmoniosamente com a desses novos predicantes, que eu visitava levando-a comigo. Tão santos pareciam que não foram poucas lágrimas que derramei-lhes quando o imperador Domiciano os perseguiu. E enquanto nessas terras permanecia, os ajudei, e os seus costumes me fizeram desprezar todas as demais seitas que havia. Antes de terminar a Tebaida, quando conduzi pelos meus versos os gregos até os rios de Estebas, recebi o batismo, mas com medo de mostrar-me cristão longo tempo agi como pagão, e essa alieniência me fez ficar no quarto degrau mais de quatro séculos. Foste tu, então, que ergueste o véu sob o qual se escondia todo o bem que agora expresso. Enquanto subimos, se puderes, diz onde estão o velho Terêncio, Cecílio, Ploto e Varrão, se eles estão no inferno e em que vala. Esses mais peço o flaco, eu e muitos outros. Responde meu guia, estamos com o grego que as musas nutriram mais do que todos. No primeiro círculo do cego cárcere, falando sempre do monte que sempre nutriu a nós todos, o Parnaso. Eurípides também está conosco e também Antifonte, Simônides, Agatão e outros mais. Gregos cuja freonte ornara-se de louros. Lá se vê a gente de teus livros. Antígona, Deifile, Argi e Ismênia, tão triste lá quanto foi em vida. Vê-se a que mostrou a fonte. Langeia 187, Imanto, filha de Tireses, além de Tetes, sogra de Deidamia. 188. Calaram-se então os dois poetas, atentos novamente ao seu entorno, livres dos degraus e dos paredões. Uma vez que alcançaram o terraço, já haviam ficado àquela altura as primeiras quatro horas do dia, e a quinta estava no timão do carro do sol dirigindo para o ponto mais ardente e extremo, quando meu guia disse. Creio ser conveniente virarmos à direita em direção à margem direita deste degrau, rodeando a montanha como viemos fazendo. Assim o costume foi nosso guia, e com menos receio de errar fomos tal caminho com o assentimento daquela alma pia, Estácio. Eles iam à frente e eu, sozinho, atrás, escutando as suas palavras de cujo engenho minha poesia se valia. Mas essas doces divagações foram interrompidas ao vermos uma árvore caída no meio do caminho, cujos freutos tinham um odor suave e agradável, tal como a copa do abeto, que à medida que eu soube vai de ramo em ramo estreitando, assim copiava esta árvore, só que de cima para baixo, para que, creio, ninguém subisse nela. Do lado em que nosso caminho era fechado pelo paredão do monte, despenhava um líquido claro que se espalhava pelo alto da copa. Os dois poetas se aproximaram dela e uma voz entre as folhas gritou, traço desta comida sereis carentes. Depois disse ainda, Maria pensou mais em evitar a privação e a desonra das núpcias de Canaã do que na própria sede, ela que agora intercede vós, e as antigas senhoras romanas que se contentavam em beber água, e o profeta Daniel, que desprezou a comida e conquistou o saber. A primeira idade dos homens foi tão bela como o ouro, quando a fome fez toda a comida ser uma iguaria inéctara à água de qualquer riacho. Mel e insetos foram o alimento que nutriu São João Batista no deserto. Isso ele é tão glorioso e tão grande como nos revelou o Evangelho. . 123 O s poetas deparam-se com almas dos gulosos, muito magras, têm olhos cavos, rosto pálido e a pele grudada nos ossos. Uma delas reconhece Dante. É o poeta e seu amigo Forese Donati. Dante lhe pergunta sobre a causa do seu sofrimento, e Forese lhe responde que se dá pelo desejo de comer e beber sempre renovado e nunca saciado. O poeta italiano quer saber como ele chegou tão rápido a esse giro do purgatório. O amigo responde que isso se deve às orações de sua mulher, Neila, e ainda prediz sobre a decadência moral de Florença. Fim, Dante, diz como chegou até ali e quem são seus acompanhantes. Enquanto olhava para a copa verde da árvore, como um caçador que se esquece do tempo observando pássaros, aquele que era mais que um pai para mim disse. Filho, vem agora, pois é preciso distribuir melhor o tempo que nos é concedido aqui. Virei o rosto em sua direção tão rápido como agora iam meus passos. Aproximei-me dos poetas que falavam de um modo tão agradável que não era esforço algum acompanhá-los. E eis que se ouvia chorar e cantar ao mesmo tempo o labia meia, do mini 189 soava de tal modo que era ao mesmo tempo agradável e doloroso ouvi-lo. Ó doce pai, que é isso que ouço. Comecei a falar. E ele, traços são sombras que devem estar desatando o nó de suas culpas. Assim como fazem os peregrinos, que ao caminhar se deparam com desconhecidos e os olham sem deixar de caminhar. Assim fez uma turba de sombras caladas e devotas que, muito rapidamente, nos encarou e nos ultrapassou. Tinham os olhos cavos e apagados, rosto pálido e tão magro que a pele grudava em seus ossos. Nem eris e tão 190, creio, tenha ficado assim tão seco, puro osso, pelo jejum que tanto ele temia. Eu dizia isso para mim mesmo, pensando, assim devia se conduzir o povo que perdeu Jerusalém quando Maria de Eleazar devorou o próprio filho. 191 seus olhos pareciam anéis sem a joia no castão. Quem enxerga na face dos homens a palavra homo 192 só veria o M no rosto dessas sombras. Quem acreditaria que o perfume de uma freuta e a visão da água pudessem gerar um desejo intenso, a ponto de reduzir essa gente assim? Considerava que os atormentava tanto, o motivo ainda não manifesto da magreza deles e da triste pele que tinham, semelhante às camas, quando um par de olhos, do fundo das órbitas, encarou-me e depois gritou a plenos pulmões. Que graça é esta que me concedem? Jamais a reconheceria pelo rosto, mas pela voz ficou claro quem era aquela alma, cujas feições haviam sido deformadas. Essa foi a faísca que reacendeu minha mente diante da face tão mudada para que reconhecesse o rosto de Foreze Donati. Foreze, então, rogava. Ah, não impeça a ressequida areia que me empalidece, nem a escassa pele que me deforma, de me dizeres a verdade sobre quem são aqueles dois espíritos que te acompanham. Não me deixes aqui sem dizeres o que te peço. Respondi então. Teu rosto, que já chorei quando morto, não me faz chorar menos agora, ao vê-lo tão desfigurado. Mas diz-me, pelo amor de Deus, o que o esfola dessa forma, pois não conseguirei dizer nada, tomado que estou de um desejo mais forte de saber a causa disso. E ele, então, traço força divina a uma força na planta e na água em virtude da qual emagreço. Toda essa gente que caminha chorando ter seguido desmedidamente a gula agora repara a culpa com a fome e a sede. Acende-lhes o desejo de beber e comer da freia grança que soube do freuto da árvore e do rumor da queda d'água tocando no verde das suas folhas. E várias vezes, girando neste degrau, renova-se a nossa ponto. Digo vírgula, mas devia dizer consolação, porque o que nos leva até a árvore é a mesma coisa que levou Cristo, alegre, a dizer, Eli 193 Quando se livrou do pecado com o sangue de suas próprias veias. E eu a ele. Forese, nem cinco anos se passaram do dia em que fizeste a passagem para a vida melhor. Se apenas no momento final quando já estavas freaco e impotente tu te arrependeste, como vieste para cá tão rapidamente, achei que te encontraria lá embaixo, no antepurgatório, onde o tempo com o tempo se compensa. E ele. Cheguei rápido aqui onde se bebe o doce absinto dos martírios graças ao pranto ininterrupto de Nela. Minha mulher, com suas devotas orações e seus lamentos, me tirou da praia onde se aguarda e me livrou dos outros giros abaixo. A minha viuvinha, que muito amei, é tão a Deus quanto a única na sua dedicação ao bem. Porque na barbagia, onde a deixei 194, as mulheres são menos pudicas que as da barbagia, na sardenha. Ah, querido irmão, o que queres que eu te diga? O futuro já vejo de perto, muito próximo desta hora em que estamos, no qual os pregadores do alto de seus púlpitos proibiram as licenciosas mulheres de Florença de andarem com os peitos à mostra. Aqui, bárbaras ou sarracenas, foi preciso criar regulamentos espirituais ou outros quaisquer para que andassem cobertas. Mas se essas desavergonhadas não tivessem dúvida do que o céu, rápido, lhes prepara, já abririam a boca para começar a gritar de horror. Porque se o que prevejo aqui não me engana, elas sentirão isso antes que cresçam pelos na face do menino que hoje ninam. Ah, irmão, agora trata de não me esconder mais do que te pedi. Vê que não só eu mas toda esta gente está olhando para o ponto onde se estende a sombra do teu corpo. Então lhe disse. Se puxares da memória a vida que tiveste comigo e eu contigo, será desagradável relembrá-la. Cheguei aqui há poucos dias, quando a irmã do sol, a lua, ainda estava cheia, graças a este que vai à frente, guiando-me aqui. Apontei-lhe o sol e continuei. Ele me levou pela noite profunda onde estão os mortos de fato, carregando esta carcaça que o segue. Então, ele me trouxe até aqui em cima, confortando-me, subindo e contornando a montanha que endireita o corpo que o mundo entortou. Ele prometeu acompanhar-me até chegar onde Beatriz estará me esperando, quando terei de seguir sem ele. Isso foi, então, o que este aqui, Virgílio, me disse, e acrescentei traço. E este outro é a sombra que fez balançar todos os penhascos de vosso reino, do qual ele se despede. 124 Esse poetas florentinos continuam conversando. Dante pergunta onde está Picarda, irmã de Florese, e pede que lhe aponte entre os gulosos algum notável. Donati diz que ela está no paraíso e depois mostra o Papa Martim IV, Marchese de Gliargogliosi e Buna Giunta da Luca. Dante conversa com Buna Giunta, que lhe conta sobre Gentuca, que em Luca receberá bem o poeta florentino. Ele reconhece Dante como precursor do doce estilo novo. O poeta florentino retoma a conversa com Florese, que lhe pergunta quando irá vê-lo novamente. Dante diz que deverá demorar, e Florese replica dizendo para ele ter coragem, pois um dos culpados pela ruína de Florença será cruelmente punido. Florese parte, e Dante segue Virgílio e Estácio. Logo encontra um anjo que apaga mais um peda freonte do poeta florentino. Nem a conversa atrasava os passos, nem os passos atrapalhavam a conversa. Ao contrário, pois conversando caminhavam mais rápido como a nave impelida a bons ventos. E as sombras, que pareciam mais que mortas, mostravam-se espantadas com a minha presença, mirando em mim seus olhos cavos. E eu continuava a falar com Florese sobre Estácio, traço e esta sombra vem subindo mais lentamente que do poderia fazê-lo, causa de Virgílio. Mas diz-me, se souberes, onde está a picarda, e diz-me se é possível distinguir alguém digno de nota entre esta turba que me olha. A minha irmã, não sei se mais bela ou mais virtuosa, triunfa no paraíso agora, feliz com a glória alcançada. Florese disse assim primeiro e prosseguiu. Aqui não se proíbe mencionar o nome das almas, já que nossas feições são modificadas pelo jejum. Aquele, e mostrou com o dedo, é bunagiuntada a luca, e aquele rosto mais adiante, mais escalavrado do que o dos demais, teve a igreja em seus braços. 195, era de tors e agora jejua para espiar as enguias do lago de Bolsena que comeu junto com o vinho de vernaza. Um a um foi nomeando, os quais, ao serem nomeados, pareciam ficar bem contentes, tanto é que nenhum em vista disso se escondeu. Seis o baldino de Lapila bocanhar vazio com os dentes e seis Bonifácio, que apacentou muita gente com seu cajado. Seis o senhor Machese de Gliar Gurgliosi, quem for lhe teve espaço para beber a saciedade, sem nunca consegui-lo. Mas como faz quem olha e simpatiza mais um do que outro, assim me senti em relação a bunagiunta, quem mais parecia querer conhecer-me. Ele murmurava, e eu parecia ouvi-lo dizer gentuca vindo justo de onde a chaga da justiça o consumia lentamente. Então eu disse, Traço o alma que demonstra querer o falar-me, faz de tal modo que eu te entendo e assim apagas o desejo que há em mim e em ti. Já nasceu em Lucca uma mulher que ainda não se casou. Começou ele, Traço, que te receberá bem na minha cidade, a despeito do que falar encontra. Tu deverás partir daqui com essa profecia. Se minhas palavras te deixarem em dúvida, os fatos te mostrarão as coisas como elas são. Mas diz-me-se que eu vejo aquele que criou as novas rimas, escrevendo vocês. Mulheres, que entendem de amor. 196. E eu, sou apenas um daqueles que, quando o amor inspira, anoto e finalmente vou referindo o que ele dita. Disse ele, em seguida, Traço o irmão, agora eu vejo o obstáculo que deixou para mim e para o escrivão Jacopo da Lientinilho e Tune da Rezo, todos a parte do estilo novo que ora ouço. Vejo bem como as vossas penas seguem o que o peito. 197 lhes dita estreitamente, o que nossas penas não fizeram. E se alguém for comparar nossos estilos 198 não verá senão esta diferença. E, satisfeito com isso, calou-se. Como os gros que migram no inverno às margens do Nilo, agrupando-se no ar para voarem mais rápido, assim toda aquela gente que ali estava voltou os olhos para a trilha e apressou o passo, ajudada pela magreza e pelo desejo de purgar-se o quanto antes. Como alguém que se cansa de andar rápido e deixa os companheiros e diminui o passo até recuperar o fôlego, a sinforese deixou-se ultrapassar pelo bando daquelas almas e atrás de mim encaminhava, enquanto dizia. Quando te verei novamente, não sei quanto viverei ainda, respondi, mas sei que meu retorno aqui não será para breve, e não devo ansiar chegar à margem do purgatório, pois o lugar onde vivo a cada dia de paupera se parece inclinado à triste ruína. Ora, coragem, disse ele traço, pois vejo o maior culpado o arrastado pela cauda de uma besta ao longo do vale onde a culpa não é perdoada. A besta acelera cada vez mais seu passo até que ela para e deixe o corpo largado, de forma vil. Não devem girar demasiado as esferas do céu, e endereço os olhos para o alto traço, para ficar-te claro isto que minhas palavras mais não podem dizer. Devo ir, pois o tempo é precioso neste reino, e já o perdi bastante ficando contigo assim, face a face, como o cavaleiro que sai a galope de uma tropa de cavalos para ter a honra de ser o primeiro a combater. Assim partiu Forês e a passos largos, e eu fiquei ali como os outros dois, que foram grandes mestres entre os vivos. Ele distanciou-se de nós, e o segui com os olhos, empregando a mesma força que usei para entender sua profecia. Em seguida pareça-se eu me ver ramos grávidos e repletos de um outro freio onde até então não olhara. Seis sob uma árvore mãos erguidas tentando alcançar os pulos e ouvia gritar não sei bem o que em direção a copa, como crianças fúteis e gulosas que pedem algo e não são atendidas, mas mostram bem o desejo que as toma, extremando-os em escondê-lo. Depois todas aquelas almas se afastaram da árvore, desenganadas, enquanto nos aproximamos da árvore que rejeita tantos apelos e lágrimas. Ultrapassai sem vos aproximardes da árvore. Lá no alto está aquela cujo freio Teva mordeu e da costa aí se originou. Não vimos quem dizia aquilo entre a copa da árvore, pois íamos os três caminhando rente à encosta da montanha. Recordai, a voz dizia, os malditos centauros escondidos numa nuvem que lutaram contra Teseu e os hebreus que se mostraram freacos e e isso foram rejeitados Gedeão quando ele investiu contra os Madianitas colina abaixo. 199 Passamos bem próximos à parede do degrau, ouvindo as histórias dos pecados dos gulosos, seguidas dos miseráveis castigos. Depois o caminho se alargou e nos afastamos uns dos outros, calados, cada um pensando no que vira. Ó vós que caminhar estão solitários, no que ir dispensando? Disse subitamente uma voz, que me fez sacudir igual a um ponto assustado. Ergui a cabeça para ver quem era e me deparei com uma luz muito intensa urubra que não se via nem em fornalhas onde se funde o metal e o vidro. Em meio a ela, alguém dizia, Traço se vós desejais subir, convém dar a volta, e assim então caminhareis em paz. Seu semblante tolerando a visão, o que me fez virar para os mestres como aquele que caminha seguindo sua escolta. E tal qual os ares de maio, que precedem a aurora, carregando o odor das flores e das ervas, senti naquele instante um vento no rosto e o roçar da asa do anjo que me fez sentir o cheiro da ambrosia. E ouvi, traço felizes aqueles que são iluminados pela graça de não levarem no peito o excessivo amor pela gula, seguindo sempre a justa medida. 125S poetas aceleram o passo enquanto sobem. Já passa do meio-dia. Dante reflete sobre a magreza dos gulosos, mas hesita em perguntar. Virgílio percebe sua inquietação e o libera, mas pede que Estácio lhe responda. Obedecendo ao pedido do poeta amantoano, Estácio explica a Dante como as sombras adquirem a forma virtual do corpo. Depois chegam ao terraço onde começa o degrau dos luxuriosos. Ali vê uma grande chama dentro da qual essas sombras espiam seus pecados. Elas cantam o breviário e gritam os nomes das mulheres e homens castos. Nesta subida agora não se admitiam atrasos, porque o sol já havia deixado para trás o arco do meio-dia e chegado à constelação de Touro e, à noite, a de Escorpião. Essa razão andávamos como quem não se detém mas segue seu caminho, atravessados pelo ferrão da necessidade. Assim entramos pelo talho, um atrás do outro, subindo a escada que, de tão estreita, só consentia atravessar um de cada vez. Como a cegonhazinha que bate as asas com vontade de voar, mas não ousa abandonar o ninho e nele se afunda. Assim me sentia, ora com o fogo de perguntar horas em ele, no momento em que estava prestes a falar. Ainda que andasse a passos rápidos, meu doce pai não deixou de perceber e disse, traço solta o arco do dizer, cuja flecha está pronta para ser lançada. Então falei com confiança, traço como é possível emagrecer onde se alimentar não é necessário? Se te recordasses de como Meliagro se consumou ao se consumar um tição em brasa, ele disse traço, não te pareceria difícil essa questão? E se pensasses como a vibração rápida de teu corpo vibra também tua imagem dentro do espelho? Isso que te parece duro de entender seria compreendido facilmente. Mas para que teu desejo seja aplacado dentro de ti, eis aqui Estácio, a quem chamo e peço que sane tuas dúvidas agora. Se a visão eterna esclareço a ele na tua presença a duzentos, responde Estácio traço, desculpa meu fato de eu não poder te negar o que me pedes. Então começou. Se minhas palavras, filho, tua mente acolher e guardar, elas te iluminarão sobre o que perguntas. O sangue perfeito que não é sorvido pelas veias, assim como o alimento que resta intocado à mesa, permanece no coração, e ali ganha a virtude de formar os membros humanos, enquanto o sangue restante abastece as veias. Depois é digerido e desce onde é melhor calar do que dizer e em seguida é vertido em outro sangue no vaso natural. Duzentos e um ali ambos são reunidos, um disposto a receber e o outro a fazer, de acordo com o lugar perfeito de onde ele é concebido. Assim, juntos, começa a processar, primeiro coagulando e depois avivando a matéria sobre a qual agirá. A alma se faz, dessa virtude, ativa, tal qual de uma planta, a não ser pela diferença de que nesta ela está completa e naquela ela ainda está a caminho, e continua a crescer pois já se move e sente, como a esponja marinha, e logo desenvolve os órgãos sensitivos de que é a semente. Agora larga-se e se estende, filho, a virtude gerada no coração onde a natureza forma todos os membros. Mas não veres ainda como do animal o homem venha ser a um ponto difícil que faz sábios mais eruditos do que terrarem. A doutrina deles concebeu separadamente a alma do intelecto, porque não viu nenhum órgão que assumisse este último. Abre-te a verdade que te vem ao peito e saibas que não só o cérebro já é perfeito no feito, como também o primeiro motor a ele se volta contente e instila nele o espírito, de virtude completo. E o que encontra ativo nele funde a sua substância e faz-se uma alma só, que vive, sente e reflete sobre si mesma. Se minhas palavras te deixam admirado, vê o calor do sol que se transforma em um vinho quando se junta o humor que a videira destila. Quando acaba o fio na roca de Laqueses, a alma se desprende da carne e leva consigo tanto sua ação humana quanto divina. Todas as outras potências ficam mudas, mas não a memória, a inteligência e a vontade, que sem o corpo tornam-se mais fortes. Sem parar, ela cai milagrosamente em uma das praias, ou do equeronte ou do tibre. E aí então conhece o seu caminho. Tão logo ela cai a virtude formativa rodeia e irradia em torno dela, do mesmo modo que procedeu quando estava viva. Tal qual o ar quando está úmido e os raios o atingem, ornando-o de diversas cores. Assim fica a alma nesse ponto, que assume a forma do antigo corpo, imprimindo-a no ar, virtualmente. Semelhante à chamazinha que segue o fogo para onde ele se desloca. Assim a nova forma segue a alma. Logo que essa alma forma uma aparência chamada de sombra, e logo lhe virão todos os órgãos dos sentidos, incluindo a visão. Assim falamos e falamos de novo. Produzimos as lágrimas e os suspiros que pela montanha pudeste ouvir. De acordo com que as afeta, elas tomam uma forma, e é isso que explica o que vês aqui. Já havíamos chegado perto do lugar do último tormento e quando viramos a direita e passamos a prestar atenção em outra coisa. Aqui o penhasco lançava para cima uma grande chama contra a qual soprava um vento que a vergava e a sequestrava do caminho. Assim, convinha andar pelo lado externo do caminho, onde se temia cair. O guia então disse, Traço nesse lugar é preciso manter os olhos abertos e a rédea curta, pois por nada erra-se aqui. Ouvi cantar em Sumai Deus Clemente Ai 202 do Mir do Fogo, o que me fez voltar a olhar para lá. Seis então espíritos andando pela chama, para os quais eu olhava sem esquecer de observar a trilha. Terminado o hino quintoavam, gritavam, Traço virum num cognosco 203, e depois recomeçavam novamente a cantar. Ao terminar o hino outra vez, gritavam. Diana viveu no bosque e lá a Elise foi caçada, sentindo a seta envenenada de Vênus. 204. Então voltavam a cantar, gritavam os nomes das esposas e dos maridos, que foram castos como a virtude e o matrimônio impõem. Esses lamentos, creio, prosseguem todo o tempo em que a chama continuará a queimar. Com essa cura e esses alimentos espirituais, tal pecado ao fim de certo será saudado. O ponto 100 XXV e os poetas estão no sétimo degrau, onde os luxuriosos perambulam em meio ao fogo. Dante encontra o poeta bolonhês Guido Gnitzeli, da escola do Doce Estil Novo, a quem chamou de honrado e sábio no convívio e na vida nova. Guido conta-lhe que estão ali os hermafrioditas como ele, obrigados a ouvir gritos de Sodoma e Gomorra, e fala sobre Pazifai, a filha do rei Minós. O bolonhês ainda aponta para o poeta florentino a sombra de Arnault e Daniel, célebre poeta provençal. Este se dirige a Dante com versos no final do canto, identificando-se. O sol feria meu ombro direito enquanto andávamos, um atrás do outro, pelas beiradas do degrau, e ouvíamos o bom mestre repetir, traço olha, presta atenção aos meus avisos. A essa altura o céu estava mais claro, ao cair do lado do ocidente. A minha sombra deixava a chama mais rubra, e isso seis muitas almas observarem-na atentamente. Isso motivou-as a falar de mim, traço o corpo daquele parece real. Em seguida, aqueles que conseguiram vieram ao meu encontro, sempre atentos para não saírem do meio do fogo. Ó tu que vais atrás dos outros, não ser mais lento mas talvez ser reverente, responde a mim, que ardo no fogo e de sede. Tua resposta não é necessária só para mim, pois todos estes espíritos aqui têm sede dela tanto quanto os etiopes indus têm de água fresca. Diz-nos, então, barras o sol, como se não tivesse sido apanhado pela rede e arrastado morto. Assim me falavam dos espíritos. Teria-lhe respondido prontamente, não fosse surpreendido outra novidade que me aparecerá então. Pelo meio do caminho em chamas vinha uma gente cujos rostos olhei atentamente. Todos os lados vi as sombras beijando-se uma a uma, sem se deterem, contentes com o breve gesto, parecendo uma fileira escura de formigas tocando entre seus focinhos, talvez com a intenção de saber notícias sobre o caminho e seu destino. Assim que se separam, antes de darem o primeiro passo, umas gritam as que chegam, Sodoma e Gomorra, e outra berra. Pasifá entrou na vaca para que o tourinho saciasse sua luxúria. 205 assim como os grós, dos quais uma parte voa para o norte em rumo às montanhas do rife e outra rumo ao sul, às areias do deserto, estes fugindo do freio, aqueles do calor, aquela gente ia, partindo, parte voltando, a cantar, todos chorando, os primeiros hinos 206 e a gritar o tanto que lhes convinha. E os mesmos que haviam conversado comigo se aproximam, e vejo seus semblantes atentos, à espera de minha resposta. Eu, que duas vezes já lhes havia visto gratos, comecei, traço almas seguras de alcançar, quando assim for, a paz, meus membros não ficaram no mundo de lá nem quando freiscos nem quando maduros. Estão comigo, com todo o seu sangue e suas articulações. Vou subindo ao que não ser mais cego. Senhora dos céus concedeu-me a graça de, ainda vivo, andar este reino. E que o vosso maior desejo venha-lhes logo assim que o céu vos acolher, lugar pleno de amor e que se amplie mais e mais. Dizem-me, então, para que eu escreva quem sois vós, quem é aquela turba que caminha às vossas costas? Tal como montanha-es rústico e selvagem se espanta quando entra na cidade, que mudesse admirado do que vê. Assim se mostrava a face da sombra que acabara de falar e agora calara. Depois que passar o susto, como acontece com o coração mais nobre que supera logo essa emoção, ela recomeçou. Feliz és tu, que nossas regiões embarcou para poder morrer melhor. A gente que ali vai conosco purga o mesmo pecado que levou César, em pleno triunfo, a ser chamado de rainha. 207 assim se separam gritando Sodoma, reprovando a si mesmos como ouviste, acrescentando a vergonha do fogo. Nosso pecado foi sermos hermafrioditas. Não observamos a lei humana, seguindo nossos desejos como bestas. Para nossa desonra, gritam para nós, quando nos separamos, o nome daquela que se bestilizou na vaca maciça. 208 Agora sabes nossos pecados e quem fomos e do que fomos réus. Mas se acaso queres saber nossos nomes ou quem somos, não há tempo para isso. Teu desejo será satisfeito ao saber quem sou. Chamo-me Guido Gnitzeli 209 e aqui me purgo ter me arrependido antes da hora extrema. Como aqueles dois filhos que em meio ao luto de Licurgo reviram a mãe 210. Assim agi, mas não com tanto ímpeto, quando ouvi nomear-se a si mesmo esse meu pai e de outros que melhor do que eu escreveram rimas de amor doces e gentis. Sem ouvir e dizer mais nada, fiquei olhando demoradamente para ele, e só a causa do fogo não me aproximei mais. Depois de saciado o desejo de contemplá-lo, pus-me a seu serviço o meio de um juramento. Ele me disse, então, traço tal é a marca que tua fala deixa em mim que nem o rio Letisa poderia tolher ou apagá-la. Mas sendo tuas palavras verdadeiras e juradas, diz-me a razão para demonstrar seja nas palavras seja no olhar tanta estima a mim. Eu lhe disse, traço os teus doces versos, enquanto a língua moderna existir, permanecerão preciosos em seus manuscritos. Ó irmão, ele disse traço, este que aponto com meu dedo indicando um espírito mais à frente, foi o migulior fabro 211 da língua materna. Nos versos de amor e no romance cedeu a todos. Deixem os estultos falarem que o poeta de Lemosil supera. 212 agentes costumam se guiar pelo senso comum e não pela verdade e assim firmam sua opinião antes de ouvirem a arte ou a razão. Assim fizeram muitos antigos Congitone, que, de boca em boca, alcançou prestígio, até verdade ressurgir e desfazer esse equívoco. Mas, então, se tens o grande privilégio de subir ao mosteiro do qual Cristo é o Abade. 213, recita a mim um padre nosso, do qual precisamos aqui neste reino, onde não se pode mais pecar. Logo depois, talvez para dar lugar a quem o secundava na fila, desapareceu em meio ao fogo, como peixe que nada para o fundo de um lago. A sombra que estava atrás dele era do poeta provençal. Disse-lhe que unciava ouvir seu nome. Então generosamente começou a falar. Esse doce dizer me agrada tanto barra que eu não posso nem devo me ocultar. barra eu sou Arnaute, que choro e vou cantando. e vírgula barra choro a fúria de outrora, sem furor, e o prazer do porvir sigo esperando. barra e ora vos rogo, esse valor que o mais alto da escada vos ensina. Relembrai para sempre a minha dor. 214, depois se escondeu no fogo que os purifica. 127, sigo Ergílio, Estácio e Dante encontram o último anjo do purgatório. Ele os convida a atravessarem as chamas para achar a subida que dá no paraíso. Dante hesita mas é encorajado Virgílio, que lhe diz que após a travessa encontrará Beatriz. O poeta florentino atravessa as chamas, então, e começa, junto com os outros, a subir rumo ao último reino. Mas escurece, e são obrigados a parar. Dante sonha com Lia e Raquel, que representam a vida ativa e a vida contemplativa. De manhã retomam a subida, quando Virgílio se despede dele, dizendo-lhe que agora ele pode seguir sozinho. Quando vibram os primeiros raios do sol na cidade onde o Criador derramou seu sangue, à meia-noite a constelação de Libra encobre o rio Hebro e no rio Ganges a meio-dia, o sol morria no monte do purgatório. Nessa hora apareceu diante de nós o radiante anjo de Deus. Estava no outro lado do terraço, fora das chamas, onde cantava mais claro e alto do que qualquer outro, Beatimundo Corde. 215. Em seguida, disse-nos assim que chegamos perto dele. Mais além não se vai, almas beatas, se não se sente a língua de fogo, entrar e ouvir o canto que soa além dela. Quando compreendi o que ele disse, gelei como um cadáver. Apertando as mãos junto ao corpo, hesitei, olhando para as chamas, lembrando as imagens dos corpos que viram ardendo no fogo. Meu bom guia virou-se para trás e me disse, Traço meu filho, aqui pode haver sofrimento, morte, não, não te lembras, não, levei-te a salvo sobre o dorso de Gerião, que não salvaria agora, que estás perto de Deus. Confia, mesmo que ficasses séculos no meio desse fogo nenhum fio de cabelo perderias. E se crês que estou te enganando, vê-te mesmo, coloca a manga do teu manto no fogo, acalma-te, deixe de lado teus temores e vem, entra tranquilo. Mas mantinha-me rígido, contra a minha consciência. Vendo-me assim, Virgílio disse-me, um tanto agitado, Ora, meu filho, Beatriz está entre este muro e ti, tal como piramo abrir os olhos, já morrendo, ao ouvir-te esbichamá-lo, na hora em que a amora tornava-se vermelha, perdi a rigidez ao ouvir o nome daquela que a minha mente sempre renova e virei-me para meu mestre. Ele, assentindo com a cabeça, disse, Traço ora, então agora queres vir para cá, e sorriu, como a um menino que se convence com a promessa de um freuto. Em seguida, entrou pelas chamas na minha frente, pedindo para Estácio vir atrás de mim, e não entre nós como vinhamos pelos caminhos do purgatório. Assim que penetrei no fogo, desejei jogar-me num vidro fervente para refrescar-me, tal era o calor desmesurado lá dentro. Para me confortar, meu doce pai falava de Beatriz enquanto caminhava, Traço parece-me já poder ver-lhe os olhos. Guiava-nos uma voz que cantava do outro lado das chamas e nós, atentos a ela, chegamos até onde se subia ao paraíso. Venite, Benedicti Patrês mei duzentos e dezesseis, sou de dentro de uma luz tão forte que era impossível mirá-la. O sol está indo embora, acrescentou traço, e a noite está chegando, não para agora, apertai o passo enquanto não escurece. A subida se dava em meio à rocha em direção ao ponto onde meu corpo barrava os derradeiros raios de sol, e poucos degraus subimos, pois minha sombra e a dos dois sábios desapareceram atrás de nós. E antes que todo o imenso horizonte tomasse um aspecto só e a noite ocupasse todos os espaços, nós três nos sentamos nos degraus, deles fazendo nosso leito, porque a da natureza do monte impedir-nos de continuar a subir a essa hora. Tal qual as cabras nos cimos das montanhas, onde ora saltam ágeis e alegres, ora pastam mansas, ora recolhem-se as sombras sob o sol escaldante, vigiadas pelo pastor, que apoiado em seu cajado as observa, tal qual o pegureiro que posa a noite fora do abrigo para que os lobos não dispersem seu rebanho. Assim estávamos nós ali, eu como a cabra e eles, pastores, todos entre os paredões da rocha. Dali, via-se muito pouco do céu, mas as estrelas que vimos eram mais brilhantes e maiores do que o normal. Ora ruminando sobre isso, ora olhando as estrelas, vi o meu sono, sono que costuma prever os fatos antes que eles aconteçam. O sonho, creio, começou assim que apareceram os primeiros raios de Vênus, cuja luz parece sempre ardente de amor. Parecia ver uma mulher, jovem e bela, andando uma campina colhendo flores, enquanto cantava, traços saibam todos que me perguntam que me chamo Lia, e com minhas belas mãos faço uma guirlanda. Enfeito-me para olhá-la no espelho, do qual minha irmã Raquel jamais se afasta, sentando-se à sua frente todos os dias. Ela busca ali seus belos olhos, enquanto eu busco enfeitar-me com as mãos. Ver é o que ela procura, mas para mim basta o trabalho das mãos. 217. Os raios brilhantes que precedem a aurora, que agradam tanto os peregrinos, muito mais quando pernoitam em uma estalagem perto de sua casa, espantaram as trevas e meu sono com elas. Então levantei, deparando-me com os dois mestres já de pé. Hoje o doce freuto que em tantos ramos se busca a cura da mortalidade apaziguará os teus desejos. Virgílio dirigiu-me essas palavras, cujos bons auguros deram-me um prazer que jamais senti. Veio-me então um desejo tão grande de estar lá em cima, que a cada passo sentia-me voar como se tivesse asas. Depois de percorrermos toda a escada e chegarmos ao último degrau, Virgílio me encarou e disse, Traço filho, já viste o fogo temporário e o eterno, agora chegaste ao lugar que meu discernimento não alcança. Trouxe-te até aqui com engenho e arte, agora tua arte mesma te guiará em direção ao bem. Pois não caminhas mais pelas vias tortas e estreitas. Vê o sol que esplende a tua frente, vê a relva, as flores e os arbustos que a terra aqui sozinha produz. Enquanto não te chegam os alegres e belos olhos daquela que, em lágrimas, veio até mim em ti, senta-te um pouco na relva ou anda entre elas. 218 Não esperes mais nem minhas palavras nem meus gestos. Livre, retuição é teu arbítrio agora, e não seguir seria um erro. Assim te declaro guia, Senhor e mestre de ti mesmo. 228 O leite de Eunoé termina falando a Dante que ali era como o Parnaso e a Idade do Ouro cantados pelos poetas da Antiguidade. Ansioso para adentrar a divina floresta, vive exuberante, que amenizava os raios do sol da manhã, prontamente deixei a margem em que estava e comecei a andar lentamente na campina que recendia toda parte um agradável aroma. Uma aragem doce, serena, tocava meu rosto. As copas farfalhavam e dobravam-se suavemente em direção ao ocidente, onde se deitam as primeiras sombras no santo monte. Seus galhos vergavam-se delicadamente. Neles, os pássaros cantavam e saltitavam nas primeiras horas do dia. Os ramos assobiavam ao vento acompanhando os cantos, tal como os pinheirais junto ao porto de Chiaci 219, quando o éolo sopra o siroco sobre eles. Meus lentos passos já haviam me levado para dentro da antiga selva a ponto de não ver mais onde entrara. E eis que mais adiante um rio tolhe meu caminho. Em sua margem esquerda pequenas ondas dobravam a relva que lhe crescia nas beiradas. Todas as águas dos rios da terra parecem turvas comparadas às desse rio, que nada esconde, ainda que flua eternamente na sombra, sem que raio de luz algum alcance-o, nem do sol nem da lua. Parado na margem de cá, mas com os olhos na de lá, vi as friascas flores de maio quando ela 220 apareceu, como algo que surge subitamente, tão fascinante a ponto de desviar-nos completamente o pensamento. Sozinha, a mulher ia cantando e colhendo flores que esmaltavam toda a vereda em que caminhava. Diz-me, bela senhora, aquecida pelos raios do amor celestial, como se vê pelo seu rosto cujo semblante só pode ser testemunha do que lhe passa no coração. Poderias vir até aqui, disse-lhe eu, nesta margem em que estou para que possa compreender o que cantas. Tu me fazes recordar o lugar em que estava Prozérpina quando a mãe a perdeu e ela, a primavera. 221. Como gira uma bailarina, com os pés presos ao solo, e depois caminhando delicadamente pé ante pé, assim, pela senda coberta de flores vermelhas e amarelas, ela vinha até mim, olhando para baixo, tal qual uma doce virgem. Assim atendi ao meu pedido, aproximando-se da margem, onde pude compreender seu doce canto. Logo que chegou ao ponto onde as belas águas do riacho tocam a relva, ela ergueu os olhos generosamente. Não creio que nem os olhos de Vênus tenham refletido tanta luz quando foram frechados. Esculpido, seu filho, ela ria do outro lado da margem, esbelta, tecendo infindáveis cores em suas mãos com as flores que, sem sementes, esta terra produz. Três passos me separavam da outra margem, mas o eles ponto, onde atravessou o rei Xerxes, que ainda serve de advertência a todo orgulho humano, não foi mais odiado o Leandro, que sofreu no agitado mar entre os cestos e abidos, do que aquele riozinho que não se abria para mim. Sois novos aqui eu ter sorrido. Começou ela traço, neste lugar escolhido como ninho para os homens. Talvez tenhais ficado espantado e suspeitado de algo, mas o Salmo de Lectas de 222 pode trazer a luz que desanuviará vosso intelecto. E tu que estás à frente e pediste que eu chegasse mais perto, diz-me se queres ouvir mais, que estou pronta para responder a todas as tuas perguntas. A água, disse eu, e a aragem da floresta vão contra, dentro de mim, a crença que há pouco ouvi. Ela, então, traço explicar-te-ei a razão disso que admiras e assim purgarás a névoa que te ofuscamente. O sumo bem, que só a si mesmo agrada, fez o homem bom e pronto para o bem e deu-lhe este lugar para freir da eterna paz. Falta sua, o homem demorou-se muito pouco aqui. Falta sua, mudou o alegre e doce jogo em pranto e labuta. Esta montanha foi posta no ponto mais alto do céu para que a perturbação que água e terra fazem debaixo dela, provinda das exalações da água e do chão, não ferissem nada aos homens que aqui estão. Assim, o ar, que se move em círculos porque está ligado ao primeiro céu, se nada interrompe seu giro, nesta altura do monte, o qual está livre no ar, ele esbarra na densa floresta daqui. As plantas são tão sacudidas, esse vento que impregna o ar com suas sementes, que espalham suas virtudes campo afora. Não parece espantoso para quem vive no outro mundo que as plantas nasçam sem que se vejam suas sementes. Tampouco que nestes campos celestes haja todo tipo de sementes e freutos que se desconhecem lá. A água que vês aqui não brota de uma nascente renovada pelo vapor convertido em chuva pelas nuvens freilhas, como em um rio cujas águas avolumam ou se esvaziam se causa disso, mas saem de uma fonte constante e certa. Brota muita água dela, de acordo com a vontade divina, isso reparte-se em dois vês opostos. Desta parte de cá, desce aquele cuja virtude é tolher a lembrança dos pecados de quem bebe suas águas. Do outro lado, as águas fazem recordar os bens realizados. Aquele é o rio Letis, este, o Enoé. Suas águas, cujo sabor é superior a qualquer outro, só fazem efeito quando ambas são provadas. Embora a tua vontade de saber possa ser saciada a ti mesmo, falar-te em mais alguma coisa ainda, que não te será menos agradável eu ceder minha promessa. Aqueles que antigamente criaram o Parnaso ao poetarem sobre a Idade do Ouro e seu estado de felicidade talvez tenham sonhado com este lugar. Aqui, inocente, nasceu o homem, aqui é primavera sempre, e os freutos são só maduros, e água é, como eles dizem, um néctar. Voltei-me para trás então em direção aos meus poetas e os seus sorrir em causa das últimas palavras que acabaram de ouvir. Em seguida, voltei a olhar para a bela dama. Aponto 129M Até o dar retoma seu canto e caminha no leito do leites. Dante e Estácio acompanham. De repente uma forte luz invade o bosque acompanhada de uma doce melodia. Dante passa a descrever então um cortejo de seres celestiais. À vista primeiro os sete candelabros, atrás dos quais caminham vinte e quatro anciãos. Surgem em seguida quatro animais alados, o carro triunfal puxado um grifo, mais três damas à direita do carro e quatro à esquerda e, fim, sete veneráveis senhores. O cortejo para e o canto termina. Assim que terminou de falar, Matelda recomeçou a cantar, Beate corum tecta sunt peccata. 223 Como as ninfas que andavam sós pelos bosques, hora atrás do sol, hora escondendo-se dele, Matelda começou a caminhar nas águas do leites. Eu a acompanhei, do outro lado do rio, imitando-a. Não havíamos dado, os dois juntos, sem passos quando a margem deu uma guinada tão forte que me seis diante do oriente, na posição em que eu entrar ali. Andando mais um pouco, ela voltou-se para mim e disse, Irmão, olha e escuta. Eis então que um relâmpago inesperado atravessa todo o bosque. Paro, perplexo, pois se todo relâmpago assim como vem, rápido se vai, com este não foi assim, permanecia, brilhando cada vez mais. Que coisa é esta? Disse a mim mesmo. Enquanto isso, tocava uma suave melodia pelo ar iluminado, e sentiu um justo desprezo Evo não ter suportado viver sem ver algum lá onde a terra e o seu obedeciam a lei. Se tivesse sido devota, tantas delícias eu viveria, desde meu nascimento e dias sem fim. Enquanto andava entre tantas premissas, ansiando pelo eterno prazer e desejoso ainda de mais alegrias, o ar pareceu tomado uma grande chama, e ali, guarnecido pelas copas das árvores, o doce canto tornou-se mais claro. Ó divinas virgens, se vós já suportei fome, freio e sede, um forte motivo leva-me a pedir vossa ajuda. Convém agora que o monte ele converta-me suas águas e urânia 224 me ajude com seu coro a pôr em versos algo tão difícil só de pensar. Mais além parecia haver sete árvores de ouro, dada a grande distância que havia entre nós e elas. Mas, quando cheguei mais perto, aquele objeto como um quilo de brear os sentidos à distância mostrou sua verdadeira forma. A virtude da qual a razão emana permitiu-me compreender o que eram, candelabros. Além disso, ficou claro o que cantavam, a usana. 225 No alto dos candelabros brilhavam as chamas, mais claras que a lua cheia meia-noite. Absolutamente maravilhando, virei-me na direção de Virgílio, e ele me respondeu com a expressão não menos admirada. Então voltei a olhar para aqueles espantosos objetos que se moviam ao nosso encontro mais lentamente que noivas em direção ao altar. A dama me advertiu. Que olhas apenas para as belas luzes em vez de mirar para o que está atrás delas. Seis então uma gente guiando-se pelas chamas do candelabro, vestida de branco com uma alvura que jamais vira. A minha esquerda as águas do lete esbrilhavam, e vi o lado esquerdo do meu corpo nelas, se as olhava como num espelho. Quando cheguei a um ponto da margem onde só havia o rio entre mim e aquele cortejo, parei para vê-lo melhor. Seis as chamas do candelabro colorirem o ar atrás de si, apinceladas, traçando sete corescomas do arco-íris e do alho lunar. Esses estandartes prolongavam-se de tal modo que minha vista não conseguia ver onde terminavam. Mas do quanto pude perceber, entre um estandarte e outro, havia um intervalo de dez passos. Sob tão belo céu seis vinte e quatro anciãos, aos pares, com coroas de lírios, cantavam todos, Traço benedicta és tu, entre as filhas de Adão, e bendita seja eternamente tua formosura. Duzentos e vinte e seis Depois que aquela gente eleita deixou-a florido e freia em escamagem oposta, assim como no céu uma constelação sucede a outra. Quatro animais, todos usando uma coroa de folhas verdes, chegaram junto à orla do Letes. Tinham seis asas cada um, cheias de olhos penetrantes como os de Argo. Duzentos e vinte e sete, se ele ainda vivesse. Para descrever esses seres não espalharei mais rimas, caro leitor, já que os outra tarefa me alcança e impede-me de falar mais sobre eles. Mas leu o livro de Ezequiel duzentos e vinte e oito, que ele os pinta como os viu chegarem com o vento freio, entre as nuvens e o fogo, tais como estão ali, em suas páginas, mostram-se aqui, salvo suas asas que, em vez de quatro, aqui se dividem em seis, como diz João, o evangelista. No espaço entre eles havia um carro triunfal, de duas rodas, puxado um grifo. Duzentos e vinte e nove O animal leva-o para o alto voando entre as listras coloridas, fendendo o ar sem tocá-las. Com asas douradas e corpo vermelho e branco, subiu tanto que não se ouvia mais. Nem em Roma se viu o carro mais belo, para saudar o africano o mesmo Augusto. Até mesmo o carro de Apolo pareceria pobre perto dele, aquele mesmo que foi queimado justamente Zeus, a pedido da Terra. Duzentos e trinta. Junto à roda direita do carro, três mulheres duzentos e trinta e um vinham dançando de mãos dadas. A primeira era tão vermelha que dentro das chamas só a muito custo seria percebida. A outra parecia ter as carnes e os ossos feitos de esmeralda. E a terceira era branca como a neve recém-caída. Ora pareciam guiadas pela dama branca, ora pela vermelha, cujo canto dava o ritmo às outras. Junto à roda esquerda, outras quatro damas faziam festa, vestidas com roupas púrpura, guiadas uma delas, que possuía três olhos na testa. Duzentos e trinta e dois. Junto a todo esse grupo, seis dois anciãos com roupas diferentes mas semelhantes pelo ar honrado e seguro. Um mostrava-se como um seguidor do sumo Hipócrates, criado pela natureza para servir os homens, aqueles mais caros a ela. Enquanto o outro mostrava uma cura de outro gênero, com uma espada ilusidia e afiada, que me meteu medo, a mim que estava do lado de cá. Duzentos e trinta e três. Depois seis mais quatro deles, de aparência modesta, e atrás deles mais um, sozinho, de olhos semi-cerrados mas de aparência arguta. Duzentos e trinta e quatro. Esses sete senhores vinham vestidos de branco, como os da primeira procissão, sem a coroa de lírios singindo-lhes a freonte, mas rosas que, de tão vermelhas, era possível jurar serem chamas em vez de flores. Quando o carro chegou à minha frente, ouviu-se um trovão, que fez parar toda aquela gente, como se fossem proibidos de prosseguir, firmando-se naquele ponto junto às chamas dos sete candelabros. Canto trinta de antevê Beatriz, finalmente. Ela aparece em meio a uma chuva de flores atiradas pelos anjos, do lado esquerdo do carro triunfal. O poeta fica trêmulo, procura Virgílio, que já não está mais junto dele, e chora. Beatriz então dirige-se a ele rispidamente. Envergonhado, Dante abaixa a cabeça, mas logo ouve os anjos entoarem um salmo, que o acalma. Mas Beatriz replica, narrando aos anjos a culpa do poeta. Arremata dizendo-lhes que ali no purgatório só bebe as águas do lete e aquele que chora suas culpas. Quando surgiu a ursa maior no primeiro céu, onde não há aurora ou crepúsculo, tampouco o véu que esconda as culpas, que ali no paraíso terrestre fazia cada um conhecer seu dever, como faz a constelação do ursa menor, que guia o timão do barqueiro até o porto, os sete candelabros pararam. Os anciãos, que vinham primeiro entre o grifo e os candelabros, erguaram a cabeça em direção ao carro, guiados pela paz que almejam. Um deles, como num cântico dos cânticos, gritou três vezes, vendo o Líbano, esposa minha, e foi logo acompanhado pelos demais, tal qual farão os bem-aventurados, no dia do juízo universal, erguendo-se prontamente de seus túmulos e dando aleluia rever em seus corpos. Assim a voz do venerável ancião se elevaram todos, ministros e mensageiros da vida eterna, em direção ao carro. 235 diziam, Benedictus que venisse, e, atirando flores do alto em volta deles próprios. 236. Prosseguiam, Manibus, Or, Date e Lilia Plenis. 237. O dia começava com o oriente rosa e o lado oposto adornado de um sereno azul celeste. A face do sol surgia em meio a um vaporoso véu, que permitia contemplá-lo mais tempo. Então, no centro de uma nuvem de flores, lançadas anjos, dentro e fora do carro, surge uma dama. Estava em volta a alvo véu e cingida uma guirlanda de ramos de oliveira, usando um manto verde, debaixo de uma vestirubra como uma chama. Meu espírito, embora há tanto tempo sem sua presença, estava trêmulo e arrebatado, ainda que meus olhos não a reconhecessem. Sentia a força do antigo amor, movido uma lei maior e oculta. Maum minha vista tinha sido atingida pela alta virtude que já havia me ferido ainda menino. Virei a minha esquerda, como uma criança amedrontada machucada que corre para a mãe, em busca de Virgílio para dizer-lhe, nem uma gota de sangue me restou. Sinto os vestígios da primeira chama. 238 Mas Virgílio havia partido. Virgílio, dulcíssimo pai. Virgílio, a quem confiei minha salvação. Nem tudo que Eva perdeu impediu-me de, mesmo com as faces lavadas pela neve, ver tudo obscuro, causa das lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Dante, não chores pela partida de Virgílio, não chores ainda, porque te convém chorar algo mais forte e agudo como uma espada. Como um almirante que, da poupa à proa, controla a tripulação dos barcos e a exorta a cumprir suas tarefas, ao ouvir meu nome seis e a dama, na lateral esquerda do carro, em meio ao florido e angelical véu, olhar para mim deste lado do rio. Ainda que o véu que lhe cobria a cabeça, coroada pelos ramos de Minerva, não permitisse vê-la bem, ela prosseguiu ativa e insolente, como alguém que deixa para o fim as palavras mais duras. Olha bem, sou eu, eu, Beatriz, como te dignaste a subir o monte? Não sabes que aqui o homem é feliz? Meus olhos tombaram em direção à clara água do Letis, mas, vendo-me nela, desviei-os para a relva e, envergonhado, baixei cabeça, como se sente o filho ao ser tratado respidamente pela mãe. Assim recebia, amargurado, o tom acerbo daquelas palavras. Ela calou-se, e os anjos começaram a cantar de repente, em ti, domine, esperavi, mas não foram além do pedes meus. 239. Assim como a neve entre as árvores nos apeninos, dorso da Itália, congela-se, soprada e endurecida pelos ventos vindos da eslavônia, e depois se liquefaz, gota a gota, assim que lhe sopram os ventos da África, como a vela sob ação de sua chama. Assim me sentia antes da melodia dos anjos, a qual me fez suspirar e chorar, tal o concerto de suas notas com o movimento eterno dos céus. Logo compreendi em seus doces sons a piedade de mim, parecendo dizer, ó senhora, que vos destemperás assim com ele. E o gelo que me envolvia o coração desfez-se em suspiros e lágrimas e a angústia desapertou-me do peito. Ela, ainda parada no flanco esquerdo do carro, dirigiu-se aos entes celestes que cantaram para mim, traço vós que velais eternamente os passos dados pelos homens século a século, sem que a noite ou o sono vos impeçam. Minha resposta é cuida para que aquele que chora do outro lado do rio entenda que sua dor deve ter a medida não só obra dos céus, que dirigem toda a criatura a um fim segundo a conjunção das estrelas, mas também pela graça divina, cuja chuva é precedida de vapores que estão longe de nossa vista. Ele foi virtuoso desde a juventude, de que dera provas admiravelmente. Contudo, quanto mais produtiva é a terra, mais ela se torna agreste e estéreo quando em mal cultivada ou abandonada. Algum tempo estive ao lado dele, iluminando com meus olhos de menina seu caminho em direção ao bem. Tão logo cheguei à segunda idade e vim para este mundo. Ele se afastou de mim e se deu a outra. Quando fui da carne ao espírito e mais beleza e virtude recebi, menos lhe fui, menos ainda ele me chamou. Antou maus caminhos, atrás de ilusões cujas promessas jamais se cumprem. Nem valeu rogar a Deus que lhe inspirasse, fossem sonhos ou outras intervenções, nem mesmo isso o curou. Caíra tão baixo que todos os bons meios para isso eram insuficientes, a não ser colocá-lo diante das almas perdidas. Isso, então, fui até o limbo, o vestíbulo de inferno, e roguei a Virgílio, em lágrimas, que o conduzisse até aqui. O sagrado ato divino seria quebrado ao que se ele atravessasse o leite e sorvesse sua água sem que se arrependesse muito. Com muitas lágrimas, ponto 100 xxxx. Beatriz volta a dirigir palavras duras a Dante e o exorta a confessar-se. O poeta o faz brevemente, e ela prossegue detalhando suas culpas, a forma como ele se desviou do caminho do bem, indo atrás de bens ilusórios. Em seguida, Matelda afunda a cabeça de Dante no leites, fazendo-o beber de suas águas. Depois, as damas que representam as virtudes cardeais o levam até próximo de Beatriz para que ele contemple os olhos de sua senhora. Fim. As damas que fazem às vezes das três virtudes teologais pedem a Beatriz que deixe Dante ver seu rosto. Ó tu que estás do outro lado do rio sagrado, sem hesitar, volta a dirigir suas palavras para mim, agudas como a ponta de uma espada, cujo fio já sentir amargo quando se dirigir aos anjos. Diz, diz se isso não é verdade, essa grave acusação tem de ser seguida à tua confissão. Sentia-me confuso a ponto de perder a voz, que morria antes de chegar aos lábios. Impaciente, Beatriz disse, traço no que estás pensando. Responde-me, pois as tristes lembranças de tuas culpas ainda não foram apagadas pelas águas do leite. Confusão e medo misturados lançaram-me da boca para fora um freiocho sim, o qual para ser entendido precisou ser lido em meus lábios. Da mesma forma que a flecha disparada pela besta cujos arco e corda romperam-se antes do tempo atinge sem força seu alvo, assim prorromperam minhas duras recordações, entre lágrimas e suspiros, puxadas um fiapo de voz. Então, ela disse, entre os desejos inspirados mim para amares o bem, ao qual deves aspirar entre todas as coisas, que fosses atravessaste ou que grilhões encontraste, para que deixasses de ir adiante, despido de toda esperança, e que facilidades ou vantagens viste nos outros bens para que os ansiasses mais do que aquele. depois de soltar um suspiro amargo, com muito custo minha voz atravessou-me os lábios e, chorando, disse, traço dirigir meus passos para as coisas imediatas e ilusoras desde que teu rosto escondeu-se de mim. E ela, traço se calasses ou negasses isso que confessaste não seria menos notória a tua culpa, pois o juiz aqui tudo sabe. Mas quando prorrompe da própria boca do culpado a acusação do pecado, aqui na nossa corte tolhe-se parte da sua ponto. Todavia, para que sintas vergonha de teus erros e para que da outra vez que ouvires o canto das sereias sejas mais forte, larga a causa de teu choro e escuta como minha morte deveria ter te levado outro caminho. Nunca pois eu ou a natureza te mostraram prazer maior que a beleza ou nada a meus membros quando vivo e que agora se decompõem embaixo da terra. Se tal beleza faltou-te depois de minha morte, que coisa mortal deveria então te seduzir? Mesmo ao sofrer este primeiro golpe das coisas falazes devias ter te erguido em minha direção, que não era como essas outras coisas ilusórias. Não devias ter batido asas no chão à espera de mais golpes ou de outras moças ou mais novidades de gozo efêmero. Assim se deixam golpear os passarinhos novos, mas nem seta nem redes apanham os mais crescidos. Igual aquelas crianças envergonhadas que olham para o chão, não abrem a boca, só escutam, reconhecendo e arrependidas dos seus erros. Estava eu, quando ela disse, quando que ouvires doerte, levanta o rosto, pois olhando-me teu sofrimento será maior. O robusto carvalho resiste menos ao vento do norte, ou daquele que vem da África, terra de jarba, do que eu resisti a erguer o queixo ao comando de Beatriz. Quando se referiu ao meu rosto pela barba, percebi a ironia do argumento, e quando olhei para o alto seis que os anjos haviam parado de lançar flores, e, com a visão ainda perturbada, alcancei Beatriz voltada para o grifo, que em um só corpo guarda duas criaturas. Mesmo sob o véu e longe, na outra margem, ela parecia-me mais bela que a Beatriz antiga, e mais ainda do que as outras mulheres do tempo dela. O arrependimento queimava-me como ortiga, e sentia-me mais inimigo ainda de todas as coisas que me afastaram do seu amor. Reconhecer tudo isso dilacerou meu coração, de modo que caí, vencido e sem sentido. A razão disso sabe quem me pôs assim. Depois, quando retomei os sentidos, Matelda estava sobre mim, dizendo, traço seguro em mim, seguro em mim. Vi-me emergido no rio até o pescoço, pelo curso do qual ela me puxava suavemente como a uma pequena embarcação. Quando me aproximei da outra margem, ouvi o Asperges 1240 cantado tão docemente que me é difícil recordá-lo, muito menos escrevê-lo. A bela dama me tomou pelos braços, segurou minha cabeça e a emergiu no rio até o ponto em que pudesse engolir a água. Então tirou-me dali e ainda molhado me levou para dançar com as quatro belas damas, as quais me puseram no centro, rodeado pelos seus braços. Aqui somos ninfas, no céu somos estrelas. Antes que Beatriz descesse ao mundo, disseram-nos para sermos tuas servas. Nós te guiaremos até os olhos dela e tu poderás ver a beatífica luz que eles têm. Mas antes as três damas 241 ali educarão os teus, e os farão mirá-los profundamente. Assim começaram a cantar e depois levaram-me até próximo ao grifo, onde Beatriz estava voltada para nós. Disseram, então, Trácio não poupes teu olhar, pois estás diante daqueles olhos de esmeralda que um dia lhe encrustaram o amor. Milhares de desejos acenderam a chama quente daqueles olhos reluzentes que só o grifo miravam. Como o sol refletido no espelho, eu via a fera dentro dos olhos dela, ora como leão, ora como ága. Pensa, leitor, como me admirava ver o grifo imóvel, sempre igual a si mesmo, mas transformando-se dentro dos olhos de minha senhora. Enquanto repleta de estupor e alegria minha alma degustava daquele alimento que, uma vez saciado, mais sede dá, as três damas se puseram à frente, dançando ao som de um ritmo angelical, demonstrando serem, nesses atos, de uma ordenação superior. Vira, Beatriz, vira teus divinos olhos, era o que cantavam, para o fiel que moveu tantos passos até aqui para ver-te, concede a graça de descerrar teus lábios para ele, de modo que tua outra beleza, ainda escondida, ele veja. Ó esplendor da viva luz eterna, quem que sob a sombra do Parnaso empalideceu e bebeu em suas fontes, cuja mente não escureceu, tentaria mostrar-te como apareceste a mim, quando tiraste o véu naquele céu harmonioso. 132 Dante contempla Beatriz, mas logo é chamado pelas três damas, as virtudes teologais, que o fizeram desviar o olhar. Vê o cortejo parar em frente à árvore da ciência do bem e do mal, sem flores, folhas e freuto, cuja copa cresce à medida que avança para o alto. O grifo leva o carro até ela, e suas folhas, flores e freutos voltam a crescer. Em seguida, Dante adormece e quando desperta vê Beatriz sentada em suas raízes. Ela pede-lhe que escreva, quando retornar, aquilo que irá revelar-lhe. Uma água ataca a árvore, em seguida uma raposa salta de dentro do carro e, espantada Beatriz, a ave volta e larga apenas dentro do carro, debaixo do qual surge um dragão que, com a cauda, arrebenta seu piso. O carro se transforma em um monstro sobre o qual pontificam uma puta e um gigante. Meus olhos estavam tão fixos e empenhados em saciar uma década de anseios que eu me desligara dos outros sentidos. Era como se houvesse entre eles um muro de indiferença, a força daquele riso celestial, que me arrastava em sua antiga rede. Mas voltei meu rosto abruptamente à esquerda ao ser chamado pelas três divinas damas, traço basta deste olhar. E aquela visão difusa que permanece depois de olhar para o sol intenso deixou-me temporariamente sem enxergar. Mas logo que recuperei um pouco a visão, digo pouco o respeito ao luminoso objeto de que a força me desviei traço. Seis o glorioso cortejo virar à direita e caminhar em direção ao sol atrás das sete luzes do candelabro. Tal como uma fileira de soldados portando escudos manobra para salvar-se e recua seguindo o estandarte, evitando debandar-se. Aquela milícia do reino celeste assim ajuou antes que o carro se movesse. Então as damas colocaram-se em torno das rodas e o grifo moveu o abençoado o carro sem mexer uma sequer. Matelda, Estácio e eu seguíamos embrenhando-nos pela selva, desabitada causa daquela que cedeu à serpente. Ouvíamos uma harmonia angelical que ritmava os passos. Já havíamos andado talvez o percurso que uma flecha atirada três vezes percorre. quando Beatriz desceu do carro ouvi murmurar em Adão e, em seguida, seis todos cercarem uma árvore sem folhas, freutos e floração. Sua copa, maior à medida que se elevava, seria admirada na Índia a sua altura. Bendito sejas tu, grifo, não tocares teu bico nesta árvore de doces freutos, que rói as entranhas de quem os come, gritaram todos os que estavam em volta da imensa árvore, a que o duplo animal respondeu. Assim se conserva a semente de toda a justiça. Então ele apanhou o timão que havia largado e levou o carro até o pé da árvore espolhada e prendeu-a ela num galho. Como as árvores da terra que entumecem e renovam sua cor, quando desce a rútil a luz da primavera misturada àquela que irradia depois da constelação de peixes, antes que o sol fustigue seus cavalos para a próxima constelação, assim se renovou aquela que aqui se desfolhara, fazendo brotar flores entre o rosa e o violeta em seus ramos. Não entendi o canto que ouvia, pois nunca ouvi um assim na terra. Tampouco consegui ouvi-lo até o fim. Se pudesse retratar como os olhos de Argos fecharam-se ao ouvir a história de Siringa 242, algo que lhe custou muito caro. Como um pintor tendo à frente o seu modelo, eu descreveria como adormeci, mas creio que outro poderá fazê-lo, se o quiser. Passo logo para o momento em que um fulgor rasgou-me o véu do sono e fez-me levantar em um salto. Imediatamente ouvi me chamarem. Que fazes? Levanta! Como quem vê a macieira florida cujos freutos os anjos anseiam nas eternas núpcias do reino dos céus ou lembra dos apóstolos Pedro, João e Tiago sendo conduzidos e vencidos e depois voltando a ser a palavra de Cristo, que desperta os sonos mais profundos e vê tanto Moisés quanto Elias dispersarem-se de sua escola e o mestre mudar o manto. Assim despertei e seis aquela pia dama sobre mim, a mesma que conduzir a minha ao longo do rio. Tomado pela dúvida disse Traço onde está Beatriz e Matelda Traço vê Ela ali debaixo da copa que renovou suas folhas sentada em suas raízes vê quem está ao redor dela atrás do grifo vão os outros duzentos e quarenta e três entoando aos seus um canto mais doce e profundo. E se Matelda continuar a falar não sei dizer pois passar a olhar para aquela que me fora vedado ouvir mais estava sozinha sobre a terra mais pura guardando o carro que o vira preso ao grifo as sete ninfas formavam um círculo à sua volta como um claustro com as luzes nas mãos em columes até mesmo dos ventos aquilão e austro duzentos e quarenta e quatro ficarás pouco tempo aqui e em breve estarás comigo como cidadão eterno daquela Roma onde Cristo é romano duzentos e quarenta e cinco mas para o bem do mundo que vive mal presta atenção no carro duzentos e quarenta e seis e aquilo que vires escreve quando retornares para lá assim falou Beatriz e eu que obedeço a todos seus comandos dirigi olhos e mente para onde ela quis voando mais rápido que um raio em meio à tempestade uma águia precipitou-se em direção à árvore dilacerando-lhe o tronco derrubando-lhe folhas e flores feriu o carro com tanta força que lhe balançou como um navio na borrasca que ora levado a balavento pelas ondas ora solta vento depois cês saltar uma famélica raposa de dentro do carro triunfal mas castigando as suas culpas Beatriz pôs uma gérrimo animal para correr que assim o fez o quanto podiam suas forças logo depois pelo mesmo caminho que viera a águia desce até o interior do carro e deixa cair ali muitas penas então uma voz marcada pela dor mais funda sou dos céus traço-o na vezinha minha de quanto mal estás carregada depois abriu a terra debaixo das duas rodas e cês sair dela um dragão cuja cauda ferrou o carro como uma vespa que arranca o ferrão ele contraiu a cauda maligna e no fundo do carro algo se partiu como brota a grama num solo fértil o que restou dele foi recoberto das rodas antemão penas oferecidas talvez com boa intenção tudo isso mais rápido que um suspiro assim transformado brotaram do alto do edifício santo três cabeças e mais quatro uma em cada canto do carro as primeiras tinham conos como bois mas as outras quatro só um na testa monstro como aquele com sete cabeças eu jamais vira firme como uma rocha no clume de um monte uma puta sentara-se sobre ele libertina olhando em torno de forma impudica e para que ninguém atirasse dali seis as suas costas um gigante que a beijava de quando em quando 247 e porque aquela mulher me encarou com seus olhos cúpidos e volúveis seu feroz amante a castigou da cabeça aos pés depois tomada pelo ciúme e ódio deu um tranco no carro e o arrastou floresta adentro a qual me serviu de escudo a puta e ao inopinado monstro 133 Beatriz escuta setidão mas entuarem o salmo 79 mas logo volta a falar pede que Dante ande mais rápido para poder ouvi-la melhor trava um rápido diálogo com ela e depois conta ao poeta que em breve vira um enviado de Deus para matar a puta e o gigante em seguida explica Dante que ele tem dificuldades para entender o que ela fala porque está limitado pelos ensinamentos de sua escola filosófica Beatriz então pede que Matel dê-lhe a água do eu noé que o renove e deixe-o pronto para subir ao paraíso do semente as sete dão mas começaram salmo de ar o Deus veneram tientes 248 em lágrimas ora entuavam quatro delas ora três Beatriz pi suspirando as escutava muito pálida quase como Maria ao pé da cruz mas logo as virgens deram a deixa para Beatriz falar ela ergueu-se e agora rubra como fogo respondeu traço modicum et non videbitisme et terum minhas diletas irmãs modicum et vos videbitisme 249 em seguida dispôs as sete damas a sua frente e com leve aceno apenas nos pôs eu Matel de Estácio a seguir atrás dela assim íamos quando não havíamos dado dez passos creio fulminou-me com seus olhos e disse-me serenamente traço anda mais rápido de modo que possas me escutar quando eu falar contigo aproximei-me como ela pediu e como era meu dever nisso ela me disse irmão que não me perguntas algo agora que estás aqui comigo como aqueles que de tão reverentes a seu mestre mal conseguem-lhe falar pois a voz custa-lhes a sair assim com voz sumida comecei minha senhora conheceis minhas demandas e isso me basta e ela traço quero que te libertes do medo e da vergonha e não fales mais como quem está sonhando saiba que o carro que o dragão rompeu já foi e não é mais 250 mas que os culpados disso saibam que a vingança de Deus não se abranda com pratos de sopa 251 a águia que largou as penas no carro que se transformou em monstro e tornou-se presa do gigante não ficará sem herdeiros muito tempo prevejo isso revelo-te a breve chegada das estrelas que livres de qualquer impedimento ou obstáculo darão aso para um enviado de Deus um DXV 252 assassinar a ladra e o gigante seu cúmplice e delinquente talvez essa minha narrativa obscura semelhante às de Temes e da Esfinge Tebana pouco te persuada pois se fecha a compreensão mas logo os fatos serão esclarecidos pelas naiodes que solucionaram um grande enigma sem prejudicar rebanhos ou plantações 253 anota essas palavras tal como as te digo e leva-as aos homens cujo viver é uma corrida para a morte e lembra quando lhes escrever que viste a árvore do saber duas vezes derrubada quem a derruba ou estraçalha blasfeme e ofende a Deus que a criou santa tão somente para uso seu mordeu seu freuto Adão penou no limbo mais de cinco séculos à espera daquele que o puniu 254 indolente é teu engenho se não percebeste a razão de esta árvore ser tão alta e ter a imensa copa invertida se teu pensamento não se deixasse calcificar como fazem as águas do rio Elsa ou seduzir-se a ponto de tingir a moreira de sangue como fez Piramo reconhecerias só essas evidências a justiça de Deus que vetou qualquer um de tocá-la mas se teu intelecto petrificou se escureceu seu ofuscado pela luz das minhas palavras desejo que as leve dentro de ti se não esculpidas ao menos pinceladas da mesma forma que o peregrino volta com o cajado ornado de palmas e eu assim como fica gravada nascer a figura do cinete impressa nela tuas palavras gravaram-se na minha mente mas que tuas tão desejadas palavras voam tão longe de minha compreensão da qual mais se afastam quanto mais elas procura para que saibas disse ela que a escola que seguiste não pode acompanhar minhas palavras e para veres que teu caminho é tão distante da via divina quanto é a terra do céu mais distante respondi-lhe então traço não me recordo de ter me distanciado de ti nem sinto remorso causa disso ela respondeu sorrindo não te recordo porque acabaste de beber da água do leite mas se onde há fumaça há fogo aqui este teu esquecimento deixa clara tua culpa mas daqui em diante usarei palavras mais simples já que teu intelecto ainda não as consegue compreender bem o som mais brilhante e aparentemente mais lento percorria no céu a curva do meio dia e mudava de posição dependendo de onde se olhava para ele neste instante as sete damas pararam como para um guia frente de sua gente ao ver algo novo ou sinais dele nas freanjas de uma sombra plácida como aquela que nos alpes sob folhas verdes e ramos escuros cobre os seus regatos a frente delas pareceu-me ver o eu freates e o tigre ambos saindo da mesma nascente e distanciando-se um do outro amigável e preguiçosamente ó luz ó glória dos homens que água esta que brota do mesmo ponto e depois reparte-se cada vez mais a esse pedido Beatriz me respondeu assim pergunta a Matilda e a bela dama me respondeu como alguém que se livra de uma obrigação já te falei sobre essas coisas e tenho certeza de que as águas do leite não te fizeram esquecê-las Beatriz disse em seguida talvez o que viu ou ouviu a que tenha-lhe privado parte da memória obscurecendo-lhe a mente mas viu eu não é que adiante corre e conduz e o até lá como faz e sempre Matilda e reviva a virtude que lhe parece escapar como alma gentil que não hesita em atender o desejo de alguém logo me pegou nas mãos e graciosamente falou a Estácio traço vem com a gente se eu tivesse caro leitor mais espaço do que tenho aqui para escrever descreveria mais ainda que só em parte a água que Alice bebi da qual jamais se sacia mas como meus versos já encheram todas as folhas destinadas a este canto minha arte freiei a mim não me deixa ir adiante tal como folhas novas que se renovam na freia onde revigorada voltei da santíssima água do eu não é refeito puro e disposto a subir até as estrelas ponto e aniotas cento e três no original piche filhas do rei da tsalha desafiaram as musas no canto mas foram vencidas caliope que as transformou em pegas pássaros comuns na Europa cento e quatro Adão e Eva Dante olha para o lado da montanha do purgatório onde vê na verdade segundo os comentadores as luzes que representam as quatro virtudes cardinais prudência justiça fortaleza e a temperança cento e cinco trata-se do político romano Márcio Posse Catão da Útica que se suicidou negar-se a viver sob o governo de Júlio César a quem considerava um tirano para Dante simbolizava o homem justo defensor da república romana que preferiu a morte a viver sem liberdade o poeta latino lucano que também se matou o inclui no seu poema épico Farsalha em que narra a guerra civil romana desencadeada pela rivalidade entre os generais Júlio César e Pompeu Dante colocou Lucano junto com os poetas pagãos no limbo 106 os sete terraços ou degraus no purgatório 107 para Dante a terra é uma esfera imóvel formada dois hemisférios norte onde vivem os homens e sul onde só há o mar e a montanha do purgatório no centro do primeiro está Jerusalém e em seus extremos estão o rio Ganges no oriente e as colunas de Hércules no ocidente no segundo hemisfério a centésimo octogésimo de Jerusalém está a montanha do purgatório rodeada do mar que cobre toda essa metade da terra temporalmente há 12 horas de diferença se amanhã em Jerusalém e em meio dia no purgatório no Ganges é noite porque está no oriente onde está a constelação de Libra a balança 108 Salmos 114 quando Israel saiu do Egito 109 o rei Manfredo da Sicília foi excomungado mas conseguiu o perdão de Deus ao se arrepender na hora de sua morte apesar disso é obrigado a ficar 30 anos para cada ano que ficou excomungado no antepurgatório mas esse tempo pode ser abreviado se os vivos orarem ele 110 como estão no hemisfério austral o sol gira ao contrário do que ocorre no outro hemisfério onde desloca-se para a direita 111 indica o norte para onde o sol se punha 112 estrelas da constelação de gêmeos 113 filho de Apolo Deus do sol Faetonte rouba o carro com que o pai levava o astro pelo céu em suas jornadas diárias sem saber guiá-lo o filho de Apolo provoca incêndios e desastres onde passa esse episódio é narrado no livro Metamorfoses de Ovidio 114 rei de Nápoles 115 Pia de Ptolomei nascida em Sene e morta em Marema provavelmente assassinada pelo marido Nelupano Xexi 116 Benincasa da Caterina decapitado num tribunal em Roma 117 o guibelino Guxo de Italati 118 Pierre da Labroxia foi acusado injustamente um ato que não cometeu e enforcado isso 119 membros da igreja 120 deveria dar a César o César de Sassela tradução de Augusto de Campos 121 Henrique o Gordo rei de Navarra 122 o Narizinho e o Nazeto era o rei Felipe III da Freiança que a governou no terço final do século XIII 123 o corpo lento é a Pedro III de Aragão e o outro é Carlos I de Anjo 124 Guilherme VII Marquês de Monferrato 125 Cântico da Compieta oração que se fez no final do dia 126 Aurora apaixonada Titão irmão de Primo Traço o raptou e casou-se com ele pediu aos deuses que concedessem a imortalidade a ele 127 enquanto o Sol nascia no outro polo no hemisfério norte ali na antessala do purgatório era noite 128 conta o vídeo nas metamorfoses que Filomeno e Progne foram transformadas em Andorim e Rochinol 129 Belíssimo Ganymedes foi raptado no alto do monte da Júpiter metamorfoseado em Águia levado ao Olimpo Ganymedes tornou-se copeiro dos deuses 130 Metelo cuidava do tesouro da República Romana cujo cofreio ficava na rocha tarpeia César o afastou quando se tornou imperador 131 Maria mãe de Jesus 132 a expressão latina etiansila de e quer dizer eis a serva de Deus a cena esculpida na parede do primeiro terraço do purgatório é a da anunciação quando o anjo Gabriel se dirige a Maria mãe de Jesus para anunciar a chegada de Cristo 133 as representações são tão reais que Dante não se sabe se ouve ou sente a música e os odores desenhados nas rochas 134 o primeiro é o bolognese Guido Guinicelli o outro é Guido Cavalcanti Florentino nascido em 1255 aproximadamente o terceiro segundo alguns comentadores seria o próprio Dante 135 Oderezi está se referindo ao exílio de Dante 136 Apolo 137 a torre de Babel 138 filho de Anfiaral 139 ela cortou a cabeça de Ciro rei persa e a emergiu numa bacia cheia de sangue 140 com este gesto o anjo lhe apaga o pé da soberba um dos sete pé gravados na sua freonte como se lê no canto 9 141 latim felizes os pobres de espírito ou abençoados os pobres de espírito 142 latim eles não têm vinho disse Maria Jesus nas bodas de Canaã Cristo então transformou água em vinho 143 onde o anjo apaga os pé que leva na freonte 144 colidiva ao deusa entre Siena e Florença 145 refere-se a um provérbio popular na Lombardia que chama os três últimos dias do inverno que são muito freios de os dias do meuro este teria dito após alguns dias de pouco freio em janeiro que não temia este mês 146 em Siena seus habitantes esperaram em freio diferamente a construção de um porto em Talamone um pântano assim como procuraram antes um suposto rio subterrâneo o Diana os almirantes representam os comandantes que imaginaram aportar suas freiotas ali mas morreram de malária 147 são as almas de Guido Deu Duque e Rineri da Calboli respectivamente 148 neto de Rineri trata-se de Fuseri de Calboli potentada em Florença que levou à frente a vingança dos negros contra os brancos 149 fala de Caim dirigida a Javé Gênesis 4 14 depois de ter matado Abel 150 Guido Deu Duque 151 Palavras de Maria Jesus 152 Conta-se nas metamorfoses de Ovidio que Netuno e Atena brigaram para que seus nomes fossem adotados pelos gregos 153 São Estefano um dos primeiros mártires da igreja foi apedrejado em Jerusalém em volta do ano 35 154 No original o termo é moderno fluodeu moderno uso 155 O tema da corrupção tratado Guido Deu Duque 156 Imagem tirada do Levítico e do Deuteronimo que prescrevem a alimentação apenas de animais que têm as patas divididas em dois lóbulos Imagem que segundo comentadores representa a divisão entre bem e mal 157 Procni foi transformada em Roussinol ao ter matado o filho levada pelo ódio contra Tereu seu marido o crucificado é o Persamã que quis castigar Mardokeu e os hebreus mas foi impedido Esther esposa de Assuero que descobriu seu plano Lavine é filha de Amata mulher do rei latino achar que Turno estava morto e que a filha se casaria com Enéas ela se enforcou 158 mais um P é apagado da fade de Dante 159 trata-se do quarto pecado o da preguiça 160 são os pecados da soberba da inveja e da ira de acordo com as formulações de São Tomás de Aquino ponto 161 são a vareza a gula e a luxúria o amor pelas coisas terrenas 162 estes outros são os epicuristas 163 Alberto Delas Cala morreu em 1301 portanto depois do tempo em que a comédia é narrada 1300 nomeou o filho Giuseppe manco e pobre intelectualmente segundo Dante 164 acreditava-se que o planeta Saturno era um dos responsáveis pelo clima freio 165 a fonte de Dante é a que parece segundo Burzi ser Cícero pois tudo indica que o Dante não teria lido a Odisseia 166 Beatica e Lugente felizes os que choram o anjo está se referindo aos preguiçosos 167 não seria a sereia mas a cobiça 168 trata-se do Salmo 119 minha garganta está apegada ao pó dá-me vida pela tua palavra 169 saibas que fui sucessor de Pedro diz Adriano 5 em latim língua da igreja foi papa de 11 de julho a 18 de agosto de 1276 pertencia à família Lavagna de Gênova 170 nem elas se dão em casamento 171 Carlos de Anjo conquistou em 1256 os reinos de Sicília e Nápoles e segundo alguns cronistas da E teria mandado envenenar Tomás de Aquino enquanto este se dirigia ao concílio de Leão 172 Carlos de Valois irmão de Filipe o Belo 173 Carlos II filho de Carlos de Anjo 174 a Virgem Maria 175 Josué 7 1 176 episódios bíblicos no primeiro Safira e Ananias retém parte do dinheiro da venda de seus bens destinada aos apóstolos no segundo um ministro sírio é castigado Deus ter roubado o tesouro do templo de Jerusalém 177 episódio contado no canto 3 da Eneida Polidoro filho de Priamo estava sob a proteção de Polinestro rei da Trácia quando este o matou o rei matou Polidoro para roubar-lhe o tesouro que guardava consigo Marco Licínio Crasso político general romano conhecido sua riqueza foi morto ouro diz rei parta em 53 antes de Cristo para escarnecer dele colaram ouro em sua boca 178 Apolo e Diana o sol e a lua respectivamente segundo se conta nas metamorfoses de Ovidio 179 latim glória a Deus no mais alto dos céus 180 episódio narrado no evangelho de Lucas quando um anjo anuncia a vinda de Cristo 181 palavras de Jesus quando aparece aos apóstolos 182 íris filha de tomante de Electra 183 o poeta latino estácio escreveu até Baide e a incompleta Aquileida entre outras obras 184 palavras de São Mateus beatique usurium chetis tion 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 cunium e psi satura buntur 185 a que não obrigas tus corações dos mortais ó maldita fome de ouro tradução de Tassilo os pauding dos famosos versos do canto 3 da Eneida que não mortalia pector cogis auris sacra famis 186 verso das bucólicas de Virgílio 187 Isifili 188 personagens da Quileida de Estácio 189 parte do Salmo 51 ó senhor abre os meus lábios e minha língua anunciará teu louvor 190 erisitão lê-se nas metamorfoses de Ovidio foi punido ser exodeméter ter penetrado em um bosque sagrado condenado a uma fome insaciável acabou devorando os próprios membros 191 conta-se que isso se deu durante o assalto a Jerusalém comandado pelo imperador romano Tito em 70 depois de Cristo 192 homem e italiano segundo uma crença medieval via-se no rosto dos homens a palavra homo inscrita ali Deus quando os criara 193 ele palavra hebraica que significa meu Deus início da sentença dita a Jesus quando estava na cruz meu Deus meu Deus que me abandonaste 194 refere-se a Florença 195 o Papa Martinho 4 que antes havia sido tesoureiro da Catedral de Tours 196 tradução de Décio Pignatari dos versos escritos para Beatriz em Vida Nova 197 o coração 198 com um estilo mais intelectualizante e formal Jacob e Huguetton eram poetas da corte de Federico II o doce estilo no ouvirá adotar outras premissas entre elas a ideia de que a poesia deve expressar-se com uma linguagem mais espontânea no extremo oposto do raciocínio escolástico além de Dante Guido Guinizeli Guido Cavalcanti Sino da Pistoia entre outros foram os expoentes desse doce estilo novo 199 centauros glosos embriagados que tentaram violar as mulheres durante as núpcias de Pirito ou Hipodâmia boa parte deles mortos Teseu e Pirito Gedeão não levou consigo os hebreus que beberam água com as mãos ao pé do Jeoboé 200 de Virgílio ponto 201 são os órgãos sexuais masculino e feminino 202 Deus misericordioso forma com que se iniciava o hino do breviário pela manhã foi modificado em 1631 203 não conheço o homem palavras de Maria dirigidas ao anjo da anunciação 204 ninfa seduzida Júpiter e se expulsa dos bosques de Ana 205 filha de Minós Pasifá entrou numa vaca de madeira para que um touro a penetrasse 206 trata-se do suma e Deus clemente aí 207 a sodomia os próprios soldados o chamaram assim sua relação com o reino e comedes da betina 208 Pasifá mencionada mais acima 209 poeta bolonhas da escola do doce estilo novo é citado Dante no convívio na vita nova na primeira obra é chamado de nobre na segunda de sábio 210 episódio da tebaida de estácio e Zifil abandonou o filho de Licurgo na fonte A criança morreu ali e mordida uma serpente A mulher foi condenada à morte mas antes de a ser aplicada foi salva pelos filhos que atacaram soldados e carrasco para libertarem-na 211 em italiano ser uma antonomasia célebre para referir-se a Arnault Daniel poeta provençal 212 seria o poeta provençal Guerault de Bornell morto em 1220 citado Dante em vida nova 213 o paraíso 214 versos escritos em provençal no original todo trecho em itálico é a tradução de Augusto de Campos 215 felizes os puros de coração 216 vinde benditos de meu pai palavras que Cristo dirá no juízo final aos escolhidos para viverem no paraíso 217 segundo Gênesis Lia e Raquel foram mulheres de Jacó 218 colhendo flores como Lia ou sentado admirando-se como Raquel como Dante vir em seu sonho a primeira representando a vida ativa a segunda a contemplativa 219 Porto de Ravena 220 trata-se de Matelda cujo nome só será revelado no próximo canto 221 Dante refere-se ao episódio narrado nas metamorfoses de Ovidio o rapto da jovem e bela proserpe na Plutão enquanto ela colhia flores no bosque de Rena na Sicília 222 Salmo 92 pois tu me alegras com teus atos Yahweh 223 Salmo 32 feliz aquele cuja ofensa é absolvida vírgula barra cujo pecado é coberto 224 o Helicom é o monte na região da Beócia consagrado às musas pelos gregos e Urânia a musa da astronomia ponto 225 exclamação que significa glória 226 canto dirigido a Nossa Senhora Mãe de Jesus 227 pastor de sem olhos encarregado de vigiá-lo transformado em vaca era foi morto Hermes 228 Ezequiel 1 4 13 229 animal mitológico com corpo de leão e cabeça e asas de ága 230 trata-se do mito faetonte filho de elio que pede para guiar o carro do pai no céu desgovernado o sol assola a terra a qual pede ajuda a Zeus que o destrói 231 representam as virtudes teologais caridade esperança e fé 232 as quatro virtudes cardeais prudência justiça fortaleza e temperança 233 segundo comentadores seriam são lucas que foi médico e são paulo cuja espada era a palavra de deus 234 de acordo com alguns autores seriam os apóstolos tiago pedro joão e judas o último seria o autor do apocalipse 235 trecho em latim ad vocentant e senis 236 trecho do salmo 118 25 bendito esto que vens o bendito o que vem em nome de ao e como está na bíblia de jerusalém 1985 p 1082 saudação incorporada ao dia de ramos 237 versos do sexto livro da eneida de virgílio as fontes dão como o verso 883 ou 884 manuel odorico mendes o verteu no 921 daime as mancheias lírios daime rosas 238 dante inclui e traduz o verso 23 do livro 4 da eneida agnosco verteris vestigia flamai cuja tradução aqui é de odorico mendes que aparece no verso 25 239 salmo 30 1 9 Yahweh eu me abrigo e te firmaste meus pés em lugar espaçoso 240 purifica-me nono verso do miserere salmo 50 241 as três damas vistas antes símbolos das três virtudes teologais caridade esperança e fé 242 episódio já mencionado dante no qual Argus cuida de Io a pedido de Zeus ele é enganado Hermes que lhe conta a história de Siringa e o mata a pedido de Hera 243 os 24 senhores os 4 animais e os 7 anciãos segundo Falani Magi e Zenaro em Dante Tutiliopere 244 ventos que anunciam na Bíblia cataclismos acontecimentos hostis ou mesmo o advento de seres infernais como em Isaías e Ezequiel 245 Roma neste passo é o paraíso 246 segundo comentadores o carro representa a igreja 247 segundo comentadores a puta seria a igreja de Roma sobre os papados de Bonifácio 8 é Clemente 5 e o gigante seria Felipe o belo rei da freiança 248 Salmos 79 1 ó Deus as nações invadiram 249 trecho do evangelho segundo São João um pouco de tempo e já não me vereis mas um pouco ainda e me vereis 250 trata da igreja e dos papas criticados Dante 251 na idade média dizia-se que se um assassino tomasse sopa nove dias sobre o túmulo de sua vítima não sofreria a vingança dos parentes dela 252 remetem aos números romanos 500 10 e 5 que seria o anagrama da palavra latina dux líder chefe 253 referência à história de Édipo que solucionou o enigma da esfinge tebana o que a levou à morte Temes para se vingar divastou Tebas 254 Cristo que reparou o pecado de Adão